Capítulo 7 A primeira coisa que nota é o cheiro. Couro, madeira, cera com uma leve essência cítrica. É muito agradável e a iluminação é suave, sutil. Na verdade, não consigo ver de onde vem, mas está em toda a volta da corneja do teto e emite uma luz acolhedora. As paredes e o teto são de um tom de vermelho escuro bem fechado, dando ao quarto espaçoso uma sensação de aconchego e o chão é de madeira muito antiga, invernizada. Há uma grande estrutura de madeira em forma de X presa à parede em frente à porta. É feita de mogno muito polido e tem algemas pendendo das quatro pontas. Acima do X, há uma ampla grade de ferro pendurada no teto de no mínimo dois metros quadrados e meio, da qual pende todo tipo de corda, corrente e grilhões reluzentes. Junto à porta, duas varas polidas e ricamente entalhadas que lembram balaústres, porém mais longas. Estão presas à parede como paus de cortina e delas pende uma impressionante variedade de pás, varinhas, chicotes de montaria e divertidos objetos emplumados. Ao lado da porta, há uma sólida cômoda em mogno, cujas gavetas são estreitas como se planejadas para conter espécimes num antigo museu. Pergunto-me rapidamente o que elas realmente contêm. Será que quero saber? No fundo, fica um banco estofado de couro vinho e preso à parede ao lado dele está uma estante de madeira polida que parece um porta-tacos de bilhar, porém, de perto, vê-se que guarda bengalas de vários comprimentos e larguras. Há uma robusta mesa, de 1,80 m no comprimento do canto oposto, em madeira polida com pernas intrincadamente entalhadas e, sob ela, dois tamboretes formando um conjunto. Mas o que domina o quarto é a cama. É maior do que o tamanho quinsais, com quatro colunas e entalhes em estilo rococó e docel plano. Parece do fim do século XIX. Embaixo do docel, mais correntes e algemas. Não há cobertas, só um colchão de couro vermelho e almofadas de cetim vermelho amontoadas numa extremidade. Há alguns palmos do pé da cama. Há um amplo sofá estilo Shusterfield, vermelho escuro, simplesmente largado no meio do quarto de frente para a cama. Uma arrumação estranha. Um sofá virado para a cama. Sorrio comigo mesma. Achei o sofá esquisito, quando, na verdade, é o móvel mais comum do quarto. Ergo os olhos e olho para cima. Há mosquetões por todo o teto. Há intervalos disparatados. Questionam-me vagamente para que servem. O estranho é que a madeira, as paredes escuras, a iluminação instável e o couro vermelho tornam o quarto quase suave e romântico. Sei que é tudo, menos isso. É a versão de Christian para a suavidade e romantismo. Viro-me e ele está me olhando com atenção, como sabia que estaria. Há expressão completamente inescrutável. Entro mais um pouco no quarto e ele me acompanha. O objeto de plumas me intriga. Toco nele timidamente. É de camursa, como um pequeno gato de nove caudas, só que mais felpudo e tem contas de plástico bem pequenas na ponta. Chama-se Açoite, diz Christian com a voz baixa e macia. Açoite. Hum. Acho que estou em estado de choque. Meu inconsciente desapareceu. Ficou mudo ou simplesmente caiu fulminado. Estou paralisada. Posso observar e absorver, mas não consigo articular meus sentimentos, porque estou em estado de choque. Qual é a reação apropriada à descoberta de que um amante em potencial é um completo tarado sadista ou masoquista? Medo. Sim. Esse parece ser o sentimento preponderante. Reconheço agora. Mas, por incrível que pareça, não tenho medo dele. Não acho que ele vá me machucar. Bem, não sem meu consentimento. Muitas perguntas confundem minha cabeça. Por quê? Como? Quando? Com que frequência? Quem? Vou até a cama e passo as mãos nas colunas ricamente entalhadas. São muito resistentes e o trabalho é impressionante. Diga alguma coisa, ordena Christian, a voz enganosamente macia. Você faz isso com as pessoas ou elas fazem isso com você? Ele sorri achando graça ou aliviado. As pessoas? Ele pisca duas vezes ao considerar a resposta. Faço isso com mulheres que querem que eu faça. Não entendo. Se você tem voluntárias dispostas, por que estou aqui? Porque eu quero muito, muito fazer isso com você. Ah! Engulo em seco. Por quê? Vou até o fundo da sala, bato de leve no banco estofado da altura da minha cintura e corro com os dedos pelo couro. Ele gosta de machucar mulheres. A ideia me deprime. Você é sádico? Sou o dominador. Seu olhar é abrasador, intenso. O que isso quer dizer? Pergunto. Quer dizer que quero que você se entregue espontaneamente a mim em tudo. Franço a testa para ele, tentando assimilar a ideia. Por que eu faria isso? Para me satisfazer, ele murmura, inclina a cabeça para o lado e vejo a sombra de um sorriso. Satisfazer. Ele quer que eu o satisfaça. Acho que estou boquiaberta. Satisfazer Christian Grey. E me dou conta naquele momento de que sim, é exatamente isso que eu quero fazer. Quero que ele fique absolutamente satisfeito comigo. É uma revelação. Em termos muito simples, quero que você queira me agradar, diz ele baixinho. Sua voz é hipnótica. Como? Minha boca está seca e queria ter tomado mais vinho. Tudo bem, entendo a parte do agrado, mas estou intrigada com o cenário de tortura elisabetana. Será que quero saber a resposta? Eu tenho regras e quero que você as obedeça. Elas são para o seu bem e para o meu prazer. Se seguir essas regras como eu desejo, eu a recompenso. Se não seguir, eu a castigo e você aprende. Murmura. Ele olha para o armário de bengalas ao dizer isso. E como tudo isso se encaixa? Faça um gesto mostrando o quarto todo. Isso tudo faz parte do pacote de incentivo. Recompensa e castigo. Então você se excita exercendo sua vontade sobre mim. Tudo gira em torno de conquistar sua confiança e seu respeito para você deixar que eu exerça minha vontade sobre você. Quanto mais se submeter, maior minha alegria. É uma equação muito simples. Tudo bem. E o que eu ganho com isso? Ele dá de ombros como expressão quase de quem pede desculpas. Eu. Diz simplesmente. Ai, meu Deus. Christian passa a mão no cabelo ao meu olhar. Não tem nada a perder, Anastácia. Murmura exasperado. Vamos voltar lá para baixo, onde consigo me concentrar melhor. Ver você neste quarto me distrai muito. Ele me estende a mão e agora eu hesito em pegá-la. Quem te disse que ele era perigoso? Ele estava certíssima. Como sabia? Ele é perigoso para minha saúde, porque sei que vou aceitar. E uma parte de mim não quer. Uma parte de mim quer sair correndo aos gritos desse quarto e de tudo que ele representa. Isso é demais para mim. Não vou machucar você, Anastácia. Sei que está dizendo a verdade. Dou a mão para ele e saímos do quarto. Se você vai querer fazer isso, preciso lhe mostrar uma coisa. Em vez de descer, ele vira à direita ao sair do quarto de jogos, como ele chama, e segue por um corredor. Passamos por várias portas até chegarmos à última. Do outro lado, há um quarto com uma grande cama de casal, todo branco, tudo. Mobília, paredes, roupas de cama. É asséptico e frio, mas tem uma vista deslumbrante de Seattle pela parede de vidro. Este será seu quarto. Você pode decorá-lo como quiser, ter o que quiser aqui dentro. Meu quarto? Espera que eu me mude para cá? Não consigo disfarçar o tom de pavor na minha voz. Não o tempo todo. Só, vamos dizer, de sexta à noite a domingo. Temos que conversar sobre isso tudo. Combinar. Se você quiser fazer isso. Acrescenta em tom baixo e tímido. Eu vou dormir aqui? Sim. Não com você? Não, eu já expliquei. Não durmo com ninguém, a não ser com você, quando está completamente bêbada. A voz dele é de censura. Minha boca se contrai numa linha rígida. Não consigo juntar as duas coisas. O Christian bom e solidário, que me resgata da embriaguez e me segura com delicadeza enquanto vomito em cima das azaleias, e o monstro que possui chicotes e correias num quarto especial. Onde você dorme? Meu quarto é lá embaixo. Venha, você deve estar com fome. Por mais estranho que pareça, perdi o apetite, murmuro com petulância. Você precisa comer, Anastácia. Repreendi ele, segurando minha mão e me levando para o andar de baixo. Ao chegar no imenso salão, fico profundamente inquieta. Estou à beira de um precipício e tenho que decidir se vou pular. Estou perfeitamente ciente de estar levando você para o mau caminho, Anastácia. Por isso, quero que pense com cuidado. Você deve ter algumas perguntas. Diz ele ao entrar na cozinha, soltando minha mão. Sim, tenho, mas por onde começar? Você já assinou a declaração de confidencialidade. Agora pode me perguntar o que quiser que eu respondo. Fico parada diante do balcão de café da manhã, observando-o abrir a geladeira e tirar uma bandeja com vários tipos de queijo, dois maços de folhas e uns cachos de uvas roxas. Ele coloca a bandeja na bancada e começa a cortar uma baguete francesa. Sente-se. Aponta para um dos tamburetes diante do balcão e lhe obedeço. Se vou fazer isso, tenho que me acostumar. De repente me dou conta de que ele é autoritário assim desde que o conheci. Você falou em papelada. Sim. Que tipo de papelada? Bem, além da declaração de confidencialidade, um contrato dizendo o que faremos e o que não faremos. Preciso conhecer seus limites e você precisa conhecer os meus. Isso é consensual, Anastácia. E se eu não quiser fazer isso? Tudo bem, diz ele cauteloso. Mas aí não teremos nenhum tipo de relação? Pergunto. Não. Por quê? Esse é o único tipo de relação no qual estou interessado. Por quê? Ele dá de ombros. É assim que eu sou. Como você ficou desse jeito? Porque uma pessoa é do jeito que é. Essa é uma resposta um pouco difícil. Por que uns gostam de queijo e outros odeiam? Você gosta de queijo? A senhora Jones, minha governanta, deixou isso para o jantar. Ele pega uns pratos grandes no armário e os coloca na minha frente. Estamos falando de queijo. Que merda! Quais regras tenho que seguir? Tenho todas por escrito. Vamos examiná-las depois que você tiver comido. Comida? Como posso comer agora? Eu realmente não estou com fome. Sussurro. Você vai comer? Diz ele simplesmente. Christian, dominador. Isso esclarece muita coisa. Quer mais uma taça de vinho? Sim, por favor. Ele serve o vinho em minha taça e se senta a meu lado. Dê um gole apressado. Pode se servir de comida, Anastácia. Pega um cachinho de uva. Isso eu consigo. Ele aperta os olhos. Faz tempo que você é assim? Pergunto. Sim. É fácil encontrar mulheres que queiram fazer isso? Ele ergue a sobrancelha para mim. Você ficaria espantada. Diz secamente. Então, por que eu? Eu realmente não entendo. Anastácia já lhe disse. Alguma coisa em você. Não consigo deixá-la. Ele sorri com ironia. Sou como uma mariposa atraído pela chama. Sua voz fica sombria. Quero você desesperadamente. Sobretudo agora que está mordendo o lábio de novo. Ele respira fundo e engole em seco. Meu estômago dá cambalhotas. Ele me quer. De um jeito esquisito, é verdade. Mas esse homem lindo, estranho e pervertido, me quer. Acho que você inverteu as coisas. Resmungo. Eu sou a mariposa e ele é a chama. E vou me queimar. Eu sei. Como? Não. Ainda não acendei nada. Então, acho que vou me agarrar à minha liberdade mais um pouquinho se você não se opuser. Seu olhar fica mais doce e seus lábios se repuxam no sorriso. Como quiser, senhorita Steele. Quantas mulheres? Cuspo a pergunta. Estou muito curiosa. Quinze. Oh, menos do que eu pensava. Por longos períodos de tempo? Algumas delas, sim. Já machucou alguém? Sim. Puta merda. Muito? Não. Vai me machucar? Como assim? Fisicamente você vai me machucar? Vou castigá-la quando for preciso e vai ser doloroso. Acho que estou fraca. Tomo outro gole de vinho. Isso vai me dar coragem. Já apanhou? Pergunto. Sim. Ah, isso me surpreende. Antes que eu possa questioná-lo mais sobre essa revelação, ele interrompe meu raciocínio. Vamos discutir isso no meu escritório. Quero lhe mostrar uma coisa. É difícil processar. Imaginei totalmente que teria uma noite de amor na cama desse homem e estamos negociando os termos de um pacto esquisito. Vou com ele para o escritório, uma sala ampla com outra janela do chão ao teto que dá para a varanda. Ele se senta à mesa, faz um gesto indicando a cadeira de couro, onde devo me sentar à sua frente, e me entrega um papel. Estas são as regras. Todas elas estão sujeitas a modificações. Elas fazem parte deste contrato, do qual você também pode ter uma cópia. Leia-as agora e vamos discuti-las. Regras. Obediência. A submissa obedecerá quaisquer instruções dadas pelo dominador imediatamente, sem hesitação ou reserva, e com presteza. A submissa concordará com qualquer atividade sexual que o dominador julgar adequada e prazerosa, salvo aquelas atividades que estão resumidas em limites rígidos. Apêndice 2. Ela fará isso avidamente e sem hesitação. Sono. A submissa assegurará completar o mínimo de 7 horas de sono por noite quando não estiver com o dominador. Alimentação. A submissa consumirá regularmente os alimentos previamente listados. Apêndice 4. Para conservar a saúde. A submissa não comerá nada entre as refeições, com a exceção de frutas. Roupas. Durante a vigência deste contrato, a submissa só usará roupas aprovadas pelo dominador. O dominador fornecerá à submissa um orçamento para o vestuário que a submissa deverá usar. O dominador acompanhará ad hoc a submissa nas compras de vestuário. Se o dominador solicitar, a submissa usará, durante a vigência deste contrato, quaisquer adornos solicitados pelo dominador, na presença do dominador e em qualquer outro momento que o dominador julgar adequado. Exercícios. O dominador fornecerá à submissa um personal trainer para sessões de uma hora de exercícios, quatro vezes por semana, em horário a ser combinado de comum acordo entre o personal trainer e a submissa. O personal trainer reportará ao dominador o progresso da submissa. Higiene pessoal barra limpeza. A submissa se manterá sempre limpa e depilada. A submissa visitará um salão de beleza à escolha do dominador com frequência a ser decidida pelo dominador e se submeterá aos tratamentos estéticos que o dominador julgar adequados. Segurança pessoal. A submissa não se excederá na bebida, não fumará, não fará uso de drogas recreativas, nem se colocará desnecessariamente em qualquer situação de risco. Qualidades pessoais. A submissa não se envolverá em quaisquer relações sexuais com qualquer outra pessoa, senão um dominador. A submissa se apresentará sempre de forma respeitosa e recatada. Ela deve reconhecer que seu comportamento se reflete diretamente no dominador. será responsabilizada por qualquer transgressão, delito ou má conduta incorridos quando não estiver na presença do dominador. O não cumprimento de quaisquer das regras acima resultará em punição imediata cuja natureza será determinada pelo dominador. Puta merda. Limites rígidos? Pergunto. Sim. O que você não fará, o que eu não farei. Precisamos especificar em nosso contrato. Não estou certa quanto a aceitar dinheiro para roupas. Parece errado. Remexo-me com desconforto a palavra prostituta chocalhando na cabeça. Quero gastar dinheiro com você. Deixe-me presenteá-la com algumas roupas. Posso precisar que me acompanhe em eventos e quero você bem vestida. Tenho certeza que o seu salário, quando você conseguir de fato um emprego, não cobrirá o tipo de roupa que eu gostaria que você usasse. Não preciso usar essas roupas quando não estiver com você? Não. Ok. Considere-as um uniforme. Não quero malhar quatro vezes por semana. Anastácia, preciso de você ágil, forte e resistente. Confie em mim. Você precisa malhar. Mas com certeza não quatro vezes por semana. Que tal três? Quero que sejam quatro. Achei que isso fosse uma negociação. Ele contrai os lábios. Ok, senhorita Steele. Outro ponto para você. Que tal uma hora três dias por semana e meia hora um dia? Três dias, três horas. Tenho a impressão que você vai garantir que eu me exercite quando eu estiver aqui. Ele dá um sorriso malicioso e seus olhos brilham como se estivesse aliviado. É verdade. Ok. Fechado. Tem certeza que não quero estagiar na minha empresa? Você negocia bem. Não acho que seja uma boa ideia. Releio as regras. Depilar. Depilar o quê? Tudo? Ui! Agora, os limites. Estes são os meus. Ele me entrega outra folha de papel. Limites rígidos. Nenhum ato envolverá brincadeiras com fogo. Nenhum ato envolverá urinar, defecar ou os produtos destas ações. Nenhum ato envolverá agulhas, facas, perfurações ou sangue. Nenhum ato envolverá instrumentos médicos ginecológicos. Nenhum ato envolverá crianças ou animais. Nenhum ato poderá deixar quaisquer marcas permanentes na pele. Nenhum ato envolverá controle respiratório. Não haverá nenhuma atividade que requeira contato direto com corrente elétrica, seja alternada ou direta, fogo ou chamas. Ui! Ele tem mesmo que escrever isso. Claro, parece tudo muito sensato e, francamente, necessário. Nenhuma pessoa sadia iria querer se envolver com esse tipo de coisa, sem dúvida. Mas eu agora me sinto meio incomodada. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Pergunta a ele com gentileza. Merda, não tenho ideia. Estou absolutamente perplexa. Ele me olha e franze a testa. Tem alguma coisa que você se negue a fazer? Não sei. Como assim não sabe? Retorço-me desconfortavelmente e mordo o lábio. Eu nunca fiz nada parecido com isso. Bem, mas quando fez sexo, houve alguma coisa que não gostou de fazer? Pela primeira vez depois de séculos em roubeço. Pode me dizer, Anastácia. Precisamos ser sinceros um com o outro ou isso não vai dar certo. Torno a me retorcer e fico olhando para meus dedos contraídos. Conte para mim, ordena ele. Bem, eu nunca fiz sexo antes, então não sei. Falo baixinho. Dou uma olhada para ele, que está me encarando boquiaberto, paralisado e pálido. Pálido mesmo. Nunca! Suspira ele. Faço que não com a cabeça. Você é virgem? Balanço a cabeça, corando de novo. Ele fecha os olhos e parece contar até dez. Quando torna a abri-los, está irritado e olha para mim com raiva. Por que não me contou, porra? Rosna. Capítulo 8 Christian está andando de um lado para o outro do escritório e passando as mãos no cabelo. As duas mãos. Isso é exasperação em dobro. Seu usual autocontrole absoluto parece ter escorrido pelo ralo. Não entendo por que você não me contou. Ele me censura. Nunca surgiu o assunto. Não costumo revelar minha condição sexual a cada pessoa que conheço. Quer dizer, a gente mal se conhece. Encaro minhas mãos. Por que me sinto culpada? Por que ele está tão irritado? Olho para ele. Bem, você agora já sabe bastante ao meu respeito. Diz ele seco, a boca contraída. Eu sabia que você era inexperiente, mas virgem? Ele fala como se aquilo fosse mesmo um palavrão. Que inferno, Ana. Eu acabei de mostrar a você... Ele resmunga. Deus me perdoe. Alguém já beijou você além de mim? Claro que sim. Faço o possível para parecer ofendida. Ok. Talvez duas vezes. E nenhum cara legal fez você perder a cabeça? Eu simplesmente não entendo. Você tem 21 anos. Quase 22. É linda. Ele torna a passar a mão no cabelo. Linda. Coro de alegria. Christian Grey me acha linda. Aperta os dedos, olhando fixo para eles, tentando disfarçar o sorriso apatetado. Vai ver, ele é míope. Meu inconsciente levantou a cabeça de maneira sonâmbula. Onde ele estava quando precisei dele? E você está discutindo seriamente o que eu quero fazer, apesar de não ter experiência. Ele franze o senho. Como evitou o sexo? Conte para mim, por favor. Encolho os ombros. Ninguém nunca... Você sabe. Chegou tão perto. Só você. E você se revela uma espécie de monstro. Por que está tão irritado comigo? Murmuro. Não estou irritado com você. Estou irritado comigo. Ele suspira, olha para mim astutamente e então balança a cabeça. Quer ir embora? Pergunta com delicadeza. Não, a menos que você queira que eu vá. Respondo. Ah, não. Eu não quero ir. Claro que não. Gosto de ter você aqui. Ele levanta as sobrancelhas ao dizer isso e depois olha o relógio. Está tarde. E se vira para mim. Você está mordendo o lábio. Sua voz é grave e ele me olha especulativamente. Desculpe. Não se desculpe. É só que assim também fico com vontade de morder. Só que com força. Arquejo. Como ele pode me dizer esse tipo de coisa e esperar que eu não me abale? Venha, murmura ele. O que é? Vamos resolver esse problema agora mesmo. Como assim? Que problema? O seu, Ana. Vou fazer amor com você agora. Ah, o chão desaba sobre meus pés. Eu sou um problema. Prendo minha respiração. Quer dizer, se você quiser. Não quero me meter em encrenca. Pensei que você não fizesse amor. Pensei que você fudesse com força. Engulo em seco. A boca de repente sem nenhuma saliva. Ele abre um sorriso malicioso que produz efeitos diretos lá embaixo. Posso abrir uma exceção ou talvez combinar as duas coisas. Vamos ver. Eu quero muito fazer amor com você. Por favor, venha para a cama comigo. Quero que nosso acordo dê certo, mas você realmente precisa ter alguma ideia de onde está se metendo. Podemos começar seu treinamento esta noite com um básico. Isso não quer dizer que fiquei todo sentimental. Trata-se de um meio para um fim. Mas um fim que eu quero e espero que você também. O olhar dele é intenso. Eu coro. Nossa! Desejos se realizam. Sim. Mas ainda não fiz tudo o que você exige nas suas regras. Digo ofegante, hesitando. Esqueça esses detalhes todos por hoje. Eu quero você. Quis desde que você se estatelou no chão da minha sala e sei que você me quer. Você não estaria aí sentada calmamente discutindo punições e limites se não quisesse. Por favor, Ana, passe a noite comigo. Ele me estende a mão, com os olhos brilhando, ardentes, excitados e seguro a mão dele. Ele me puxa para seus braços e sinto todo o seu corpo colado no meu. E sou pega de surpresa por esse movimento rápido. Christian corre os dedos em volta da minha nuca, enrola meu rabo de cavalo no punho e puxa com delicadeza, forçando-me a olhar para ele. Ele olha para mim. Você é uma garota corajosa, diz. Estou impressionado. As palavras parecem um dispositivo incendiário. Meu sangue arde. Ele se abaixa e beija minha boca delicadamente. Depois, chupa meu lábio inferior. Quero morder esse lábio. Murmura junto da minha boca e a puxa cuidadosamente com os dentes. Dou um gemido e ele sorri. Por favor, Ana, deixa eu fazer amor com você. Sim. Sussurro porque é por isso que estou aqui. O sorriso dele é triunfante quando ele me solta, me dá a mão e me conduz pelo apartamento. Seu quarto é enorme. As janelas até o teto dão para os arranha-céus iluminados de Seattle. As paredes são brancas e os móveis azul claros. A cama imensa é ultramoderna, feita de uma madeira cinzenta e rústica, como galhos secos. Tem quatro colunas, mas é sem docel. Na parte acima, há uma paisagem marinha impressionante. Estou tremendo como vara verde. Pronto. Finalmente, depois desse tempo todo, vou fazer isso com ninguém menos que Christian Grey. Minha respiração está curta e não consigo tirar os olhos dele. Ele tira o relógio e coloca em cima de uma cômoda que combina com a cama e tira o paletó, colocando-o numa cadeira. Está com aquela camisa de linho branco e calça jeans. É lindo de morrer. Tem o cabelo cor de cobre escuro todo despenteado, a camisa para fora da calça, os olhos cinzentos atrevidos e deslumbrantes. Ele descalça o All Star, se abaixa e tira as meias, uma de cada vez. Os pés de Christian Grey, uau! Por que essa atração por pés? Ele se vira para mim com um olhar meigo. Presumo que você não tome pílula. O quê? Merda! Achei que não tomasse. Ele abre a primeira gaveta da cômoda, tira um pacote de camisinhas e me lança um olhar intenso. Esteja preparada, murmura. Quer que eu feche as cortinas? Tanto faz, respondo. Achei que você não deixasse ninguém dormir na sua cama. Quem disse que a gente vai dormir? Retruca ele. Ah! Minha nossa! Ele vem devagarinho na minha direção. Seguro, sensual, olhos em brasa e meu coração começa a palpitar. O sangue lateja em minhas veias. O desejo, palpável e quente, se concentra em minhas entranhas. Ele está em pé na minha frente, olhando nos meus olhos. É absurdamente sexy. Vamos tirar essa jaqueta, vamos? Diz baixinho e segura as lapelas para despir delicadamente meus ombros da jaqueta que coloca na cadeira. Tem alguma ideia de quanto a desejo, Ana Steele? Murmura. Engasgo. Não consigo tirar os olhos dele. Ele estica o braço e corre os dedos devagarinho pelo meu rosto até o queixo. Tem alguma ideia do que vou fazer com você? Acrescenta, acariciando meu queixo. A musculatura da minha parte mais íntima e escondida se comprime da maneira mais deliciosa. A dor é tão gostosa e tão aguda que quero fechar os olhos, mas estou hipnotizada pelo seu olhar ardente. Inclinando-se, ele me beija. Seus lábios são exigentes, firmes e lentos, moldando os meus. Começa a desabotuar minha blusa enquanto vai me dando beijinhos levíssimos pela mandíbula, pelo queixo, terminando nas comissuras da minha boca. Devagarinho, tira minha blusa e a deixa cair no chão. Recua e me olha. Estou com o sutiã de renda azul clara que me cai como uma luva. Graças a Deus. Ai, Ana, suspira ele. Você tem uma pele lindíssima, alva e impecável. Quero beijar cada centímetro dela. Fico rubra. Nossa, porque ele disse que não fazia amor. Eu farei o que ele quiser. Ele pega a presilha do meu cabelo, solta-a e arqueja quando o meu cabelo cai ao redor de meus ombros. Gosto de morenas, murmura com as duas mãos no meu cabelo, uma de cada lado da minha cabeça. Seu beijo é obstinado, sua língua e seus lábios adulando os meus. Gemo e minha língua encontra timidamente a dele. Ele me envolve nos braços e me arrasta para junto de si, apertando-me. Mantenho uma das mãos no meu cabelo, enquanto a outra desce pela minha coluna até a cintura e depois a bunda. Pará ali e aperta delicadamente minhas nádegas, mantendo-me colada a ele e sinto sua ereção, que ele languidamente pressiona no meu corpo. Suspiro de novo em sua boca. Mal consigo conter os sentimentos. Ou seriam os hormônios? Que me percorrem desenfreados. Quero-o desesperadamente. Segurando seus braços, sinto seus bíceps. Ele é surpreendentemente forte, musculoso. Timidamente, levo as mãos ao seu rosto e afago seu cabelo. É muito macio, desalinhado. Puxo delicadamente e ele geme. Vai me conduzindo devagarinho para a cama até o sentir lá atrás dos joelhos. Acho que vai me forçar a deitar, mas não força. Ele me solta e, de repente, se ajoelha, agarra meus quadris com as duas mãos, passa a língua em volta do meu umbigo e vai me mordiscando até um dos lados da cintura, atravessando depois minha barriga para o outro lado. Ah, gemo. Vê-lo ajoelhado na minha frente e sentir sua boca em mim é algo muito inesperado e sensual. Mantenho as mãos em seu cabelo, puxando-o delicadamente ao tentar aquietar minha respiração, bastante ruidosa. Ele ergue os cabelos para mim através de cílios longuíssimos, o olhar ardente e turvo. Então, desabotou a minha calça jeans, puxa sem pressa o zíper. Sem tirar os olhos de mim, passa as mãos por baixo do cos, roçando de leve minha pele e alcançando minha bunda. As mãos vão deslizando devagarinho por ali rumo à parte de trás das minhas coxas, descendo a calça jeans com elas. Não consigo desviar o olhar. Ele para e molha os lábios, sem interromper o contato visual. Inclina-se para a frente, roçando o nariz da minha coxa até chegar no vértice entre minhas pernas. Eu sinto. Ali. Você é muito cheirosa, murmura ele e fecha os olhos com uma expressão de puro prazer, e eu praticamente me contorço. Ele puxa o edredom da cama e gentilmente me empurra até que eu caia no colchão. Ainda ajoelhado, segura meu pé e desamarra meu all-star, tirando o tênis e a meia. Me apoia nos cotovelos para ver o que ele está fazendo. Estou arfando de desejo. Christian levanta meu calcanhar e corre o polegar pela sola do meu pé. Quase chega a doer, mas sinto o eco do movimento nas minhas entranhas. Suspiro. Sem desviar os olhos dos meus, ele passa a língua, depois os dentes, pela sola do meu pé. Merda! Gemo! Como posso sentir isso ali? Torna-me deitar gemendo. Ouço sua risadinha. Ai, Ana, o que faço com você? Sussurra. Tira meu outro tênis e minha outra meia. Depois se levanta e arranca totalmente minha calça jeans. Estou deitada na cama dele, só de sutiã e calcinha, e ele está me olhando. Você é muito bonita, Anastasia Stille. Mal posso esperar para estar dentro de você. Puta merda! As palavras dele! Ele é tão sedutor! Fico sem fôlego! Mostre para mim como você se dá prazer. O quê? Franzucenho. Não seja tímida, Ana. Mostre para mim, murmura ele. Balanço a cabeça. Não sei o que você quer dizer. Minha voz está rouca. Mal a reconheço. Tão cheia de desejo. Como você se faz gozar, quero ver. Balanço a cabeça. Eu não faço, murmuro. Ele ergue as sobrancelhas, espantado por um instante, com um olhar sombrio e balança a cabeça. Incrédulo. Bem, vamos ver o que podemos fazer a esse respeito. Sua voz é macia, provocante, uma ameaça sensual deliciosa. Ele desabotou a sua calça jeans e despe-a devagar, os olhos nos meus o tempo todo. Inclina-se sobre mim e, me segurando pelos tornozelos, afasta as minhas pernas com um gesto rápido e sobe na cama. Ele paira em cima de mim. Eu me retorço de desejo. Fique quieta. Ordena a ele. Então, se abaixa e me beija, subindo pela parte interna da coxa, prosseguindo por sobre o fino tecido rendado da calcinha. Ai, não consigo ficar parada. Como posso não me mexer? Contorço-me embaixo dele. Vamos ter que trabalhar para manter você imóvel, baby. Ele beija minha barriga e enfia a língua em meu umbigo. Continua subindo, beijando meu torso. Minha pele arte. Estou afogueada com muito calor, muito frio, agarrado ao lençol embaixo de mim. Ele se deita ao meu lado e sua mão passeia pelo meu quadril, passando pela cintura e subindo até meu seio. Ele me olha, a expressão enigmática, e delicadamente envolve meu seio com a mão. Cabe na minha mão perfeitamente, Anastácia. Murmura, puxando o bojo do sutiã para baixo com um indicador e liberando meu seio, que, no entanto, continua levantado pela armação e pelo tecido do bojo. Seu dedo passa para o outro seio e repete a operação. Meus seios se entumecem e meus mamilos endurecem sob seu olhar contínuo. Estou atada pelo meu próprio sutiã. Muito bom, sussurra ele em tom de aprovação. E meus mamilos ficam mais duros ainda. Ele chupa delicadamente um enquanto sua mão vai para o outro seio e ele me rodeia com o polegar o bico do mamilo, alongando-o. Gemo, uma sensação doce percorre minhas entranhas. Estou toda molhada. Ai, por favor, imploro internamente, agarrando-me com mais força ao lençol. Seus lábios se fecham em volta de meu outro mamilo e, quando ele puxa, quase tenho espasmos. Vamos ver se podemos fazer você gozar assim. Sussurra ele sem interromper o assalto lento e sensual. Meus mamilos suportam o delicioso impacto de seus dedos e seus lábios hábeis, que acendem cada uma de minhas terminações nervosas e fazem meu corpo inteiro cantar com uma doce agonia. Ele simplesmente não para. Oh, por favor, imploro e reclino a cabeça para trás, a boca aberta enquanto gemo, esticando as pernas. Minha nossa, o que está acontecendo comigo? Deixe-se levar, baby, murmura ele. Seus dentes estão cerrados em volta do meu mamilo e ele puxa forte com o polegar e o indicador e eu desmancho na sua mão, o corpo estremecendo em espasmos e explodindo em mil pedaços. Ele me beija, a língua enfiada na minha boca, absorvendo meus gritos. Nossa, isso foi extraordinário. Agora sei porque todo alvoroço em torno desse assunto. Ele me olha, um sorriso satisfeito nos lábios, enquanto sei que nos meus só há gratidão e assombro. Você é muito sensível, suspira ele. Vai ter que aprender a controlar isso e agora vai ser muito mais divertido ensinar. Ele volta a me beijar. Minha respiração ainda está entrecortada enquanto me recupero do orgasmo. Suas mãos descem pela minha cintura até os quadris e aí ele me envolve intimamente com a mão em concha. Meu Deus! Seu dedo escorrega pela renda fina e me rodeia devagarinho. Ali. Por um instante ele fecha os olhos e sua respiração falha. Você está deliciosamente molhada. Nossa, eu quero você! Ele enfia o dedo dentro de mim e solta um grito quando enfia de novo e de novo. Manipula meu clitóris e dou outro grito. Ele movimenta o dedo dentro de mim com mais força ainda. Gemo. De repente ele se senta na cama, arranca minha calcinha e a joga no chão. Tira a cueca e a ereção se revela. Livre! Puta merda! Ele estica o braço e pega um envelopinho de papel laminado e aí se mete entre as minhas pernas, afastando-as bem. Se ajoelha e coloca uma camisinha em sua extensão avantajada. Ah não! Será que vai... Como? Não se preocupe, suspira ele, os olhos nos meus. Você também dilata. Debruça-se, apoiando as mãos em ambos os lados da minha cabeça, de modo a pairar sobre mim. Olhando-me nos olhos, a mandíbula cerrada, os olhos ardentes. Só agora percebo que ainda está de camisa. Quer mesmo fazer isso? Pergunta suavemente. Por favor. Imploro. Levante as pernas. Ordena com delicadeza e obedeço de imediato. Agora vou começar a fuder com você, senhorita Steele. Murmura ele ao posicionar a cabeça de seu pau na entrada do meu sexo. Com força. Murmura e me penetra. Ai! Grito ao sentir um estranho beliscão lá dentro de mim quando ele tira minha virgindade. Ele fica imóvel, me encarando, os olhos brilhando em êxtase com a vitória. Sua boca está entreaberta e sua respiração é áspera. Ele geme. Você é tão apertada. Está tudo bem? Faço que sim, olhos arregalados, segurando os antebraços dele. Sinto-me muito plena. Ele continua parado, deixando que eu me acostume à sensação avassaladora e intrusiva de tê-lo dentro de mim. Vou me mexer agora, baby. Sussurra ele pouco depois, a voz tensa. Oh! Ele se movimenta para trás extremamente devagar. Fecha os olhos e geme e torna-me a penetrar. Grito de novo e ele para. Mais? Murmura, a voz rouca. Sim! Suspiro. Ele faz de novo e torna a parar. Gemo, o corpo aceitando-o. Ai, eu quero isso. De novo? Sussurra ele. Sim! É uma súplica. E ele se mexe, mas dessa vez não para. Apoia-se nos cotovelos e posso sentir o seu peso em cima de mim, apertando-me. No início, os movimentos são lentos, metendo e depois se tirando de dentro de mim. E à medida que me acostumo com a sensação estranha, mexo os quadris timidamente ao encontro dos dele. Ele acelera o ritmo. Eu gemo e ele continua no vai e vem mais depressa, implacável, no ritmo incessante e eu acompanho, respondendo aos seus estímulos. Ele pega minha cabeça nas mãos e me beija com força, os dentes de novo, puxando meu lábio inferior. Ele se agita ligeiramente e sinto algo crescendo dentro de mim como antes. Começo a enrijecer à medida que ele se mexe. Meu corpo estremece, arqueia, coberto de suor. Meu Deus! Eu não sabia que a sensação seria essa. Não sabia que podia ser tão gostoso. Meus pensamentos estão se dispersando. Só existe essa sensação. Só ele. Só eu. Ai, por favor. Enrijeço. Goze para mim, Ana, murmura ele sem fôlego e obedeço, explodindo em volta dele ao chegar ao clima que se me dividir em um milhão de pedaços embaixo dele. E quando goza, ele chama meu nome, se impelindo com força, depois se imobilizando ao se esvaziar em mim. Continuo arfando, tentando acalmar minha respiração, meu coração disparado e meus pensamentos tumultuados. Uau! Isso foi incrível. Abro os olhos e ele está com a testa colada à minha, olhos fechados, a respiração ofegante. Christian abre os olhos e me encara com uma expressão sombria, mas meiga. Ainda está dentro de mim. Inclinando-se, me dá um beijo delicado na testa e sai de dentro de mim devagar. Ai! Contrai o rosto diante da sensação desconhecida. Machuquei você? Pergunta Christian, deitado ao meu lado, apoiado no cotovelo. Ele prende atrás da minha orelha uma mecha que se soltou do meu cabelo e sou obrigada a abrir um enorme sorriso. Você está me perguntando se me machucou? Eu não deixei de reparar na ironia, diz com um sorriso sardônico. Falando sério, você está bem? Os olhos dele são intensos, perspicazes, até exigentes. Espreguiço-me embaixo dele profundamente relaxada. Sorrio. Não consigo parar de sorrir. Agora entendo todo o estardalhaço. Dois orgasmos. Desabar inteira. Me sentir como se estivesse dentro de uma máquina de lavar. Nossa! Eu não tinha ideia do que meu corpo era capaz de ser tão contido e liberado com tanta violência de modo tão gratificante. O prazer foi indescritível. Você está mordendo o lábio e não me respondeu. Ele franze o senho, olho para ele e travessa. Está glorioso com aquele cabelo desgrenhado, aqueles ardentes olhos cinzentos apertados e aquela expressão séria e sombria. Eu gostaria de fazer isso de novo, sussurro. Por um momento penso ver uma expressão de alívio lhe passar pelo rosto, antes de ele semi-cerrar as pálpebras e me olhar com os olhos velados. Gostaria agora, senhorita Steele? Pergunta secamente. Inclina-se e me dá um beijinho no canto da boca. Você é uma senhorita exigente, não? Vire-se de costas. Pisco para ele por um instante e me viro. Ele desabotou meu sutiã e passa as mãos pelas minhas costas até minha bunda. Você tem mesmo uma pele linda. Murmura. Ele faz um movimento empurrando uma perna entre as minhas e está deitado nas minhas costas. Sinto a pressão dos botões de sua camisa enquanto ele afasta o cabelo do meu rosto e beija meus ombros nus. Por que você está de camisa? Pergunto. Ele para. Em seguida, tira a camisa e se deita em cima de mim. Sinto sua pele quente na minha. Hum, a sensação é divina. Ele tem pelos dourados no peito que fazem cócegas nas minhas costas. Então você quer que eu te coma de novo? Sussurra ele no meu ouvido e começa a me dar aqueles beijinhos muito de leve em volta da orelha e pelo pescoço. Sua mão desce roçando minha cintura, meus quadris e minha coxa até o joelho. Ele levanta mais meu joelho e me falta ar. O que ele está fazendo agora? Se ajeitando entre as minhas pernas, colado nas minhas costas e sua mão some pela minha coxa na direção da minha bunda. Ele afaga devagarinho meu rosto e desce os dedos até entre minhas pernas. Vou te comer por trás, Anastácia, murmura ele e com a outra mão me agarra pelo cabelo na nuca e puxa de leve, me prendendo. Não consigo mexer a cabeça. Estou imobilizada embaixo dele sem poder fazer nada. Você é minha, sussurra. Só minha, não se esqueça disso. Sua voz é embriagadora, suas palavras excitantes e sedutoras. Sinto sua ereção crescente na minha coxa. Seus dedos massageiam delicadamente meu clitóris em lentos movimentos circulares. Gosto da sua respiração em meu rosto enquanto ele vai mordiscando devagarinho minha mandíbula. Você tem um cheiro divino. Ele esfrega o nariz atrás da minha orelha. Suas mãos me massageiam em movimentos circulares. Num reflexo, meus quadris começam a se mexer imitando o movimento da mão dele e uma onda lancinante de prazer corre no meu sangue como adrenalina. Fique quieta, ordena ele. A voz meiga, mas imperiosa, enfia o polegar devagarinho dentro de mim, girando e girando, roçando a parede da minha vagina. O efeito é enlouquecedor. Toda a minha energia é concentrada naquele pontinho dentro do meu corpo. Gemo. Gostou disso? Pergunta ele baixinho, passando os dentes na minha orelha e começa a flexionar o polegar lentamente para dentro e para fora, os dedos ainda em movimentos circulares. Fecho os olhos tentando manter a respiração sob controle, tentando absorver as sensações caóticas e desordenadas que os dedos dele estão desencadeando em mim, meu corpo pegando fogo. Gemo de novo. Você ficou muito molhada, bem depressa. É bastante sensível. Ah, Anastácia, eu gosto disso, gosto muito disso, murmura. Quero esticar as pernas, mas não consigo me mexer. Ele está me prendendo, mantendo um ritmo constante, lento e tortuoso. É absolutamente delicioso. Gemo de novo e ele muda de posição de repente. Abra a boca. Ordena e mete o polegar na minha boca. Arregala os olhos, pestanejando loucamente. Sinta o seu gosto, diz ele baixinho no meu ouvido. Chupa. Seu polegar pressiona minha língua e fecha a boca, chupando-o freneticamente. Provo o gosto salgado do seu polegar e o leve travo metálico do sangue. Puta merda, isso é errado, mas puta que pariu. É erótico. Quero foder a sua boca, Anastácia, e vou fazer isso daqui a pouco. Ele fala com uma voz rouca, áspera, a respiração mais regular. Foder a minha boca. Gemo e mordo lábio. Ele arqueja e puxa meu cabelo com mais força. Dói e eu o solto. Menina sacana, gostosa, murmura ele e se estica para pegar um envelope de papel laminado na mesa de cabeceira. Fique quietinha, sem se mexer. Ordena-o soltar meu cabelo. Abre o envelope enquanto estou respirando forte, o sangue correndo rápido em minhas veias. A expectativa é estimulante. Ele torna a pôr o peso todo em cima de mim e agarra meu cabelo, imobilizando minha cabeça. Não consigo me mexer. Ele me capturou de uma forma tentadora e está posicionado pronto para me comer de novo. Vamos muito devagar dessa vez, Anastácia, sussurra ele. E lentamente me penetra, bem devagar, até estar todo dentro de mim, aumentando e me ocupando, implacável. Solto um gemido alto. Agora a sensação vai mais fundo. Deliciosa. Torna a gemer e ele mexe os quadris deliberadamente no movimento circular e se retira. Faz uma pausa e torna a meter. Repete o movimento várias vezes. Está me levando à loucura, aquelas entocadas provocantes, lentas e calculadas. E a sensação intermitente de completude é avassaladora. Você é muito gostosa, repete ele, e minhas entranhas começam a estremecer. Ele sai e espera. Ah não, ainda não. Sussurra e conforme o estremecimento vai cessando, recomeça todo o processo. Oh, por favor, imploro. Não sei ao certo se consigo aguentar muito mais. Meu corpo está todo tenso e implorando pelo relaxamento. Quero machucar você, baby. Murmura ele e continua aquele doce tormento, sem pressa, indo e vindo. Cada vez que você se mexer amanhã, quero que se lembre que estive aí. Só eu. Você é minha. Gemo. Por favor, Christian. Sussurro. O que você quer, Anastácia, diga. Gemo de novo. Ele se retira e torna a me penetrar lentamente, mexendo de novo os quadris em movimentos circulares. Diga. Ele pede. Você, por favor. Ele aumenta imperceptivelmente o ritmo e sua respiração fica mais irregular. Começo a sentir espasmos e Christian acelera. Você é muito gostosa. Murmura ele entre uma estocada e outra. Eu quero você muito. Gemo. Você é minha. Goza para mim, baby. Groenhe ele. Suas palavras são a minha perdição, empurrando-me no abismo. Meu corpo estremece em volta dele e eu gozo ruidosamente, gritando com a boca no colchão numa versão engrolada do nome dele. Christian segue com duas estocadas secas e para, se derramando dentro de mim ao gozar. Desaba em cima de mim, desaba em cima de mim o rosto no meu cabelo. Porra, Ana! Sussurra ele e se retira de mim imediatamente, rolando para o lado da cama. Puxo os joelhos até o peito, totalmente esgotada e imediatamente apago ou desmaio, caindo num sono exausto. Quando eu acordo, ainda está escuro. Não tenho ideia de quanto tempo dormir. Espreguiço-me embaixo do edredom e me sinto dolorida, deliciosamente dolorida. Christian não está por perto. Sinto-me na cama, observando a silhueta da cidade diante de mim. Há menos luzes acesas nos arranha-céus e a aurora começa a se anunciar no leste. Ouço música, as notas cadenciadas do piano, um lamento triste e doce. Bah! Acho eu, mas não tenho certeza. Enrolo-me no edredom e vou de mansinho para o salão. Christian está ao piano, completamente absorto na melodia. Tenho uma expressão triste e desolada, como a música. Sua interpretação é espantosa. Encosto na parede da entrada e fico ouvindo, embevecida. Ele é um músico muito talentoso. Está nu, o corpo banhado pela luz quente de uma luminária ao lado do piano. Com o resto das salas escuras, é como se estivesse em seu pequeno foco de luz isolado, intocável, sozinho dentro de uma bolha. Vou de mansinho em sua direção, incitada pela música sublime e melancólica. Sinto-me mesmerizada, observando seus dedos esguios e habilidosos encontrarem e pressionarem as teclas com delicadeza, pensando em como esses mesmos dedos lidariam com meu corpo e o acariciariam com destreza. Enrubeço e suspiro com a lembrança e aperto as coxas. Ele ergue os olhos, aqueles seus insondáveis olhos cinzentos brilhando, a expressão misteriosa. Desculpe, murmuro. Não queria atrapalhar. Ele franze o senho. Com certeza eu que devia estar dizendo isso para você, murmura ele. Ele acaba de tocar e põe as mãos sobre as pernas. Veja agora que está vestindo calça de pijama. Corre os dedos pelo cabelo e se levanta. Usa as calças caídas nos quadris daquele jeito. Minha, nossa. Fico com a boca seca quando ele displicentemente dá a volta no piano e vem na minha direção. Tem ombros largos, quadris estreitos e seus músculos abdominais ondulam quando anda. Ele é mesmo espanto. Você devia estar na cama, adverte. Essa foi uma peça linda. Bá? Transcrição de Bá, mas originalmente um concerto para O Boé de Alessandro Marcelo. É deslumbrante, mas bastante triste. Uma melodia muito melancólica. Ele dá um sorrisinho. Para a cama, ordena. Você vai estar exausta de manhã. Acordei e você não estava no quarto. Tenho dificuldade de dormir e não estou acostumada a dormir com alguém, murmura ele. Não consigo entender seu estado de espírito. Ele parece meio abatido, mas é difícil dizer no escuro. Talvez fosse o tom da peça que estava tocando. Passa o braço em volta de mim e me acompanha gentilmente de volta ao quarto. Há quanto tempo você pratica? Toca lindamente. Desde os seis anos. Ah, Christian com seis anos. Visualizo a imagem de um lindo garotinho de cabelo, cor de cobre e olhos cinzentos e meu coração se derrete. Um garotinho cabeludo que gosta de música triste. Como está se sentindo? Pergunta ele quando chegamos ao quarto. Ele acende a lâmpada de cabeceira. Estou bem. Ambos olhamos ao mesmo tempo para a cama. Há sangue nos lençóis. Prova da perda da minha virgindade. Enrubeço sem jeito, me enrolando mais no edredom. Bem, isso vai dar à senhora Jones o que pensar, murmura Christian parado à minha frente. Ele segura meu queixo, inclinando minha cabeça para trás e fica me olhando. Examina meu rosto com um olhar intenso. Percebo que ainda não tinha visto seu peito nu. Instintivamente estico a mão para passar os dedos nos pelos de seu tórax. Na mesma hora ele recua, evitando contato. Deite na cama, diz bruscamente. Sua voz fica mais doce. Vou deitar com você. Abaixo a mão e franzo o senho. Acho que ainda não toquei em seu torso. Ele pega uma camisa na gaveta e a veste depressa. Para a cama. Torna a ordenar. Volto para a cama, tentando não pensar no sangue. Ele deita ao meu lado e me aconchega, abraçando-me por trás. Beija meu cabelo com delicadeza e funga. Durma, doce Anastácia, murmura. E fecho os olhos, mas não posso deixar de sentir uma ponta de melancolia, seja por causa da música, seja pelo comportamento dele. Christian Grey tem um lado triste. Capítulo 9 A luz inunda o quarto, tirando-me de um sono profundo até o despertar. Espreguiço-me e abro os olhos. É uma linda manhã de maio. Seattle aos meus pés. Uau, que vista! Ao meu lado, Christian Grey dorme profundamente. Uau, que vista! Estou surpresa que ele ainda esteja na cama, está de frente para mim e tenho a oportunidade inédita de estudá-lo. Seu belo rosto parece mais jovem, relaxado pelo sono. Seus lábios carnudos e esculturais estão ligeiramente entreabertos e seu cabelo limpo e brilhoso está gloriosamente bagunçado. Deveria ser proibido, por lei, alguém ser tão bonito assim. Penso no quarto lá em cima. Talvez ele não ande dentro da lei mesmo. Balanço a cabeça, tenho muita coisa em que pensar. É tentador esticar o braço e tocar nele, mas, como um bebê, ele é uma graça quando está dormindo. Não tenho que me preocupar com o que eu digo, o que ele diz, nem com os planos que ele tem, especialmente com os planos que tem para mim. Eu poderia passar o dia inteiro olhando para ele, mas tenho necessidades, necessidades fisiológicas. Deslizando da cama, encontro a camisa branca dele no chão e visto-a. Saio por uma porta pensando que poderia ser a do banheiro, mas entro num amplo closet do tamanho do meu quarto. Fileiras e fileiras de ternos, camisas, sapatos e gravatas caros. Como alguém pode precisar de tanta roupa? Dou um suspiro de desaprovação. Na verdade, o guarda-roupa de Kate deve rivalizar com este. Kate? Ah, não. Não pensei nela a noite inteira. Era para eu ter lhe mandado uma mensagem. Merda! Vou arranjar problema. Pergunto-me como devem estar as coisas entre ela e Elliot. Volto para o quarto e Christian continua dormindo. Tento a outra porta. É o banheiro e é maior que o meu quarto. Por que um homem sozinho precisa de tanto espaço? Duas pias? Reparo com ironia. Já que ele não dorme com ninguém, uma delas nunca deve ter sido usada. Olhe-me no espelho gigantesco em cima das pias. Será que estou diferente? Sinto-me diferente. Um pouco dolorida para dizer a verdade. E meus músculos? Nossa! É como se eu nunca tivesse feito um exercício na vida. Você nunca fez um exercício na vida. Meu inconsciente acordou. Está me olhando com os lábios contraídos, batendo o pé. Então você acabou de dormir com ele, de entregar sua virgindade a ele, um homem que não a ama. Aliás, ele tem ideias muito estranhas a seu respeito. Quer fazer de você uma espécie de submissa. Está maluca? Grita comigo. Faço uma careta ao meu olhar no espelho. Vou ter que processar isso tudo. Honestamente, não tem cabimento me apaixonar por um homem deslumbrante, mais rico que Creso, o último rei da Lídia, que tem um quarto vermelho da dor à minha espera. Estremeço. Estou perturbada e confusa. Meu cabelo está rebelde como sempre. Esse cabelo pós-foda não me cai bem. Tento por ordem no caos com os dedos, mas falho completamente e desisto. Talvez eu encontre uma presilha na bolsa. Estou faminta. Volto para o quarto. O belo adormecido continua dormindo. Então, deixo e vou para a cozinha. Ah não, Kate. Deixei a bolsa no escritório de Christian. Vou até lá pegá-la e trago o celular. Três mensagens de texto. Você está bem, Ana? Cadê você, Ana? Droga, Ana. Ligo para a Kate. Quando ela não atende, deixo uma mensagem para lhe dizer que estou viva e não sucumbi ao barba azul. Bem, não do jeito que a deixaria preocupada. Ou quem sabe eu tenha sucumbido. Ah, isso é muito confuso. Tenho que tentar avaliar e analisar meus sentimentos por Christian Grey. Trata-se de uma tarefa impossível. Balanço a cabeça, derrotada. Preciso de um tempo sozinha, longe daqui, para pensar. Encontro duas presilhas na bolsa e, rapidamente, faço marias chiquinhas. Sim, quanto mais eu me parecer com uma garotinha mais protegida, talvez eu fique do barba azul. Pego meu iPod e ponho os fones de ouvido. Não há nada como cozinhar com música. Enfio o aparelho no bolso da camisa de Christian, aumento o volume e começo a dançar. Caramba, estou com fome. A cozinha dele é intimidadora. É muito elegante e moderna, e os armários não têm puxadores. Levo alguns segundos para deduzir que tenho que pressionar as portas para abri-las. Talvez eu deva preparar um café da manhã para Christian. Ele estava comendo uma omelete outro dia. Hã? Ontem, no Hatchman. Nossa, tanta coisa aconteceu desde então. Olho a geladeira onde há vários ovos e decido fazer panquecas com bacon. Começo a fazer a massa dançando pela cozinha. É bom estar ocupada. Há brecha para pensar, mas nada muito profundo. A música alta em meus ouvidos também ajuda a evitar grandes reflexões. Vim aqui para passar a noite na cama de Christian Gray e consegui, embora ele não admita ninguém na cama dele. Sorrio. Missão cumprida. Mandei bem. Dou uma risadinha. Mandei muito bem. E me distraio com a lembrança da noite passada. As palavras, o corpo dele, o seu jeito de fazer amor. Fecho os olhos enquanto meu corpo cantarola ao se lembrar e meus músculos se contraem deliciosamente no fundo do meu ventre. Meu inconsciente me repreende. Ele fode. Não faz amor. Grita para mim como um gavião. Finjo que não ouço, mas no fundo sei que ele tem razão. Balanço a cabeça para me concentrar na comida. Há um fogão de primeiríssima linha. Acho que já peguei a manhã dele. Preciso de algum lugar para manter as panquecas aquecidas. E então começo com bacon. M. Studitz está cantando no meu ouvido sobre os desajustados. Essa canção costumava significar muito para mim. Porque eu sou uma desajustada. Nunca me encaixei em lugar algum. E agora tenho uma proposta indecente do rei dos desajustados para considerar. Por que ele é assim? Natureza ou criação? Isso é muito diferente de tudo que conheço. Ponho o bacon no grill e enquanto ele frita, bato uns ovos. Viro-me e vejo Christian sentado num dos bancos do balcão da cozinha, debruçado ali, o rosto apoiado nas mãos. Ainda está vestindo a camiseta com que dormiu. O cabelo pós-foda fica muito bem nele, assim como a barba por fazer. Ele olha para mim, divertido e perplexo. Fico paralisada. Enrubeço, então me recupero e tiro os fones de ouvido, as pernas bambas ao vê-lo. Bom dia, senhorita Steele. Você está cheia de energia hoje. Diz ele secamente. Eu dormi bem, explico, gaguejando. Seus lábios tentam disfarçar o sorriso. Não consigo imaginar porquê. Ele se cala e franze a testa. Eu também dormi bem depois que voltei para a cama. Está com fome? Muita, diz ele com um olhar intenso e desconfio que não esteja se referindo à comida. Panquecas, ovos e bacon? Está ótimo. Não sei onde você guarda seus descansos de prato. Dou de ombros, tentando desesperadamente não parecer nervosa. Eu faço isso. Você cozinha. Quer que eu ponha uma música para você continuar a sua dança? Olho para os meus dedos, sabendo que estou corando. Por favor, não pare por minha causa. É muito divertido. O tom dele é de deboche. Contrai os lábios. Divertido, é? Meu inconsciente morreu de rir de mim. Dou meia volta e continuo batendo os ovos, provavelmente um pouco mais forte que o necessário. Num instante, ele está ao meu lado. Puxa com delicadeza a minha Maria Chiquinha. Adoro esse penteado, murmura. Ele não vai proteger você. Hum, barba azul. Como você gosta dos ovos? Pergunto asperamente. Ele sorri. Bem batidos e mexidos. Diz com cara de bobo. Volto ao que eu estava fazendo, tentando disfarçar o sorriso. É difícil ficar com raiva dele, especialmente quando ele está sendo tão atipicamente brincalhão. Ele abre uma gaveta e tira dois descansos de prato de ardósia preta e os coloca sobre o balcão da cozinha. Põe a mistura de ovos numa panela, pego o bacon, incorporo-o à mistura e levo de novo ao grill. Quando me vir, o açuco de laranja na mesa. E ele está fazendo café. Quer chá? Sim, por favor, se tiver. Encontro dois pratos e coloco-os na chapa quente do fogão. Christian abre o armário e pega uma caixa de chá Twings English Breakfast. Contrai os lábios. Fui um problema relativamente fácil de resolver, não? Você? Não sei bem se já resolvemos alguma coisa, senhorita Steele, diz ele. O que ele quer dizer com isso? Nossas negociações? Nosso relacionamento? Seja lá qual for. Ele continua muito enigmático. Sirvo o café em pratos aquecidos e coloco-os sobre os descansos. Procuro na geladeira e encontro o Maple Shire Up. Olho para Christian e ele está esperando que eu me sente. Senhorita Steele? Ele indica um dos bancos do balcão. Senhor Gray? Agradeço com um gesto de cabeça. Ao me sentar no banco alto, faço uma careta. Quão dolorida você está? Pergunta ele ao sentar-se. Fico vermelha. Por que ele faz essas perguntas íntimas? Bem, para ser honesta, não tenho com o que comparar isso. Digo secamente. Está se desculpando? Pergunto com gentileza demais. Acho que ele está tentando conter um sorriso, mas não dá para ter certeza. Não? Eu me perguntava se devíamos continuar com seu treinamento básico. Ah! Olho perplexa para ele. Paro de respirar e tudo dentro de mim se comprime. Hum, isso é bom. Suprimo gemido. Coma, Anastácia. Meu apetite fica duvidoso de novo. Mais... mais sexo? Sim, por favor. Isso está delicioso, por sinal. Ele sorri para mim. Provo uma garfada de omelete, mas quase não consigo sentir o gosto. Treinamento básico. Quero foder a sua boca. Será que isso faz parte do treinamento básico? Pare de morder o lábio. Isso me distrai muito e, por acaso, sei que você não está usando nada por baixo da minha camisa, o que faz com que isso me distraia ainda mais. Mergulho o saquinho de chá no pequeno bule que Christian providenciou. Estou atordoada. Que tipo de treinamento básico você tem em mente? Pergunto. A voz, num tom ligeiramente agudo demais, traindo o meu desejo de soar tão natural, desinteressada e calma quanto possível, com os hormônios fazendo estragos pelo meu corpo. Bem, já que você está dolorida, pensei que poderíamos nos ater a habilidades orais. Engasgo com o chá e olho para ele, boca aberta, olhos arregalados. Ele bate delicadamente nas minhas costas e me passa o suco de laranja. Não faço ideia do que ele está pensando. Isto é, se você quiser ficar, acrescenta. Olho para ele, tentando recuperar o equilíbrio. Sua expressão é misteriosa. Isso é muito frustrante. Eu gostaria de ficar por hoje, se não tiver problema. Tenho que trabalhar amanhã. A que horas você tem que estar no trabalho amanhã? Às nove. Eu deixo você no trabalho amanhã às nove. Franzo atesta. Será que ele quer que eu fique mais uma noite? Tenho que ir para casa hoje à noite. Preciso de roupas limpas. Podemos lhe arranjar umas aqui. Não tenho dinheiro sobrando para gastar em roupas. Ele levanta a mão e segura meu queixo, puxando e fazendo com que meus dentes soltem meu lábio. Nem percebi que eu estava mordendo. O que foi? Pergunta ele. Preciso estar em casa hoje à noite. Sua boca está contraída. Tudo bem. Hoje à noite. Ele concorda. Agora, acabe de comer. Meus pensamentos e meu estômago estão agitados. Meu apetite desapareceu. Olho para o prato quase intocado. Simplesmente não estou com fome. Coma, Anastácia. Você não comeu ontem à noite. Eu realmente não estou com fome. Sussurro. Ele estreita os olhos. Eu realmente gostaria que você terminasse o que tem no prato. Qual o seu problema com a comida? Pergunto sem pensar. Ele faz uma expressão contrariada. Eu já disse. Não gosto de desperdício de comida. Coma. Diz ele secamente. Seus olhos estão sombrios, aflitos. Puta merda. O que é isso? Pego o garfo e como lentamente tentando mastigar. Preciso me lembrar de não encher tanto o prato para o caso de ele ficar estranho por causa de comida. A expressão dele relaxa à medida que eu vou terminando lentamente o meu café da manhã. Noto que ele não deixa uma migalha no prato. Espere eu terminar e então retira meu prato. Você cozinhou? Eu tiro a mesa. É muito democrático. É. Ele franza a testa. Não é meu estilo. Depois que eu fizer isso, vamos tomar um banho de banheira. Ah, ok. Nossa. Eu preferia mil vezes tomar um banho de chuveiro. Meu celular toca interrompendo meu devaneio. É Kate. Oi. Vou até as portas de vidro da varanda para longe dele. Ana, por que não me mandou uma mensagem ontem à noite? Ela está zangada. Desculpe. Fui surpreendida pelos acontecimentos. Você está bem? Estou sim. Você transou? Ela está à cata de informações. Revira os olhos diante do tom esperançoso da voz dela. Kate, não quero falar por telefone. Christian olha para mim. Você transou? Já vi tudo. Como assim ela já viu tudo? Está blefando e não posso falar desse assunto. Assinei o raio de um pacto. Kate, por favor. Como foi? Você está bem? Já disse que estou bem. Ele foi delicado? Kate, por favor. Não consigo disfarçar a exasperação. Ana, não me esconda nada. Ando esperando por esse dia há quase quatro anos. A gente se vê à noite. Desligo. Vai ser difícil resolver isso. Ela é muito tenaz, quer saber detalhes, e não posso lhe contar porque assinei um, como é mesmo o nome, termo de confidencialidade. Ela vai surtar com razão, portanto preciso de um plano. Volto a observar Christian circular com a elegância pela cozinha. O termo de confidencialidade, será que ele cobre tudo? Pergunto timidamente. Por quê? Ele se vira para mim enquanto guarda a caixa de chá. Fico vermelha. Bem, tenho umas perguntas, sabe, sobre sexo. Fico olhando para meus dedos. E gostaria de fazê-las a Kate. Você pode perguntar para mim. Christian, com todo respeito... Minha voz falha. Não posso perguntar a você. Vou ter como respostas sua visão enviesada, sacana e distorcida do sexo. Quero uma visão imparcial. É só sobre a mecânica da coisa. Não vou mencionar o quarto vermelho da dor. Ele ergue as sobrancelhas. Quarto vermelho da dor? O quarto tem mais a ver com prazer, Anastácia. Pode acreditar, diz ele. Além do mais, usa um tom mais áspero. Sua amiga está trepando com meu irmão. Eu realmente acharia melhor que você não perguntasse nada a ela. Sua família sabe da sua... Hum... Predileção? Não, não é da conta deles. Ele vem andando até parar na minha frente. O que você quer saber? Pergunta, correndo os dedos de leve no meu rosto até o queixo, inclinando minha cabeça para trás para poder me olhar nos olhos. Fico com vergonha. Não consigo mentir para esse homem. Nada de específico no momento. Sussurro. Bem, podemos começar com... Como foi a noite de ontem para você? Seus olhos ardem de curiosidade. Ele está louco para saber. Uau! Foi boa, murmuro. Ele dá um sorrisinho. Para mim também, concorda ele. Eu nunca tinha feito sexo baunilha. Tem suas vantagens, mas vai ver que é por ser com você. Ele passa o polegar no meu lábio inferior. Respira o fundo. Sexo baunilha? Venha, vamos tomar um banho de banheira. Ele se inclina e me beija. Meu coração dispara e o desejo se acumula bem lá embaixo. A banheira é feita de pedra branca, funda e oval, muito sofisticada. Christian se abaixa e abre a torneira na parede azulejada para enchê-la e acrescenta à água um óleo de banho que parece caro. A água espuma à medida que a banheira enche, liberando um perfume doce e quente de jasmin. Ele se levanta e me olha, os olhos sombrios, depois tira a camisa e a joga no chão. Senhorita Steele? Ele estende a mão. Estou parada no vão da porta, olhos arregalados e cautelosa, os braços em volta do corpo. Adianto-me, admirando discretamente seu físico. Pego a mão dele e ele me convida a entrar na banheira enquanto ainda estou com sua camisa. Obedeço. Vou ter que me acostumar a isso quando aceitar sua oferta ultrajante. Se eu aceitar. A água está bem quentinha. Vire-se. Olhe para mim. Ordena ele com a voz suave. Obedeço. Ele me observa com atenção. Sei que este lábio é delicioso e já pude comprovar, mas poderia parar de mordê-lo? Diz ele com os dentes cerrados. Quando você morde, me dá vontade de foder e você está dolorida, ok? Automaticamente arquejo, soltando o lábio, chocada. Muito bem, provoca ele. Conseguiu entender? Ele me fuzila com os olhos. Balanço freneticamente a cabeça, assentindo. Eu não tinha ideia de que isso o afetava tanto. Ótimo. Ele estica o braço, tira o iPod do bolso da camisa e o coloca ao lado da pia. Água e iPod não é uma combinação inteligente, murmura. Ele se abaixa, segura a camisa pela parte de baixo, retira-a pela minha cabeça e a joga no chão. Recua para o meu olhar. Estou completamente nua. Fico vermelha e olho para as mãos na altura do meu baixo ventre, querendo desesperadamente sumir na espuma dentro da água quente, mas sei que ele não vai querer isso. Ei! Ele me chama. Olho para ele que está com a cabeça inclinada para o lado. Anastasia, você é uma mulher muito bonita. Não abaixa a cabeça como se estivesse envergonhada. Você não tem do que se envergonhar. E é uma verdadeira alegria estar aqui olhando para você. Ele segura meu queixo e levanta minha cabeça para eu encará-lo. Os olhos de Christian estão meigos e carinhosos, até excitados. Ele está muito perto. Bastaria eu esticar o braço para tocar nele. Pode se sentar agora. Ele interrompe meus pensamentos dispersos e entro correndo na água quente e convidativa. Ah! A água pinica e isso me pega de surpresa, mas tem um perfume divino também. A dor inicial logo passa. Deito-me e fecho os olhos por um instante, relaxando naquela quentura calmante. Quando os abro, ele está me olhando. Por que não se junta a mim? Pergunto corajosamente, acho eu. A voz rouca. Acho que vou fazer isso. Chegue para a frente, ordena. Ele retira a calça do pijama e entra atrás de mim. A água sobe quando ele se senta e me puxa contra o peito. Coloca as pernas compridas sobre as minhas, os joelhos dobrados e os tornozelos na altura dos meus e afasta os pés, abrindo minhas pernas. Arquejo, espantada. Seu nariz está no meu cabelo e aspira profundamente. Você é muito cheirosa, Anastácia. Um tremor percorre todo o meu corpo. Estou nua numa banheira com Christian Grey. Ele está nu. Se alguém me dissesse que eu faria isso quando acordei na suíte dele no hotel ontem, eu não acreditaria. Ele pega um vidro de sabonete líquido da prateleira embutida ao lado da banheira e espreme uma quantidade na mão. Esfrega uma mão na outra, fazendo uma espuma macia, encosta as duas mãos no meu pescoço e começa a me ensabuar até os ombros com seus dedos longos e fortes. Suspiro. O toque de suas mãos faz eu me sentir muito bem. Está gostando? Quase posso ouvir seu sorriso. Hum! Ele esfrega meus braços, depois vai para as axilas, lavando-as delicadamente. Ainda bem que Kate insistiu para que eu me raspasse. As mãos dele deslizam nos meus seios e respiro fundo quando seus dedos os rodeiam e começam a massageá-los de maneira delicada, mas firme. Arquei o corpo instintivamente, pressionando os seios nas mãos dele. Meus mamilos estão doloridos, muito doloridos, sem dúvida devido ao tratamento nada delicado que receberam ontem à noite. Ele não se demora muito e desliza as mãos para minha barriga. Minha respiração acelera e meu coração dispara. Sua ereção me pressiona por trás. Dá muito tesão saber que é meu corpo que faz com que ele se sinta assim. Ha! Não o seu cérebro, desdenha meu inconsciente. Descarto o pensamento inoportuno. Ele para e pega uma esponja enquanto ofego encostada nele, desejando-o, precisando dele. Minhas mãos descansam em suas coxas firmes e musculosas. Ele coloca mais sabonete na esponja e se inclina para lavar entre minhas pernas. Prendo a respiração. Os dedos dele me estimulando através da trama da esponja. Isso é divino. E meus quadris começam a mexer em seu próprio ritmo, pressionando a mão dele. À medida que as sensações tomam conta de mim, inclino a cabeça para trás, revirando os olhos, a boca entreaberta e gemo. A pressão está aumentando lenta e inexoravelmente dentro de mim. Ai, meu Deus! Assim mesmo, baby! Christian sussurra no meu ouvido e com muita delicadeza morde o lóbulo da minha orelha. Faça assim para mim. Minhas pernas estão imprensadas pelas dele na lateral da banheira, permitindo-lhe fácil acesso às minhas partes mais íntimas. Ai, por favor! Suspiro. Tento esticar as pernas enquanto meu corpo se enrijece. Estou num estado de submissão sexual total e ele não permite que eu me mexa. Acho que agora você já está suficientemente limpa. Diz ele e para. O quê? Não, não, não! Minha respiração é entrecortada. Por que você parou? Suspiro. Porque tenho outros planos para você, Anastácia. O quê? Ai, meu Deus! Mas eu estava... Isso não é justo. Vire-se para mim. Eu também preciso ser esfregado. Murmura ele. Ah! Virando, me fico chocada ao ver que ele está segurando firme seu pau. Meu queixo cai. Quero que você conheça, que fique íntima da minha parte preferida e mais prezada do meu corpo. Sou muito ligado a ela. É tão grande e ainda está aumentando. Ultrapassa a linha da água que bate em seu quadril. Olho para ele e fico cara a cara com seu sorriso malicioso. Ele está se divertindo com minha expressão de espanto. Percebo que estou olhando fixo. Engulo em seco. Isso estava dentro de mim. Parece impossível. Ele quer que eu toque nele. Hum... Tudo bem. Vamos lá. Sorrio, pego o sabonete líquido e coloco um pouco na mão. Faço como ele fez, esfregando o líquido até ficar com as mãos cheias de espuma. Não tiro os olhos dele. Meus lábios estão entreabertos para respirar melhor. De propósito, mordo delicadamente o lábio inferior e corro a língua por ele, localizando o ponto que meus dentes apertavam. Seus olhos estão sérios e sombrios e se arregalam à medida que passo a língua no lábio inferior. Estico o braço e envolvo-o com as mãos, imitando o jeito que ele segura. Ele fecha os olhos um instante. Nossa, está muito mais duro do que eu esperava. Aperto e ele põe a mão em cima da minha. Assim. Sussurra e mexe a mão para cima e para baixo, pressionando com firmeza meus dedos que o apertam com mais força. Ele fecha os olhos de novo e sua respiração fica presa na garganta. Quando torna a abri-los, vejo um olhar abrasador. Isso mesmo. Ele solta a minha mão, deixando que eu continue sozinha e fecha os olhos. Eu faço aquele movimento de vai-vem nele todo. Ele mexe o quadril, pressionando ligeiramente minha mão e eu automaticamente o aperto mais. Um gemido gutural escapa de dentro dele. Foder a minha boca. Hum! Eu me lembro dele enfiando o polegar na minha boca e pedindo para eu chupar com força. Ele abre a boca quando sua respiração fica mais intensa. Inclino-me para a frente enquanto ele ainda mantém os olhos fechados. Envolvo-o com os lábios e chupo timidamente, passando a língua na pontinha. Hum! Ana! Ele arregala os olhos e eu chupo com mais força. Hum! É duro e macio ao mesmo tempo, como o aço revestido de veludo e surpreendentemente gostoso. Salgado e suave. Nossa! Geme ele, fechando os olhos de novo. Eu me abaixo e o enfio na boca. Ele geme de novo. Ha! Minha deusa interior está elétrica. Posso fazer isso. Posso fodê-lo com a boca. Giro a língua pela pontinha de novo e ele flexiona e levanta os quadris. Está com os olhos abertos agora, excitadíssimos. Seus dentes estão cerrados e ele continua o movimento de vai e vem. Eu o enfio mais ainda na boca, apoiando-me em suas coxas. Sinto suas pernas tensas embaixo das minhas mãos. Ele me agarra pelas marias chiquinhas e começa a se mexer de verdade. Ai! Que gostoso! Murmura. Chupo com mais força, passando a língua pela cabeça de seu pau impressionante. Protegendo os dentes com os lábios, aperto a boca em volta dele. Ele se bila ao respirar com os dentes cerrados e geme. Nossa! Até onde você aguenta? Pergunta. Hum! Enfio o mais fundo ainda na boca. Assim posso senti-lo até a garganta e então novamente nos meus lábios. Minha língua gira em volta da cabeça. Ele é como um pirulito, sabor Christian Grey. Só meu e de mais ninguém. Chupo cada vez com mais força, enfiando-o mais e mais fundo, movimentando a língua em volta dele. Hum! Eu não tinha ideia que dar prazer podia provocar tanto tesão. Vê-lo se contorcer sutilmente de desejo. Minha deusa interior está dançando merengue com passos de salsa. Anastácia, vou gozar na sua boca. Seu tom ofegante é um sinal de alerta. Se não quiser que eu goze, pare agora. Ele mexe os quadris de novo com os olhos arregalados, cautelosos, cheios de lascivia e desejo. Ele me deseja. Deseja a minha boca. Nossa! As mãos dele estão segurando meu cabelo. Posso fazer isso. Pressiono com mais força ainda e, no momento de extraordinária confiança, mostro os dentes. Isso o derruba. Ele grita e fica imóvel e sinto o líquido quente e salgado descendo pela minha garganta. Engulo depressa. Arrgh! Não estou segura quanto a isso. Mas basta olhar para ele e não ligo. Ele desmontou na banheira por minha causa. Sinto-me e o observo, um sorriso triunfante de satisfação estampado no rosto. Sua respiração está entrecortada. Ele abre os olhos e me fita. Você não engasga? Pergunta ele espantado. Meu Deus, Ana! Isso foi gostoso, muito gostoso. Embora inesperado. Ele franze a testa. Sabe, você está sempre me surpreendendo. Sorrio e conscientemente mordo o lábio. Ele me olha especulando. Já fez isso antes? Não. E não posso deixar de sentir uma pontinha de prazer com a negação. Ótimo! Diz ele complacente e acho eu aliviado. Mais uma primeira vez, senhorita Steele. Ele me avalia. Bem, você ganhou a nota máxima em habilidades orais. Venha, vamos para a cama. Estou lhe devendo um orgasmo. Orgasmo? Mais um. Rapidamente, ele sai da banheira, presenteando-me com minha primeira visão completa do Adonis, do deus grego, que é o Christian Grey. Minha deusa interior parou de dançar e está olhando também, boquiaberta e ligeiramente babando. Sua ereção está domada, mas ainda é substancial. Uau! Ele enrola uma pequena toalha na cintura, cobrindo o essencial, e me estende uma toalha maior e macia. Saindo da banheira, pego a mão que me estende. Ele me enrola na toalha, me puxa para seus braços e me beija com força, enfiando a língua na minha boca, e fico com a sensação de que talvez esteja manifestando sua gratidão pelo meu primeiro boquete. Uau! Ele se afasta, as mãos no meu rosto, olhando atentamente meus olhos. Parece perdido. Aceite! Sussurra com ardor. Franzo a testa sem entender. O quê? Nosso acordo. Ser minha. Por favor, Ana. Murmura, implorando, enfatizando a última palavra em meu nome. Torna-me beijar com doçura e paixão antes de recuar e me olhar, piscando ligeiramente. Pega minha mão e me leva de novo para o quarto, e eu o sigo mansamente, trôpega. Pasma. Ele quer mesmo isso. No quarto ele me olha enquanto estamos parados ao lado da cama. Você confia em mim? Pergunta de repente. Faço que sim com a cabeça espantada ao me dar conta de que confio nele, sim. O que ele vai fazer comigo agora? Sinto uma onda de eletricidade me percorrer. Boa garota, diz passando o polegar no meu lado inferior. Entra no closet de volta com uma gravata de jacuar de seda cinza prateada. Junte as mãos na frente do corpo, ordena ao tirar a toalha que me cobre e jogá-la no chão. Faço o que ele pede e ele amarra meus pulsos com a gravata, apertando bem. Seus olhos brilham de excitação. Ele puxa um nó. Está firme. Deve ter sido escoteiro para ter aprendido esse nó. E agora? Minha pulsação está lá nas alturas. Meu coração palpitando num ritmo frenético. Ele corre os dedos pelas minhas marias chiquinhas. Você parece uma garotinha com esse penteado. Murmura e se adianta. Instintivamente recuo até sentir a cama bater na dobra dos meus joelhos. Ele deixa cair sua toalha, mas não consigo tirar os olhos de seu rosto. A expressão dele é ardente, cheia de desejo. Ah, Anastácia, o que devo fazer com você? Pergunta ele ao me deitar na cama, deitando-se ao meu lado e levantando minhas mãos acima da cabeça. Fique com as mãos nessa posição sem abaixar, entendeu? Seus olhos queimam os meus e a intensidade me tira o fôlego. Este não é um homem que me queira contrariar. Nunca. Responda, exige ele, a voz macia. Não vou mexer as mãos. Mal consigo respirar. Boa garota. Murmura e calculadamente lambe os lábios devagar. Fico hipnotizada pela língua dele, passando lentamente no lábio superior. Ele me olha nos olhos, observando, avaliando. Então se abaixa e me dá um beijo casto. Vou beijar você todinha, senhorita Steele. Diz baixinho e pega meu queixo, forçando para cima, o que lhe dá acesso ao meu pescoço. Seus lábios deslizam, beijando, chupando e mordendo de leve até a pequena depressão na base do pescoço. Meu corpo está alerta. Todo ele. Aquela experiência do banho me deixou com a pele hipersensível. Meu sangue excitado se concentra no meu baixo ventre, entre as pernas, bem ali embaixo. Gemo. Quero tocar nele. Mexa as mãos de um jeito um tanto canhestro, uma vez que estou amarrada e sinto seu cabelo. Ele para de me beijar e me olha, balançando a cabeça, me repreendendo. Pega minhas mãos e as coloca de novo acima da minha cabeça. Não mexa as mãos, senão vamos ter que começar tudo de novo. Adverte com suavidade. Ai, ele é tão provocante. Quero tocar em você. Minha voz está ofegante e descontrolada. Eu sei. Concorda. Mantenha as mãos acima da cabeça. Ordena. A voz firme. Ele torna a segurar meu queixo e começa a beijar meu pescoço como antes. Ai, é muito difícil me controlar. Suas mãos passeiam pelo meu corpo e pelos meus seios, enquanto ele alcança com os lábios a base do meu pescoço. Rodeia-a com a ponta do nariz e inicia o cruzeiro preguiçoso de sua boca rumo ao sul, seguindo a trilha de suas mãos e descendo do pescoço até os seios. Cada parte é beijada e mordida delicadamente e meus mamilos são chupados com suavidade. Puta merda. Meus quadris começam a se mexer por conta própria, seguindo o ritmo de sua boca em mim, e estou desesperadamente tentando me lembrar de manter as mãos acima da cabeça. Fique quieta, avisa ele, o hálito quente em minha pele. Atingindo o meu umbigo, ele enfia a língua ali dentro e passa os dentes com delicadeza na minha barriga. Arqueio o corpo, desencostando-o da cama. Hum, você é muito gostosa, senhorita Steele. Ele desliza o nariz pela linha entre minha barriga e meus pelos pubianos, mordendo-me com delicadeza, provocando-me com a língua. De repente, se senta e se ajoelha aos meus pés, segurando meus tornozelos e abrindo bem minhas pernas. Puta merda. Ele pega meu pé esquerdo, dobra meu joelho e põe meu pé na boca. Observando e avaliando todas as minhas reações, beijo eternamente cada um dos meus dedos. Depois dá mordidas leves nas partes carnudas. Quando chega no dedo mindinho, morde com mais força. E eu estremeço, gemendo. Ele desliza a língua pela planta do meu pé e não consigo mais olhar. É muito erótico. Vou entrar em combustão. Fecho os olhos com força e tento absorver e administrar todas as sensações que ele está criando. Beija meu tornozelo e vai deixando uma trilha de beijos na panturrilha até o joelho, parando logo acima. Aí começa no meu pé direito, repetindo todo o processo sedutor e enlouquecedor. Ai, por favor! Gemo quando morde meu dedo mindinho, o que ressoa nas minhas entranhas. Que delícia, senhorita Steele! Diz baixinho. Dessa vez ele não para no joelho. Continua pela parte interna da minha coxa, abrindo minhas pernas. E sei o que ele vai fazer. E uma parte de mim quer empurrá-lo para longe porque estou mortificada e envergonhada. Vai me beijar ali. Eu sei. E uma parte de mim está se regogizando com a expectativa. Ele passa para minha outra perna e vai subindo pela coxa, lambendo, chupando. E ali, entre minhas pernas, passa o nariz de cima a baixo no meu sexo, bem devagar, com muita delicadeza. Contorço-me. Nossa! Ele para, esperando que eu me controle. Acalmo-me e levanto a cabeça para olhar para ele. A boca aberta, enquanto meu coração disparado, se esforça para sossegar. Sabe quanto seu cheiro é embriagador, senhorita Steele? Murmura e, mantendo os olhos nos meus, enfia o nariz nos meus pelos pubianos e inspira. Fico toda vermelha, sentindo-me fraca e fecho os olhos na mesma hora. Não consigo olhar enquanto ele faz isso. Christian vai chupando meu sexo em toda a sua extensão. Ai, porra! Gosto disso. Ele puxa com delicadeza meus pelos. Talvez possamos mantê-los. Ai, por favor! Imploro. Hum, gosto quando você implora, Anastácia. GEMO Olho por olho não costuma ser meu estilo, senhorita Steele. Sussurra ele, chupando-me delicadamente sem parar. Mas você me deu prazer hoje e deve ser recompensada. Ouço o tom malicioso de sua voz e, enquanto meu corpo vibra com aquelas palavras, começo a passar a língua em volta do meu clitóris, abaixando minhas coxas com as mãos. Ah! Gemo quando meu corpo se arqueia e estremece com o toque de sua língua. Ele não para de mover a língua em círculos, mantendo a tortura. Estou perdendo toda a noção de identidade, cada átomo do meu ser concentrado naquele pequeno gerador potente entre minhas coxas. Minhas pernas se enrijecem e ele enfia o dedo dentro de mim. Ouço seu gemido gutural. Oh, baby, adoro ver você tão molhada para mim. Ele roda o dedo num amplo círculo, alargando-me, puxando-me e repete esses movimentos com a língua. Gemo. É demais. Meu corpo implora por alívio que já não consigo lhe negar. Deixo-me ir. Esquecendo todo o raciocínio. O orgasmo tomando conta de mim em espasmos repetidos. Puta merda. Solto um gemido alto e o mundo desaparece quando a força do meu clímax anula e esvazia tudo. Estou arfando e ouço vagamente um ruído de papel laminado sendo rasgado. Bem devagar, ele me penetra e começa a se movimentar. Ai, nossa! A sensação é dolorida e doce, atrevida e delicada ao mesmo tempo. Está bom? Murmura ele. Sim, ótimo. Respondo. E ele começa a se mexer depressa, duro e grande, metendo sem parar, implacável, empurrando, empurrando até eu estar de novo perto do limite. Gemo. Goza para mim, baby. Sua voz é rouca, dura, áspera em meu ouvido e exploda embaixo dele enquanto me penetra com estocadas rápidas. Trepada de agradecimento, diz ele, dando-me mais uma estocada firme e gemendo ao chegar ao clímax entrando fundo em mim. Então fica imóvel, o corpo rígido. Christian desaba com todo o peso em cima de mim e afundo no colchão. Abaixo as mãos atadas em volta da cabeça dele e o abraço como posso. Sei naquele momento que faria qualquer coisa por esse homem. Sou dele. O milagre que ele me apresentou ultrapassa qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. E ele quer levar isso mais longe, bem mais longe, para um lugar que eu, na minha inocência, nem consigo imaginar. Ah, o que fazer? Ele se apoia nos cotovelos e fica me olhando, os olhos cinzentos e intensos. Está vendo como somos bons juntos? Murmura. Se você se entregar a mim, vai ser muito melhor. Confia em mim, Anastácia. Posso levá-la a lugares que você nem sabe que existem. Suas palavras ecoam em meus pensamentos. Ele esfrega o nariz no meu. Ainda estou atordoada com minha extraordinária reação física e fico com um olhar perdido tentando me agarrar a um pensamento coerente. De repente, ambos escutamos vozes no corredor do lado de fora do quarto. Custa um pouco a processar o que eu consigo ouvir. Mas se ainda está deitado, deve estar doente. Ele nunca fica deitado até essa hora. Christian nunca dorme tanto. Senhora Gray, por favor. Taylor, você não pode me impedir de ver meu filho. Senhora Gray, ele não está sozinho. Como assim ele não está sozinho? Tem uma pessoa com ele. Ah! Até eu posso notar o tom de incredulidade na voz dela. Christian pestaneja depressa, olhando para mim apavorado e achando graça. Merda, é minha mãe. Capítulo 10 Ele sai de dentro de mim de repente. Faço uma careta de dor. Senta-se na cama e joga a camisinha usada na lixeira. Vamos, precisamos nos vestir, isto é, se você quiser conhecer minha mãe. Ele dá uma risadinha. Pula da cama e enfia a calça jeans. Sem cueca. Faço força para me sentar, pois ainda estou amarrada. Christian, não consigo me mexer. Ele abre mais o sorriso e se abaixa para me desamarrar. A trama da gravata ficou marcada em volta de meus pulsos. É sexy. Ele me olha. Está achando graça, os olhos dançando de alegria. Ele me dá um beijo rápido na testa e sorri radiante para mim. Outra primeira vez. Admite, mas não sei do que está falando. Não tenho nenhuma roupa limpa aqui. De repente, entro em pânico e, considerando o que acabo de viver, estou achando o pânico avassalador. A mãe dele, puta merda, não tenho nenhuma roupa limpa e ela praticamente nos pegou em flagrante. Talvez eu deva ficar. Ah, não deve não, ameaça Christian. Você pode usar alguma roupa minha. Ele veste uma camiseta branca e passa a mão naquele cabelo desgrenhado pós-foda. Apesar da ansiedade, perco o fio dos pensamentos. Sua beleza me desestabiliza. Anastácia, você podia vestir um casaco e continuaria linda. Por favor, não se preocupe. Eu gostaria que conhecesse minha mãe. Vista-se. Vou lá acalmá-la. Sua boca se contrai. Espero você na sala em cinco minutos. Do contrário, venho pessoalmente arrastá-la daqui, do jeito que estiver vestida. As camisetas estão nesta gaveta. As camisas de tecido estão no armário. Sirva-se. Ele me olha especulativamente por um momento. Então sai do quarto. Puta merda, mãe de Christian. Isso é muito mais do que eu esperava. Talvez conhecê-la ajude a encaixar uma pecinha do quebra-cabeça. Poderia me ajudar a entender por que Christian é do jeito que é. De repente, quero conhecê-la. Pego minha blusa no chão e fico feliz ao ver que sobreviveu bem à noite, praticamente sem nenhum amassado. Encontro o sutiã azul embaixo da cama e visto-o depressa. Mas se tem uma coisa que odeio é não usar uma calcinha limpa. Procuro na cômoda de Christian e encontro suas cuecas. Visto uma Calvin Klein cinza escura. Enfio a calça jeans e calço os tênis. Pego a jaqueta, entro depressa no banheiro e dou de cara com meus olhos muito brilhantes, meu rosto afogueado e meu cabelo. Merda, Marias Chiquinhas, pós-foda, também não. Procuro uma escova na gaveta do banheiro e encontro um pente. Vai ter que servir. Prendo rapidamente o cabelo e me desespero com minhas roupas. Quem sabe eu devo aceitar as roupas que Christian ofereceu. Meu inconsciente contrai os lábios e pronuncia a palavra prostituta. Finjo que não ouço. Vestindo a jaqueta, cujos punhos felizmente escondem as marcas reveladoras deixadas pela gravata dele, dou uma última olhada ansiosa no meu reflexo no espelho. Vai ter que servir. Dirijo-me à sala principal. Aí está ela. Christian se levanta do sofá onde está recostado. Sua expressão é carinhosa e agradecida. A mulher de cabelo ruivo ao lado dele sorri para mim. Um sorriso luminoso. Ela se levanta também. Está impecavelmente arrumada, com vestido de tricô bege e sapatos combinando. Ela é bem cuidada, elegante, linda. E eu morro um pouco por dentro, sabendo que estou um lixo. Mãe, esta é Anastasia Steele. Anastasia, essa é Gracie Trevelyan Gray. A doutora Trevelyan Gray me estende a mão. T de Trevelyan. A inicial dele. Que prazer em conhecê-la, murmura ela. Se eu não estiver enganada, há um tom admirado e talvez até aliviado em sua voz e um brilho caloroso em seus olhos cor de avelã. Seguro sua mão e não posso evitar um sorriso retribuindo sua simpatia. Doutora Trevelyan Gray. Cumprimento. Pode me chamar de Gracie. Ela sorri e Christian franze a testa. Normalmente me chamam de doutora Trevelyan. E a senhora Gray é minha sogra. Ela dá uma piscadela. Então, como vocês se conheceram? Ela olha com um ar interrogativo para Christian, sem conseguir esconder a curiosidade. Anastasia me entrevistou para o jornal da WSU porque vou entregar os diplomas esta semana. Puta merda, eu tinha esquecido disso. Então, você se forma esta semana? Pergunta a Gracie. Sim. Meu celular começa a tocar. Kate, aposto. Com licença. O celular está na cozinha. Vou até lá e me debruço no balcão sem olhar o número. Kate. Dios mio, Ana. Puta merda, José. Ele parece desesperado. Onde você está? Ando tentando falar com você. Preciso encontrá-la para me desculpar pelo meu comportamento na sexta-feira. Por que não retornou minhas ligações? Olha, José, agora não é uma boa hora. Olho ansiosa para Christian, que me observa atentamente. O rosto impassível ao murmurar alguma coisa para a mãe. Viro de costas para ele. Onde você está? Kate, está sendo muito evasiva. Resmunga ele. Estou em Seattle. O que você está fazendo em Seattle? Está com ele? José, ligo para você depois. Não posso falar agora. Desligo. Volto despreocupadamente para Christian e sua mãe. Gracie está no meio de uma frase. E ele, ó, te ligou para dizer que você estava aqui. Não vejo você há duas semanas, querido. Ele ligou agora? Murmura Christian, observando-me a expressão impenetrável. Achei que podíamos almoçar juntos, mas vejo que você tem outros planos e não quero atrapalhar seu dia. Ela pega o sobretudo creme e se vira para ele, oferecendo o rosto. Ele lhe dá um beijinho rápido, carinhoso. Ela não toca. Tenho que levar a Anastácia de volta para Portland. Claro, querido. Anastácia, foi um grande prazer. Espero que a gente torne a se encontrar. Ela estende a mão, os olhos brilhando, e nos cumprimentamos. Taylor aparece de... Onde? Senhora Gray? Pergunta a ele. Obrigada, Taylor. Ele a acompanha através das portas duplas até o hall. Taylor estava lá o tempo todo? Há quanto tempo? Por onde andava? Christian me olha furioso. Então o fotógrafo ligou? Merda! Ligou. O que ele queria? Só se desculpar por sexta-feira. Ele franze o senho. Entendi. Diz simplesmente. Taylor volta. Senhor Gray, há um problema com o carregamento de Darfur. Christian faz um gesto seco de cabeça para ele. Charlie Tango voltou ao campo da Boeing? Sim, senhor. Taylor me cumprimenta com a cabeça. Senhorita Steele? Sorriu timidamente e ele se retira. Ele mora aqui? Taylor? Mora. Seu tom é entrecortado. Qual é o problema? Christian pega o Blackberry na cozinha e manda uns e-mails, presumo, contrai os lábios e faz uma ligação. Ross, qual é o problema? Pergunta secamente. Ele escuta, olhando para mim, que fico ali parada no meio da enorme sala, sem saber para onde ir, sentindo-me extraordinariamente inibida e deslocada. Não aceito colocar nenhum tripulante em risco. Não. Cancele. Vamos jogar pelo ar em vez disso. Ótimo. Ele desliga. A simpatia desapareceu de seus olhos. Parece ameaçador e, após me olhar rapidamente, entra no escritório e volta pouco depois. Este é o contrato. Leia-o e vamos conversar sobre ele na semana que vem. Sugiro que faça algumas pesquisas para saber no que está se envolvendo. Faz uma pausa. Isto é, se você concordar. E espero que concorde. Acrescenta o tom mais suave, ansioso. Pesquisas? Você vai ficar espantada com o que se pode encontrar na internet, murmura. Internet? Não tenho um computador só meu. Uso o laptop de Kate. Naturalmente, não poderia usar o da Clayton's para esse tipo de pesquisa. O que foi? Pergunta ele, inclinando a cabeça para o lado. Eu não tenho computador. Normalmente uso os computadores da faculdade. Vou ver se posso usar o laptop da Kate. Ele me entrega um envelope pardo. Tenho certeza que posso... Hã? Emprestar um para você. Pegue suas coisas. Vamos de carro para Portland. E almoçamos no caminho. Preciso me vestir. Só vou dar um telefonema. Digo. Só quero ouvir a voz de Kate. Ele franze a testa. Para o fotógrafo? Cerra os dentes com um olhar inflamado. Pestanejo. Eu não gosto de compartilhar, senhorita Steele. Lembre-se disso. Seu tom calmo, gelado, é um aviso. E com um olhar frio e demorado para mim, ele volta para o quarto. Nossa, eu só queria ligar para a Kate. Tenho vontade de gritar para ele, mas sua repentina atitude de afastamento me paralisou. O que aconteceu com um homem generoso, relaxado e sorridente, que estava fazendo amor comigo meia hora atrás? Pronta? Pergunta Christian, enquanto estamos parados ao lado das portas duplas do hall. Faço que sim com a cabeça, sem convicção. Ele voltou a incorporar sua persona distante, educada e tensa, usando novamente a máscara. Está levando uma bolsa de couro transpassada no corpo. Por que precisa disso? Talvez vou ficar em Portland. E então me lembro da formatura. Ah sim, ele estará lá na quinta-feira. Usa uma jaqueta de couro preta. Sem dúvida, não parece o multi-multi-multi-milionário, bilionário ou seja lá o que for, com essa roupa. Parece um bad boy, talvez um astro de rock mal comportado ou um modelo de passarela. Suspiro internamente, desejando ter um décimo da sua compostura. Ele é muito calmo e controlado. Franzo atesta, lembrando sua explosão por causa de José. Pelo menos aparentou ser. Taylor está rondando por ali. Amanhã, então, diz ele a Taylor, que assente. Sim, senhor. Que carro vai usar? Ele me olha rapidamente. O R8. Boa viagem, senhor Gray. Senhorita Steele? Taylor me olha com simpatia, embora talvez haja uma pontinha de pena escondida no fundo de seus olhos. Sem dúvida, ele pensa que sucumbi aos hábitos sexuais duvidosos do senhor Gray. Ainda não. Só a seus hábitos sexuais excepcionais. Ou vai ver que o sexo é assim para todo mundo. Franzo as sobrancelhas para essa ideia. Não tenho com o que comparar e não posso perguntar a Kate. Isso é um problema que vou ter que abordar com Christian. É normalíssimo eu falar com alguém. E não posso falar com ele se no momento é receptivo e em seguida fica distante. Taylor segura a porta para nós e nos acompanha até a saída. Christian chama o elevador. O que foi, Anastácia? Pergunta. Como sabe que estou remoendo uma coisa na cabeça? Ele pega o meu queixo. Pare de morder o lábio, eu vou transar com você aqui no elevador e nem quero saber se vai aparecer alguém. Enrobeço, mas há um vestígio de sorriso em seus lábios. Finalmente, seu humor parece mudar. Christian, estou com um problema. O que é? Tenho toda a sua atenção. O elevador chega. Entramos e Christian aperta o botão marcado com G. Bem, fico vermelha. Como dizer isso? Preciso falar com Kate. Tenho muitas perguntas sobre sexo e você está muito envolvido. Se quiser que eu faça essas coisas, como vou saber? Paro tentando encontrar as palavras certas. Eu simplesmente não tenho nenhuma referência. Ele revira os olhos. Fale com ela se precisar. Parece exasperado. Só não deixe que ela mencione nada para Elliot. Irrito-me com a insinuação dele. Kate não é assim. Ela não faria isso e eu não contaria nada que ela me contasse de Elliot. Se ela contasse alguma coisa. Acrescento depressa. Bem, a diferença é que eu não quero saber da vida sexual dele, murmura Christian secamente. Elliot é um filho da mãe intrometido, mas só falha a respeito do que já fizemos até agora, avisa ele. Ela provavelmente me castraria se soubesse o que pretendo fazer com você. Acrescenta num tom de voz tão baixo que não tenho certeza se era para eu ouvir. Ok. Concordo prontamente, sorrindo para ele, aliviada. A ideia de Kate castrando Christian não é algo que eu queira pensar. Ele contrai a boca para mim e balança a cabeça. Quanto antes eu tiver sua submissão, melhor. E podemos parar com isso, diz ele. Parar com o quê? Com você me desafiando. Ele pega meu queixo e me dá um beijo rápido e doce na boca. As portas do elevador se abrem, oferece a mão e me conduz para a garagem subterrânea. Eu desafiando-o? Como? Ao lado do elevador vejo o áudio 4x4 preto, mas é de um modelo esportivo que soa o alarme e as luzes se acendem quando o Gray aponta a chave para ele. É um desses carros que devia ter uma loura de pernas muito compridas, vestida só de biquíni e esparramada no capô. Bonito carro, murmuro secamente. Ele ergue os olhos e sorri. Eu sei, diz. E por uma fração de segundo, o Christian meigo, jovem e descontraído, está de volta. Isso aquece meu coração. Ele está tão empolgado. Os meninos e seus brinquedos. Reviro os olhos para ele, mas não consigo deixar de sorrir. Abre a porta do carro para mim e eu entro. Opa! É muito baixo. Ele dá a volta no carro com uma elegância natural e se encaixa com graça lá dentro, apesar de toda a sua altura. Como ele faz isso? Então, que tipo de carro é esse? É um Audi R8 Spider. Está um dia lindo. Podemos baixar a capota. Tem um boné aí dentro. Ele aponta para o porta-luvas. Na verdade, deve ter dois. E óculos escuros também, se você quiser. Ele dá partida e o motor ronca atrás de nós. Coloca a bolsa de couro no espaço atrás dos assentos, aperta um botão e o teto se retrai lentamente. Ao apertar outro botão, Bruce Springsteen nos envolve. Não dá para não gostar do Bruce. Ele sorri para mim, tira o carro da vaga e sobe a rampa íngreme, onde para, esperando a cancela abrir. Saímos na luminosa manhã de maio de Seattle. Pega os bonés no porta-luvas. Os mariners. Christian gosta de baseball? Passo-lhe um boné e ele o coloca. Puxo o cabelo pela abertura na parte de trás do meu e abaixo a aba. As pessoas nos olham ao passarmos pelas ruas. Por um instante, acho que é para ele. E aí uma parte muito paranoica, acha que todo mundo está me olhando porque sabe o que andei fazendo nas últimas doze horas. Mas finalmente me dou conta de que é o carro. Christian parece alheio. Absortem seus pensamentos. Há pouco tráfego e logo estamos na Interestadual 5, sentido sul, o vento soprando acima de nossas cabeças. Bruce está cantando sobre estar em fogo e sobre seu desejo. Que apropriado. Enrubeço ouvindo a letra. Christian me olha. Ele pôs os óculos escuros e não posso ver o que está sentindo. Contrai ligeiramente a boca e pousa a mão no meu joelho, apertando com delicadeza. O ar fica preso na minha garganta. Está com fome? Pergunta ele. Não de comida. Não muita. Sua boca se contrai, formando aquela linha tensa. Você precisa comer, Anastácia. Repreende ele. Conheço um restaurante ótimo perto de Olímpia. Vamos parar lá. Torna a apertar meu joelho e leva de volta a mão ao volante e ao pisar no acelerador. Estou comprimida no encosto do carro. Caramba, esse carro anda. O restaurante é pequeno e íntimo. Um chalé de madeira no meio de uma floresta. A decoração é rústica, cadeiras e mesas espalhadas aleatoriamente, cobertas com toalhas de algodão e decoradas com pequenos vasos de flores. Cuisine salvage, diz a placa na entrada. Faz tempo que não venho aqui. Eles preparam o que colheram ou capturaram. Ele ergue as sobrancelhas como se estivesse horrorizado. E temos que rir. A garçonete nos traz a carta de vinhos. Cora ao ver Christian evitando fazer contato visual, escondendo-se embaixo da comprida franja loura. Ela gosta dele. Eu não sou a única. Duas taças de pinogrídio, diz Christian com autoridade. Contrai os lábios, exasperada. O que foi? Pergunta ele bruscamente. Eu queria uma Coca Zero, digo baixinho. Ele aperta os olhos cinzentos e faz que não, balançando a cabeça. O pinogrídio daqui é um vinho honesto. Vai harmonizar bem com a refeição, seja ela qual for, diz com paciência. Seja ela qual for? Sim. Ele dá aquele seu sorriso deslumbrante com a cabeça inclinada para o lado e meu estômago dá um salto. Não posso deixar de retribuir o glorioso sorriso. Minha mãe gostou de você, diz ele secamente. É mesmo? Aquelas palavras me fazem corar de prazer. Ah, sim, ela sempre achou que eu fosse gay. Fico boquiaberta e me lembro daquela pergunta da entrevista. Ah, não. Por que ela achou que você fosse gay? Sussurro. Porque nunca me viu como uma garota. Ah, nem com uma das quinze? Ele ri. Você se lembra? Não, nenhuma das quinze. Ah. Você sabe, Anastácia, este foi um fim de semana de primeiras vezes para mim também, diz baixinho. Foi? Eu nunca dormi com ninguém, nunca fiz sexo na minha cama. Nunca levei uma garota no charletango. Nunca apresentei uma mulher à minha mãe. O que você está fazendo comigo? Seus olhos ardem em chamas com uma intensidade que me tira o fôlego. A garçonete chega com nossas taças de vinho e eu imediatamente dou um gole rápido. Será que ele está se abrindo ou só fazendo uma observação despretenciosa? Gostei muito deste fim de semana, murmuro. Ele torna a apertar os olhos. Pare de morter esse lábio, reclama. Eu também gostei, acrescenta. O que é sexo, baunilha? Pergunto, pelo menos para não pensar naquele olhar intenso e sensual que ele está me dando. Ele ri. É sexo convencional, Anastácia. Nada de brinquedos nem acessórios. Ele dá de ombros. Bem, na verdade, você não sabe a diferença, mas é o que significa. Ah, pensei que tivéssemos feito o sexo brownie de chocolate com calda quente, mas afinal, o que é que eu sei? A garçonete nos traz uma sopa. Ficamos olhando para ela um tanto inseguros. Sopa de urtiga, informa a moça antes de dar meia volta e retornar bruscamente para a cozinha. Acho que ela não gosta de ser ignorada por Christian. Prova um pouco da sopa. Está deliciosa. Christian e eu nos entreolhamos com alívio. Dou uma risadinha e ele inclina a cabeça. Esse som é muito agradável, murmura. Por que você nunca tinha feito o sexo baunilha? Sempre fez... Hum... Do jeito que faz? Pergunto intrigada. Ele assente lentamente. Mais ou menos. Sua voz é cautelosa. Ele fica sério, parecendo envolvido em algum tipo de luta interior. Depois ergue os olhos, decidido. Uma das amigas da minha mãe me seduziu quando eu tinha 15 anos. Ah! Puta merda! Ele era muito novo. Ela tinha gostos muito especiais. Fui submisso a ela durante seis anos. Ele encolhe os ombros. Ah! Meu cérebro congelou, paralisado de espanto com essa confissão. Por isso sei exatamente o que isso envolve, Anastácia. Seus olhos brilham com perspicácia. Fico olhando para ele sem conseguir dizer nada. Até meu inconsciente está calado. Na verdade, não tive uma introdução normal ao sexo. Minha curiosidade desperta. Então, você não namorou ninguém na faculdade? Não. Ele balança a cabeça para enfatizar a resposta. A garçonete recolhe nossas tigelas, interrompendo-nos momentaneamente. Por quê? Pergunto quando ela se retira. Ele sorri com ironia. Quer saber mesmo? Quero. Eu não quis. Ela era tudo o que eu queria. Tudo de que eu precisava. E, além do mais, ela teria me dado uma surra. Ele sorri com carinho ao se lembrar. Ah, isso é muita informação. Mas quero mais. Então, se ela era amiga da sua mãe, que idade tinha? Ele ri. Idade suficiente para saber das coisas. Você ainda vê? Sim. Ainda... An... Enrubeço. Não. Ele balança a cabeça e me oferece um sorriso indulgente. Ela é uma grande amiga. Sua mãe sabe? Ele me lança um olhar do tipo, não seja boba. Claro que não. A garçonete volta com um prato de carne de cervo, mas perdi o apetite. Que revelação. Christian era submisso. Puta merda. Dom Bongoli no Pinogridio. Ele tem razão, claro. Está delicioso. Nossa, essas revelações todas, é muita coisa para pensar. Preciso de tempo para processá-las, quando estiver sozinha, sem sua presença, para me distrair. Ele é tão avassalador, tão prepotente e agora vem com essa bomba. Ele sabe como é. Mas não deve ter sido sempre assim. Estou confusa. Bem, foi. Embora eu não a visse o tempo todo, era... difícil. Afinal, eu ainda estava no colégio e depois, na faculdade. Coma, Anastácia. Não estou com muita fome, Christian. Estou muito atordoada com sua revelação. Sua expressão endurece. Coma! O tom de voz é muito, muito baixo. Olho para ele. Este homem, que sofreu abuso sexual na adolescência, tem um tom muito ameaçador. Só preciso de um minutinho. Sussurro com calma. Ele pisca algumas vezes. Tudo bem. Murmura e continua a refeição. É assim que vai ser se eu assinar. Ele me dando ordens. Será que eu quero isso? Pego a faca e o garfo e timidamente corto a carne de cervo. É muito saborosa. É assim que nossa... Hum... Relação vai ser? Pergunto. Você me dando ordens? Não consigo me obrigar a olhar para ele. É. Ele responde. Entendo. E você vai querer que eu faça isso? Acrescenta ele num tom grave. Sinceramente, eu duvido. Corta outro pedaço de carne, levando-o até a boca. É um grande passo. Digo baixinho. E então como? É. Ele fecha os olhos rapidamente ao abri-los, arregala-os numa expressão séria. Anastácia, você tem que seguir sua intuição. Faça a pesquisa. Leia o contrato. Terei muito prazer em discuti-lo com você. Estarei em Portland até sexta-feira, se quiser falar comigo sobre isso antes. As palavras saem apressadas. Ligue para mim. Quem sabe a gente pode jantar na quarta-feira? Eu quero muito fazer isso dar certo. Na verdade, nunca quis tanto uma coisa quanto quero isso. Sua sinceridade ardente e seu desejo se refletem em seus olhos. Basicamente, é isso que eu não entendo. Por que eu? Por que não uma das quinze? Ah não, será que vou ser isso um número? A número dezesseis, entre muitas outras? O que aconteceu com as quinze? Disparo. Ele faz cara de surpresa, depois resigna, balançando a cabeça. Várias coisas, mas tudo se resume a... Ele para, esforçando-se para encontrar as palavras, acho. Incompatibilidade. Dá de ombros. E acha que eu poderia ser compatível com você? Acho. Então não está saindo com mais nenhuma delas? Não, Anastácia, não estou. Sou monogâmico nas minhas relações. Ah, isso é novidade. Entendi. Faça a pesquisa, Anastácia. Pouso o garfo e a faca. Não consigo mais comer. Acabou? Só vai comer isso? Balanço a cabeça, sentindo. Ele me olha de cara feia, mas não diz nada. Dou um pequeno suspiro de alívio. Meu estômago está revirado com todas essas informações e estou meio tonta por causa do vinho. Observo-o devorar o prato todo. Ele come feito um cavalo. Deve malhar para ficar tão em forma. A lembrança dele com aquela calça de pijama caída nos quadris me vem à mente espontaneamente. É uma imagem que desconcentra. Remexo-me desconfortável na cadeira. Ele me olha e eu enrubeço. Eu daria tudo para saber no que você está pensando agora, murmura. Enrubeço mais ainda. Ele me dá aquele sorrisinho perverso. Posso adivinhar, provoca ele baixinho. Ainda bem que você não pode ler minha mente. Sua mente não, Anastácia, mas seu corpo. Este eu passei a conhecer muito bem desde ontem. Sua voz é sugestiva. Como ele sai de um estado de espírito a outro tão depressa, é muito inconstante, difícil de acompanhar. Ele chama a garçonete com um gesto e pede a conta. Quando paga, se levanta e estende a mão. Venha. Christian me dá a mão e me conduz ao carro. Esse contato pele com pele é o que é tão inesperado da parte dele. Normal, íntimo. Não dá para conciliar esse gesto casual, terno, com o que ele quer fazer naquele quarto. O quarto vermelho da dor. Seguimos calados de Olímpia a Vancouver, ambos absortos em nossos pensamentos. Quando ele estaciona em frente ao meu apartamento, são cinco da tarde. As luzes estão acesas. Kate está em casa, empacotando as coisas, sem dúvida, a menos que Eliott ainda esteja lá. Christian desliga o motor e me dou conta de que vou ter que deixá-lo. Quer entrar? Pergunto. Não quero que ele vá embora. Quero prolongar nosso tempo juntos. Não. Tenho que trabalhar. Diz ele simplesmente, olhando para mim, a expressão insondável. Olho para as mãos, entrelaço os dedos. De repente, fico emotiva. Christian está indo embora. Ele estica o braço, pega uma das minhas mãos e lentamente a leva aos lábios, beijando-a com ternura, um gesto muito antiquado e meigo. Meu coração sai pela boca. Obrigado por este fim de semana, Anastácia. Foi ótimo. Quarta-feira? Pego você no trabalho onde preferir. Diz baixinho. Quarta-feira. Confirmo. Ele torna a beijar minha mão e apõe meu colo. Saio do carro, dá a volta até meu lado e abre a porta. Por que me sinto tão desconsolada de repente? Estou com um nó na garganta. Não posso deixar que ele me veja assim. Com um sorriso forçado, saio do carro e sigo para casa, sabendo que vou ter que enfrentar Kate. Fico apavorada com a ideia. Viro-me no meio do caminho e olho para ele. Cabeça erguida, Steele. Repreendo-me. Ah! A propósito, estou usando sua cueca. Dirijo-lhe um sorrisinho e puxo o cos da Calvin Klein, que estou usando, para lhe mostrar. Ele fica boquiaberto, chocado. Que reação ótima! Meu estado de espírito muda imediatamente e entro em casa toda faceira, uma parte de mim querendo saltar e dar um soco no ar. Isso! Minha deusa interior está agitada. Kate está na sala encaixotando os livros. Você voltou! Cadê o Christian? Como você está? Sua voz está exaltada, aflita, e ela vem correndo me segurar pelos ombros para me examinar minuciosamente antes mesmo de eu dizer oi. Que droga! Preciso enfrentar a persistência e a tenacidade de Kate e ainda tenho um documento legal assinado dizendo que não posso falar. Não é uma boa combinação. E aí, como foi? Eu não conseguia parar de pensar em você, isto é, depois que Elliot foi embora. Ela dá um sorriso malicioso. Não posso deixar de sorrir diante de seu interesse e de sua curiosidade ardente, mas de repente, fico tímida, enrobeço. Aquilo foi muito íntimo. Aquilo tudo. Ver e descobrir o que Christian esconde. Mas tenho que lhe contar alguns detalhes, porque ela não vai me deixar em paz até eu falar. Foi ótimo, Kate. Muito bom, eu acho. Digo baixinho, tentando disfarçar o sorriso envergonhado e revelador. Você acha? Não tenho nenhum termo de comparação, não é? Encolho os ombros, me desculpando. Ele fez você gozar? Puta merda, era muito direta. Fico vermelha. Fez. Murmuro, exasperada. Kate me puxa para o sofá e nos sentamos. Segura minhas mãos. Isso é ótimo. Ela me olha incrédula. Foi sua primeira vez. Nossa, Christian deve realmente saber o que faz. Ah, Kate, se você soubesse. Minha primeira vez foi horrível, continua ela com uma expressão triste. É mesmo? Isso me interessa. Algo que ela nunca contou antes. Sim, Steve Patrone. Ensino médio, maior babaca. Dá de ombros. Ele foi bruto. Eu não estava pronta. Estávamos os dois bêbados. Você sabe, aquele típico desastre adolescente pós-baile de formatura. Arrgh! Levei meses para decidir tentar de novo. E não com ele, aquele covarde. Eu era muito nova. Você estava certa em esperar. Kate, que horror! Kate parece nostálgica. É, levei quase um ano para atingir meu primeiro orgasmo com penetração. E você aí, de primeira? Balanço a cabeça timidamente. Minha deusa interior está sentada em posição de lótus, com uma expressão serena, apesar do sorriso maroto, de autofelicitação. Que bom que você perdeu a virgindade com alguém que não confunde cu com cotovelo. Ela me dá uma piscadela. Então, quando vai sair com ele de novo? Quarta-feira. Vamos jantar. Quer dizer que você ainda gosta dele? Gosto, mas não sei quanto ao futuro. Por quê? Ele é complicado, Kate, sabe? Vive num mundo muito diferente do meu. Ótima desculpa. Convincente também. Muito melhor que ele tem um quarto vermelho da dor e quer fazer de mim sua submissa. Ah, por favor, não deixe que o dinheiro atrapalhe, Ana. Eliott disse que é muito raro Christian sair com alguém. Disse? Pergunto quase gritando. Óbvio demais, Stile. Meu inconsciente me olha, balançando aquele dedo magro e comprido, depois se transforma na balança da justiça para me lembrar de que ele pode me processar se eu falar demais. Ha! O que ele vai fazer? Tirar todo o meu dinheiro? Tenho que me lembrar de procurar no Google. Pena por quebrar um termo de confidencialidade quando estiver fazendo minha pesquisa. É como se tivessem me dado um trabalho escolar. Talvez eu ganhe uma nota. Enrubeço. Lembrando-me da minha nota máxima durante o banho hoje de manhã. Ana, o que foi? Só estou me lembrando de uma coisa que Christian disse. Você está diferente. Diz Kate, carinhosa. Eu me sinto diferente. Dolorida. Confesso. Dolorida? Um pouquinho. Fico vermelha. Eu também. Homens. Diz ela, fingindo repugnância. São os animais. Ambas rimos. Você está dolorida. Exclamo. Estou. Excesso de uso. Dou uma risada. Conte-me sobre Elliot, o usuário. Digo quando paramos de rir. Ah! Estou relaxando pela primeira vez desde que estava na fila do bar, antes do telefonema que começou tudo. Quando eu estava admirando o Sr. Gray, de longe. Dias felizes e descomplicados. Kate Cora. Nossa! Katerine Agnes Kavanagh fica toda Anastasia Rose Steele. Ela me lança aquele olhar inocente. Nunca vi reagir dessa maneira a um homem. Meu queixo cai. Cadê a Kate? O que fizeram com ela? Ah, Ana, diz com entusiasmo, ele é muito tudo. E quando estamos? Ai, muito bom. Ela mal consegue formar uma frase. Não diz coisa com coisa. Acho que você está tentando me dizer que gosta dele. Ela sente com a cabeça, sorrindo como uma maluca. E vou sair com ele sábado. Ele vai ajudar na nossa mudança. Kate aperta as mãos, se levanta do sofá de um salto e vai dando piruetas até a janela. Mudança. Que droga. Eu tinha me esquecido, mesmo com as caixas de papelão nos cercando. Muito prestativo, digo agradecida. Posso conhecê-lo melhor também. Talvez ele possa me ajudar a entender seu irmão estranho e perturbador. Então, o que vocês fizeram ontem à noite? Pergunto. Ela levanta a cabeça e as sobrancelhas para mim como quem diz. O que você acha, sua idiota? Mais ou menos a mesma coisa que você fez, só que jantamos antes. Ela sorri. Você está bem mesmo? Parece meio perturbada. Eu me sinto perturbada. Christian é muito intenso. É, deu para perceber. Mas ele foi legal com você? Foi. Tranquilizo-a. Estou com muita fome. Quer que eu prepare alguma coisa? Ela concorda e pega mais dois livros para embalar. O que quer fazer com os livros de 14 mil dólares? Pergunta. Vou devolver para ele. É mesmo? É um presente totalmente estapafúrdio. Não posso aceitar, sobretudo agora. Sorriu para Kate e ela sente. Entendi. Chegaram duas cartas para você e José está ligando de hora em hora. Parece desesperado. Vou ligar para ele. Murmuro evasiva. Se eu contar a Kate sobre José, ela vai comê-lo vivo no café da manhã. Pego as cartas na mesa de jantar e as abro. Ei, tenho entrevista daqui a duas semanas em Seattle para o estágio. Em que editora? Nas duas. Eu disse que suas notas abririam portas, Ana. Kate, claro, já tem um estágio certo no Seattle Times. Seu pai tem conhecidos por lá. Como a Eliott está se sentindo em relação à sua viagem? Pergunto. Kate vai para a cozinha e pela primeira vez hoje parece desconsolada. Ele é compreensivo. Uma parte de mim não quer ir, mas é tentador pegar um pouco de sol por umas semanas. Além do mais, mamãe está lá achando que será nosso último fim de semana em família antes que Etan e eu entremos no mundo do emprego assalariado. Eu nunca saí dos Estados Unidos. Kate vai passar duas semanas inteiras em Barbados com os pais e o irmão, Etan. Estarei sem ela no nosso apartamento novo. Vai ser estranho. Etan está viajando pelo mundo desde que se formou no ano passado. Será que vou vê-lo antes que saiam de férias? Ele é um amor de pessoa. O telefone toca arrancando-me do meu devaneio. Deve ser o José. Suspiro. Sei que tenho que falar com ele. Pega o telefone. Oi? Ana, você voltou? José extravasa o alívio gritando para mim. É óbvio. Meu tom é sarcástico e reviro os olhos para o telefone. Ele fica calado um instante. Posso ver você? Quero pedir desculpas por sexta-feira à noite. Eu estava bêbado e você... Bem... Ana, me desculpe, por favor. Claro que desculpe, José. Só não faça isso de novo. Você sabe que eu não sinto o mesmo que você. Ele suspira fundo. Triste. Eu sei, Ana. Só achei que se eu pudesse beijá-la, você talvez começasse a gostar de mim. José, gosto muito de você. Você é muito importante para mim. É como um irmão que eu nunca tive. Isso não vai mudar. Você sabe disso. É chato decepcioná-lo, mas é a verdade. Então você agora está com ele? Seu tom é cheio de desdém. José, não estou com ninguém. Mas passou a noite com ele. Isso não é da sua conta. É o dinheiro? José, como você se atreve? Grito espantada com sua audácia. Ana, choraminga ele, se desculpando ao mesmo tempo. Não consigo lidar com uma crise de ciúmes neste momento. Sei que ele está magoado, mas pensar em Christian Grey já é o suficiente. Talvez a gente possa tomar um café ou qualquer outra coisa amanhã. Eu ligo para você. Tento ser conciliadora. José, meu amigo, e gosto muito dele. Mas no momento não preciso disso. Então amanhã, você me liga? Seu tom esperançoso me aperto o coração. Ligo. Boa noite, José. Desligo sem esperar por resposta. O que foi isso? Pergunta a Caterine com as mãos nos quadris. Decido que honestidade é a melhor política. Ela está mais intratável que nunca. Ele tentou me beijar na sexta-feira. José? E Christian Grey? Ana, seus feromônios devem estar fazendo hora extra. O que aquele idiota estava pensando? Ela balança a cabeça com desgosto e volta a empacotar seus pertences. Quarenta e cinco minutos depois, fazemos uma pausa no trabalho de embalagem para experimentar a especialidade da casa. Minha lasanha. Kate abre uma garrafa de vinho e nos sentamos em meio às caixas, comendo, bebendo vinho barato e assistindo a bobagens na TV. Isso é a normalidade. Algo que dá muita segurança e é bem-vindo depois das últimas 48 horas de... loucura. Faço minha primeira refeição sem pressa, em paz e sem pressão nesse tempo todo. Qual é o problema dele com a comida? Kate tira os pratos e acabo de embalar as coisas da sala. Sobrou o sofá, a TV e a mesa de jantar. De que mais poderíamos precisar? Só falta embrulhar as coisas da cozinha e dos quartos e temos o restante da semana. O telefone toca de novo. É Elliot. Kate me lança uma piscadela e vai saltitante para o quarto, como se tivesse 14 anos. Sei que ela devia estar redigindo o discurso de formatura, mas parece que Elliot é mais importante. O que esses Grey tem? O que os torna totalmente perturbadores, atraentes e irresistíveis? Bebo mais um gole de vinho. Fico zapeando a TV, mas no fundo sei que estou adiando. Piscando e soltando faíscas, dentro da minha bolsa está aquele contrato. Será que tenho forças e condições de lê-lo hoje à noite? Põe as mãos na cabeça. José e Christian, ambos querem algo de mim. Com José é fácil lidar. Mas Christian, ele exige um tratamento e uma compreensão totalmente diferentes. Uma parte de mim quer fugir e se esconder. O que vou fazer? Visualizo aqueles olhos cinzentos e aquele olhar intenso e apaixonado e meu corpo se contrai com a imagem. Suspiro. Ele nem está aqui e estou excitada. Não pode ser só sexo, não é? Lembro-me de sua brincadeira delicada hoje no café da manhã, de sua alegria pelo meu entusiasmo com a viagem de helicóptero, de como ele toca piano, aquela música doce, comovente e tão triste. Ele é uma pessoa muito complicada e agora começo a entender porquê. Um jovem privado da adolescência, abusado sexualmente por uma pervertida, Mrs. Robinson da vida, não admira que aparente ser mais velho do que é. Meu coração se enche de tristeza imaginando as coisas pelas quais deve ter passado. Sou muito ingênua para saber exatamente o quê, mas a pesquisa deve me dar alguma luz. Será que quero mesmo saber? Será que quero explorar esse mundo sobre o qual nada sei? É um passo muito grande. Se não tivesse conhecido, eu ainda estaria na doce e feliz ignorância. Minha mente se deixa arrastar para ontem à noite e hoje de manhã e a incrível e sensual sexualidade que experimentei. Quero dizer adeus a isso? Não, exclama meu inconsciente. Minha deusa interior balança a cabeça concordando com ele num silêncio zen. Kate volta à sala rindo de orelha a orelha. Vai ver, ela está apaixonada. Olho, a boca é aberta. Nunca agiu assim. Ana, vou me deitar. Estou bem cansada. Eu também, Kate. Ela me abraça. Ainda bem que você voltou inteira. Christian tem alguma coisa estranha. Acrescenta a ela, baixinho, como quem pede desculpas. Lanço-lhe um sorriso tranquilizador. O tempo todo pensando... Como ela sabe, caramba? É isso que a tornará uma grande jornalista. Sua intuição acurada. Pego a bolsa e sigo desanimada para o quarto. Estou cansada dos esforços carnais, do último dia e do dilema completo e absoluto que estou enfrentando. Sento-me na cama e, com extremo cuidado, retiro o envelope de papel parto da bolsa, virando-o e revirando-o nas mãos. Será que quero mesmo saber a extensão da depravação de Christian? É muito intimidante. Respiro fundo e, com o coração na boca, abro o envelope. Capítulo 11 Há vários papéis dentro do envelope. Com o coração ainda palpitando, sento-me na cama e começo a ler. Contrato Assinado hoje, underline, de 2011. O início da vigência. Entre Sr. Christian Gray, residente em 301 escala, Seattle, WA-98889, o dominador. Srta. Anastasia Steele, residente em 1114 SW, rua Green, apartamento 7, Haven Heights, Vancouver, WA-98888, a submissa. As partes concordam com os termos abaixo. 1. Os termos a seguir são parte de um contrato vinculante entre o dominador e a submissa. Termos fundamentais. 2. O propósito fundamental do presente contrato é permitir à submissa explorar de maneira segura sua sensualidade e seus limites, respeitando e considerando devidamente suas necessidades, suas restrições e seu bem-estar. 3. O dominador e a submissa concordam e confirmam que tudo o que ocorra sob os termos do presente contrato será consensual, confidencial e sujeito aos limites acordados e aos procedimentos de segurança estabelecidos no presente contrato. Limites e procedimentos de segurança adicionais poderão ser acordados por escrito. 4. O dominador e a submissa garantem não sofrer de doenças de natureza sexual, séria, infecciosa ou que constitua uma ameaça à vida, incluindo, mas não apenas, AIDS, herpes e hepatite. Se na vigência do presente contrato, tal como definido acima, ou em qualquer extensão da vigência do presente contrato, qualquer das partes for diagnosticada com ou tiver ciência de quaisquer dessas doenças, a parte em questão se encarregará de informar a outra parte imediatamente e antes de qualquer contato físico entre as partes. 5. A adesão às garantias, acordos e compromissos acima e quaisquer limites e procedimentos de segurança acordados sob a cláusula 3 são fundamentais para a validade do presente contrato. Qualquer quebra o tornará imediatamente nulo e as partes concordam em assumir total responsabilidade uma perante a outra pela consequência de qualquer quebra. 6. Tudo no presente contrato deve ser lido e interpretado à luz do propósito fundamental e dos termos fundamentais estabelecidos nas cláusulas 2-5. Obrigações 7. O dominador se responsabilizará pelo bem-estar, pelo treinamento, pela orientação e pela disciplina adequados da submissa. Ele decidirá a natureza dos referidos treinamento, orientação e disciplina e o tempo e o lugar de sua administração, sujeitos aos termos, limitações e procedimentos acordados no presente contrato ou previamente acordados, em consonância com a cláusula 3. 8. Se em qualquer momento o dominador deixar de cumprir os termos, os limites e os procedimentos de segurança estabelecidos no presente contrato ou acordados em forma de aditamento sob a cláusula 3, a submissa tem o direito de encerrar o presente contrato no ato e deixar de servir ao dominador sem prévio aviso. 9. De acordo com esta condição e com as cláusulas 2-5, a submissa deve servir e obedecer ao dominador em tudo. De acordo com os termos, limitações e procedimentos de segurança estabelecidos no presente contrato ou acordados em forma de aditamento sob a cláusula 3, ela oferecerá, sem questionar ou hesitar, o prazer que ele solicitar e aceitará, sem questionar o treinamento, a orientação e a disciplina do dominador, na forma que for. Vigência e término. 10. O dominador e a submissa celebram o presente contrato no início da data de vigência plenamente cientes de sua natureza e se comprometem a cumprir plenamente suas condições. 11. O presente contrato figurará por um período de três meses a partir do início do contrato. Entre aspas, a vigência. Fim da vigência, as partes discutirão se o contrato e os acordos que celebraram sob o presente contrato são satisfatórios e se as necessidades de cada parte foram atendidas. Cada parte pode propor a extensão do presente contrato sujeita a ajustes de seus termos ou acordos que fizeram na vigência do mesmo. Não havendo acordo para tal extensão, o presente contrato terminará e ambas as partes serão liberadas para retomar suas vidas em separado. Disponibilidade. 12. A submissa estará disponível para o dominador das noites de sexta-feira até as tardes de domingo, todas as semanas, durante a vigência em horas a serem especificadas pelo dominador. As horas designadas. Mais horas designadas podem ser mutuamente acordadas ad hoc. 13. O dominador se reserva o direito de destituir a submissa de suas funções a qualquer momento e por qualquer razão. A submissa pode solicitar sua liberação a qualquer momento, devendo tal solicitação ser concedida a critério do dominador, sendo resguardados apenas os direitos da submissa mencionados nas cláusulas 1-5 e 8 acima. Local. 14. A submissa se colocará à disposição durante as horas designadas e as horas adicionais acordadas em locais a serem determinados pelo dominador. O dominador assegurará que todos os custos de viagens incorridos pela submissa para este propósito sejam cobertos pelo dominador. Cláusulas do serviço. 15. As seguintes cláusulas do serviço foram discutidas e acordadas e receberão à adesão de ambas as partes durante a vigência. Ambas as partes aceitam que possam surgir assuntos não cobertos pelos termos do presente contrato ou pelas cláusulas de serviço, ou que certos assuntos possam ser renegociados. Em tais circunstâncias, outras cláusulas podem ser propostas a título de emenda. Quaisquer cláusulas ou emendas adicionais devem ser acordadas, documentadas e assinadas por ambas as partes e serão sujeitas aos termos fundamentais estabelecidos sob as cláusulas 2-5 acima. Dominador. 15.1. O dominador tornará prioritárias a saúde e a segurança da submissa em todos os momentos. O dominador, em tempo algum, solicitará, exigirá, permitirá ou ordenará que a submissa participe de atividades detalhadas no apêndice 2 ou de qualquer ato que uma ou outra parte julgue inseguro. O dominador não realizará nem permitirá que se realize qualquer ato que possa causar dano sério ou risco à vida da submissa. As subcláusulas restantes da cláusula 15 deverão ser lidas e sujeitas à presente disposição e às questões fundamentais acordadas nas cláusulas 2-5 acima. 15.2. O dominador aceita a submissa como propriedade sua para controlar, dominar e disciplinar durante a vigência. O dominador pode usar o corpo da submissa para qualquer momento durante as horas designadas ou em quaisquer horas adicionais acordadas, do modo que julgar apropriado, sexualmente ou de outra maneira qualquer. 15.3. O dominador proporcionará à submissa todos os treinamentos e orientações necessários de modo a permitir que ela sirva adequadamente ao dominador. 15.4. O dominador manterá um ambiente estável e seguro em que a submissa possa cumprir suas obrigações no serviço do dominador. 15.5. O dominador pode disciplinar a submissa conforme o necessário para assegurar que ela valorize plenamente seu papel de subserviência ao dominador e para desencorajar condutas inaceitáveis. O dominador pode açoitar, espancar, chicotear ou castigar fisicamente a submissa como julgar apropriado para fins de disciplina, para seu prazer pessoal ou por qualquer outra razão, a qual não é obrigado a explicar. 15.6. No treinamento e na aplicação da disciplina, o dominador assegurará que não sejam deixadas marcas permanentes no corpo da submissa nem sejam provocados ferimentos que possam exigir cuidados médicos. 15.7. No treinamento e na aplicação da disciplina, o dominador assegurará que a disciplina e os instrumentos usados para os fins disciplinares sejam seguros e não usados de modo a causar danos sérios e, de modo algum, excedam os limites definidos e detalhados no presente contrato. 15.8. Em caso de doença ou ferimento, o dominador tratará da submissa cuidando de sua saúde e segurança, encorajando-a e, quando necessário, buscando cuidados médicos. 15.9. O dominador manterá sua boa saúde e buscará cuidados médicos quando necessário para manter um ambiente livre de riscos. 15.10. O dominador não emprestará sua submissa a outro dominador. 15.11. O dominador poderá aprender a alchemar ou amarrar a submissa a qualquer momento durante as horas designadas ou em quaisquer horas adicionais acordadas por qualquer razão e por períodos de tempo prolongados, tendo a devida consideração com a saúde e a segurança da submissa. 15.12. O dominador assegurará que todo o equipamento usado para os fins de treinamento e disciplina serão mantidos sempre em perfeito estado de limpeza, higiene e segurança. Submissa. 15.13. A submissa aceita o dominador como seu amo, com o entendimento de que é agora a propriedade do dominador para ser usada como bem a prover ao dominador durante a vigência em geral, mas especificamente durante as horas designadas e quaisquer horas adicionais acordadas. 15.14. A submissa obedecerá as regras, entre aspas, as regras, estabelecidas no apêndice 1 do presente contrato. 15.15. A submissa servirá ao dominador de qualquer maneira que o dominador julgar adequada e se esforçará para agradar ao dominador em todos os momentos da melhor forma possível. 15.16. A submissa tomará todas as medidas necessárias para conservar-se em boa saúde e solicitará ou buscará ajuda médica sempre que necessário, mantendo o dominador informado de quaisquer problemas de saúde que venham a surgir. 15.17. A submissa assegurará adquirir contraceptivos orais e assegurará fazer uso dos mesmos conforme o prescrito para evitar a gravidez. 15.18. A submissa aceitará sem questionar todo e qualquer ato disciplinar que o dominador julgue necessário e se lembrará sempre de sua condição e de suas obrigações em relação ao dominador. 15.19. A submissa não se tocará ou se dará prazer sexualmente sem a permissão do dominador. 15.20. A submissa deverá se submeter a qualquer atividade sexual exigida pelo dominador sem hesitar ou questionar. 15.21. A submissa aceitará ser chicoteada, açoitada, espancada, bengalada ou surrada ou receber quaisquer outros castigos que o dominador decidir aplicar sem hesitação, questionamento ou reclamação. 15.22. A submissa não olhará diretamente nos olhos do dominador salvo quando especificamente instruída a fazê-lo. A submissa manterá os olhos baixos e conservará uma atitude respeitosa na presença do dominador. 15.23. A submissa sempre se conduzirá de maneira respeitosa para o dominador e só se dirigirá a ele como senhor, senhor Gray ou outra forma de tratamento que o dominador indicar. 15.24. A submissa não tocará o dominador sem a permissão deste para fazê-lo. Atividades. 16. A submissa não participará de atividades ou quaisquer atos sexuais que uma parte ou outra julgue insegura ou de quaisquer atividades detalhadas no apêndice 2. 17. O dominador e a submissa já discutiram as atividades estabelecidas no apêndice 3 e registraram por escrito no apêndice 3 seu acordo em relação às mesmas. Palavras de segurança. 18. O dominador e a submissa reconhecem que o dominador pode fazer exigências à submissa que não podem ser satisfeitas sem que ocorram danos físicos, mentais, emocionais, espirituais ou outros na hora em que as exigências forem feitas à submissa. Em tais circunstâncias, a submissa pode usar uma palavra de segurança, a palavra ou as palavras. Duas palavras serão invocadas dependendo da gravidade das exigências. 19. A palavra amarela será usada para chamar a atenção do dominador para o fato de que a submissa chegou perto de seu limite suportável. 20. A palavra vermelha será usada para chamar a atenção do dominador para o fato de que a submissa não pode tolerar mais qualquer exigência. Quando esta palavra for dita, a ação do dominador cessará completamente com efeito imediato. Conclusão 21. Nós, abaixo-assinados, lemos e entendemos plenamente as disposições do presente contrato e, por estarmos assim justos e contratados, assinamos o presente instrumento. Assinam dominador Christian Gray data. Assina a submissa Anastasia Steele data. Apêndice 1 Regras Obediência A submissa obedecerá quaisquer instruções dadas pelo dominador imediatamente, sem hesitação ou reserva e com presteza. A submissa concordará com qualquer atividade sexual que o dominador julgar adequada e prazerosa, salvo aquelas atividades que estão resumidas em limites rígidos. Apêndice 2 Ela fará isso avidamente e sem hesitação. Sono A submissa assegurará alcançar o mínimo de 7 horas de sono por noite quando não estiver com o dominador. Alimentação A submissa consumirá regularmente os alimentos previamente listados. Apêndice 4 para conservar a saúde. A submissa não comerá nada entre as refeições com a exceção de frutas. Roupas Durante a vigência deste contrato a submissa só usará roupas aprovadas pelo dominador. O dominador fornecerá à submissa um orçamento para o vestuário que a submissa deverá usar. O dominador acompanhará ad hoc a submissa nas compras de vestuário. Se o dominador solicitar, a submissa usará durante a vigência deste contrato quaisquer adornos solicitados pelo dominador na presença do dominador e em qualquer outro momento que o dominador julgar adequado. Exercícios O dominador fornecerá à submissa um personal trainer para sessões de uma hora de exercícios quatro vezes por semana em horário a ser combinado de comum acordo entre o personal trainer e a submissa. O personal trainer reportará ao dominador o progresso da submissa. Higiene pessoal barra beleza A submissa se manterá sempre limpa e depilada A submissa visitará um salão de beleza à escolha do dominador com frequência a ser decidida pelo dominador e se submeterá aos tratamentos estéticos que o dominador julgar adequados. Segurança pessoal A submissa não se excederá na bebida não fumará não fará uso de drogas recreativas nem se colocará desnecessariamente em qualquer situação de risco. Qualidades pessoais A submissa não se envolverá em quaisquer relações sexuais com qualquer outra pessoa senão o dominador. A submissa se apresentará sempre de forma respeitosa e recatada. Ela deve reconhecer que seu comportamento se reflete diretamente no dominador. Ela será responsabilizada por qualquer transgressão delito ou má conduta incorrido quando não estiver na presença do dominador. O não cumprimento de quaisquer das regras acima resultará em punição imediata cuja natureza será determinada pelo dominador. Apêndice 2 Limites rígidos Nenhum ato envolverá brincadeiras com fogo. Nenhum ato envolverá urinar, defecar ou os produtos destas ações. Nenhum ato envolverá agulhas, facas, perfurações ou sangue. Nenhum ato envolverá instrumentos médicos ginecológicos. Nenhum ato envolverá crianças ou animais. Nenhum ato poderá deixar quaisquer marcas permanentes na pele. Nenhum ato envolverá controle respiratório. Não haverá nenhuma atividade que requeira contato direto do corpo com corrente elétrica, seja alternada ou direta, fogo ou chamas. Apêndice 3 Limites brandos A serem discutidos e acordados entre ambas as partes. A submissa concorda com Masturbação Cune língua Felação Deglutição de sêmen Sexo vaginal Introdução de mão na vagina Sexo anal Introdução de mão no ânus A submissa aceita o uso de Vibradores Plugues anais Consolos Outros brinquedos vaginais A submissa aceita Bondagem com corda Bondagem com braceletes de couro Bondagem com algemas Grilhões Bondagem com fita adesiva Bondagem com outros materiais A submissa aceita ser contida Atada a uma barra espaçadora com as mãos atrás das costas com os joelhos amarrados por suspensão A submissa aceita ser vendada? A submissa aceita ser amordaçada? Até que ponto a submissa está disposta a sentir dor? Sendo 1 no caso de gostar intensamente e 5 no caso de detestar intensamente 1 2 3 4 5 A submissa consente em aceitar as seguintes formas de dor barra punição barra disciplina surras chicotadas mordidas grampos genitais cera quente palmadas surras de vara grampos de mamilos gelo outros tipos barra métodos de dor puta merda não consigo nem pensar na lista de alimentos engulo em seco a boca ressecada e releio o contrato minha cabeça está zumbindo como posso concordar com tudo isso e aparentemente é para meu bem para explorar minha sensualidade meus limites com segurança ah tenha dó deboche irritada servir e obedecer em tudo tudo balanço a cabeça incrédula na verdade os votos de casamento não usam essa palavra obedecer isso me desconcerta os casais ainda dizem isso só 3 meses é por isso que já houve tantos votos ele não os mantém por muito tempo ou será que enjoa depois de 3 meses todo fim de semana é demais nunca verei Kate ou quaisquer amigos que eu possa fazer no emprego novo se eu fizer algum talvez eu deva ter um fim de semana por mês para mim talvez quando eu estiver menstruada isso parece prático ele é meu amo pode me tratar como bem entender puta merda estremeço só de pensar em ser açoitada ou chicoteada ser espancada talvez não fosse tão ruim mas seria humilhante e amarrada bem ele amarrou minhas mãos isso foi bem excitante muito excitante então talvez não seja tão ruim ele não vai me emprestar para outro dominador não vai mesmo isso seria totalmente inaceitável por que sequer estou pensando nisso não posso olhar nos olhos dele isso é muito estranho o único jeito de eu ter alguma chance de ver o que ele está pensando na verdade a quem estou enganando nunca sei o que ele está pensando mas gosto de olhar nos olhos dele ele tem olhos lindos cativantes inteligentes profundos e misteriosos misteriosos com segredos dominadores lembro-me do seu olhar ardente e obscuro e aperto as coxas contorcendo-me e não posso tocar nele bem isso não é surpresa e essas regras bobas não 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 posso fazer isso ponho as mãos na cabeça isso não é jeito de se relacionar preciso dormir estou um caco as travessuras físicas todas que andei fazendo nas últimas 24 horas foram francamente exaustivas e mentalmente puxa vida é muita coisa para resolver como diria José é mesmo de foder a cabeça quem sabe pela manhã isso talvez não seja interpretado como uma piada de mau gosto levanto-me de um salto e mudo de roupa depressa talvez eu devesse pegar emprestado o pijama de flanela rosa de Kate quero ter o corpo envolto em algo aconchegante e seguro vou ao banheiro escovar os dentes usando uma camisa de malha e meu short de dormir fico me olhando no espelho você não pode estar pensando seriamente nisso meu inconsciente está ajuizado irracional e não atrevido como sempre minha deusa interior está dando pulinhos batendo palmas como uma criança de cinco anos por favor vamos fazer isso do contrário acabaremos sozinhas na companhia de um monte de gatos e romances clássicos o único homem por quem já senti atração e ele vem com o raio de um contrato um açoite e um mundo inteiro de problemas bem pelo menos eu fiz o que quis este fim de semana minha deusa interior para de pular e sorri para mim com serenidade ah sim pronuncia ela fazendo um gesto de cabeça petulante e coro com a lembrança da sua boca e das suas mãos dele dentro de mim fechando os olhos sinto aquele delicioso espasmo familiar dos músculos lá embaixo quero fazer isso de novo e de novo talvez eu assine só a parte do sexo será que ele aceitaria desconfio que não será que sou submissa vai ver que dou essa impressão vai ver que o induzia a essa conclusão equivocada na entrevista sou tímida sim mas submissa aceito o bullying de Kate será a mesma coisa e esses limites brandos minha nossa não consigo imaginar mas o fato de estarem abertos a discussão me tranquiliza volto para o quarto isto é muita coisa para pensar preciso ter a cabeça fresca analisar o problema amanhã de manhã quando estiver descansada guardo o documento ofensivo na mochila amanhã amanhã é outro dia deito-me na cama apago a luz e fico olhando para o teto ai queria jamais tê-lo conhecido minha deusa interior faz que não com a cabeça para mim ela e eu sabemos que isso é mentira eu nunca me senti tão viva quanto me sinto agora fecho os olhos e adormeço profundamente sonhando de vez em quando com camas de quatro colunas grilhões e olhos cinzentos intensos Kate me acorda no dia seguinte Ana estava chamando você deve ter apagado abro os olhos com relutância ela não só está de pé como também já foi correr olho para o despertador são oito da manhã meu Deus dormi nove horas direto o que foi resmungo sonolenta tem um homem aqui com uma encomenda para você você precisa assinar para receber o que anda é um pacote grande parece interessante ela pula com um pé de cada vez empolgada e volta saltitando para a sala levanto da cama e pega o hobby pendurado atrás da porta um rapaz elegante de rabo de cavalo está em pé na nossa sala segurando uma caixa grande oi murmuro vou fazer um chá para você Kate sai correndo para a cozinha senhorita Steele e imediatamente sei quem enviou o pacote sim respondo com cautela tenho um pacote aqui para a senhora mas devo montar e lhe mostrar como usá-lo é mesmo a essa hora só estou seguindo ordens madame ele sorri de um jeito encantador mas profissional de quem não aceita receber não ele acabou de me chamar de madame será que envelheci dez anos da noite para o dia se envelheci foi aquele contrato dor sua boca nauseada tudo bem o que é é um macbook pro claro que é revir os olhos ainda não está disponível nas lojas madame é o último modelo da apple como é que isso não me surpreende suspiro profundamente pode montar na mesa de jantar ali vou para a cozinha me juntar a kate o que é pergunta a ela os olhos brilhando alerta também dormiu bem é um laptop que o christian mandou porque ele enviou um laptop você sabe que pode usar o meu ela franza a testa não para o que ele tem em mente ah é só emprestado ele queria que eu experimentasse minha desculpa sou esfarrapada mas kate balança a cabeça assentindo minha nossa embromei katerine kavanagh uma novidade ela me entrega o chá o laptop mac é brilhante prateado e bem bonito tem uma tela grande christian gray gosta de grandes dimensões penso em sua sala de estar na verdade em seu apartamento todo tem um mais moderno sistema operacional e um pacote completo de programas além de um disco rígido de 1.5 terabyte então a senhora vai ter muito espaço 32 gigas de memória ram e para que está planejando usá-lo e-mail e-mail engasga ele erguendo as sobrancelhas com uma ligeira expressão de nojo e talvez pesquisas na internet dou de ombros como quem pede desculpas ele suspira bem ele tem wireless e já o configurei completamente para sua conta este bebê está pronto para ser usado em praticamente qualquer lugar do planeta ele lança um olhar comprido para o aparelho conta seu novo endereço de e-mail eu tenho endereço de e-mail ele aponta para o ícone na tela e continua falando comigo mas é como ruído branco não tenho ideia do que ele está dizendo e honestamente não estou interessada só me diga como ligar e desligar isso o restante eu adivinho afinal venho usando o computador de Kate há quatro anos Kate ela ergue as sobrancelhas para mim a maioria das mulheres recebe flores ou joias diz sugestivamente tentando conter um sorriso olho de cara feia para ela mas ela fica impassível ambas temos um acesso de riso e o homem do computador nos olha boquiaberto desconcertado ele termina o que tinha de fazer e me pede para assinar o recibo de entrega enquanto Kate o acompanha até a porta eu me sento com minha xícara de chá abro a caixa de entrada do meu e-mail e à minha espera há uma mensagem de Christian meu coração sai pela boca recebi um e-mail de Christian Grey clico nele nervosa de Christian Grey assunto seu novo computador data 22 de maio de 2011 23 horas e 15 minutos para Anastasia Steele prezada senhorita Steele creio que tenha dormido bem espero que faça bom uso deste laptop como discutimos aguardo ansioso o jantar de quarta-feira responderei com prazer a quaisquer perguntas antes disso por e-mail se a senhorita sim o desejar Christian Grey CEO Grey Enterprises Holdings Inc clico em responder de Anastasia Steele assunto seu novo computador entre parênteses emprestado data 23 de maio de 2011 8 horas e 20 minutos para Christian Grey Dormi muito bem obrigada por algum motivo estranho senhor entendo que o computador é um empréstimo portanto não pertence a mim Ana quase instantaneamente recebo uma resposta de Christian Grey assunto seu novo computador entre parênteses emprestado data 23 de maio de 2011 8 horas e 22 minutos para Anastasia Steele o computador é um empréstimo por tempo indeterminado senhorita Steele noto pelo seu tom que leu a documentação que lhe dei já tem alguma pergunta Christian Grey CEO Grey Enterprises Holdings Inc não posso deixar de sorrir de Anastasia Steele assunto mentes investigativas data 23 de maio de 2011 8 horas e 25 minutos para Christian Grey tenho muitas perguntas mas não próprias para e-mail e tem gente que trabalha para sobreviver não preciso e nem quero um computador por tempo indeterminado até mais bom dia senhor Ana a resposta dele é novamente instantânea e me faz sorrir de Christian Grey assunto seu novo computador entre parênteses repito emprestado data 23 de maio de 2011 8 horas e 26 minutos para Anastasia Steele até mais baby PS eu também trabalho para sobreviver Christian Grey CEO Grey Enterprises Holdings Inc desligo o computador sorrindo como uma idiota como posso resistir ao Christian brincalhão vou me atrasar para o trabalho bem é minha última semana o senhor e a senhora Clayton provavelmente vão me dar uma folguinha corro para o chuveiro sem conseguir tirar o sorriso escancarado do rosto ele me mandou um e-mail estou toda boba como uma criança e toda a angústia do contrato desaparece lavo o cabelo tento não pensar no que poderia perguntar a ele por e-mail naturalmente sobre esses assuntos é melhor conversar pessoalmente alguém pode hackear a caixa de mensagens dele enrobeço só de pensar nessa possibilidade visto-me depressa grito um tchau apressado para Kate e saio para minha última semana de trabalho na loja José telefona às 11 da manhã Oi vai rolar nosso café ele fala com o jeito do velho José o José meu amigo e não como foi que Christian disse alguém que me faz a corte claro estou no trabalho dá para você passar aqui por volta do meio-dia está marcado ele desliga estou de novo repondo os pincéis e pensando em Christian Gray no seu contrato José é pontual entra saltitante na loja como um cachorrinho de olhos escuros Ana ele dá aquele seu deslumbrante sorriso hispano-americano com todos os dentes à amostra e não consigo mais ficar zangada com ele Oi José abraço estou morrendo de fome vou só avisar a senhora Clayton que vou sair para almoçar quando estamos indo para o café ali pertinho dou o braço a José estou muito agradecida pela pela normalidade dele alguém que eu conheço e entendo Ei Ana murmura ele você me perdoou mesmo? José você sabe que nunca consegui ficar de mal com você por muito tempo ele sorri mal posso esperar chegar em casa a atração de mandar um e-mail para Christian e talvez eu possa começar minha pesquisa Kate saiu então ligo o laptop e abro minha caixa de mensagens claro há uma mensagem de Christian na caixa de entrada estou quase pulando de alegria na cadeira de Christian Gray assunto trabalhar para ganhar a vida data 23 de maio de 2011 17 horas e 24 minutos para Anastasia Stil cara senhorita Stil espero que seu dia de trabalho tenha sido ótimo Christian Gray CEO Gray Enterprises Holds Inc clico em responder de Anastasia Stil assunto trabalhar para ganhar a vida data 23 de maio de 2011 17 horas e 48 minutos para Christian Gray senhor meu dia de trabalho foi ótimo grata Ana de Christian Gray assunto faça o trabalho data 23 de maio de 2011 17 horas e 50 para Anastasia Stil senhorita Stil encantado em saber que seu dia de trabalho foi ótimo em vez de enviar e-mails deveria estar pesquisando Christian Gray CEO Gray Enterprises Holdings Inc de Anastasia Stil assunto estorvo data 23 de maio de 2011 17 horas e 53 minutos para Christian Gray senhor Gray pare de me enviar mensagens e poderei começar meu trabalho gostaria de tirar outro A Ana envolvo-me em meus braços de Christian Gray assunto impaciente data 23 de maio de 2011 17 horas e 55 minutos para Anastasia Stil senhorita Stil pare de me enviar e-mails e faça seu trabalho eu gostaria de lhe dar outro A o primeiro foi muito merecido Christian Gray CEO Gray Enterprises Holdings Inc Christian Gray acabou de me mandar uma carinha feliz dando uma piscadinha ai meu Deus entro no Google de Anastasia Stil assunto pesquisa na internet data 23 de maio de 2011 17 horas e 59 minutos para Christian Gray senhor Gray o que sugeriria que eu colocasse num mecanismo de busca Ana de Christian Gray assunto pesquisa na internet data 23 de maio de 2011 18 horas e 2 minutos para Anastasia Stil senhorita Stil sempre comece pela Wikipedia nada de outros e-mails até ter alguma pergunta estamos entendidos Christian Gray CEO Gray Enterprises Holdings Inc de Anastasia Stil assunto mandão data 23 de maio de 2011 18 horas e 4 minutos para Christian Gray sim senhor o senhor é muito mandão Ana de Christian Gray assunto no controle data 23 de maio de 2011 18 horas e 8 minutos para Anastasia Stil Anastasia você nem imagina bem talvez já tenha uma vaga ideia faça o trabalho Christian Gray CEO Gray Enterprises Holdings Inc digito submissa na Wikipedia meia hora depois estou ligeiramente nauseada e francamente chocada até a alma será que quero mesmo esse negócio nossa é isso que ele faz no quarto vermelho da dor fico olhando para a tela e uma parte de mim uma parte muito essencial e úmida que só passei a conhecer há pouquíssimo tempo está seriamente excitada nossa algumas dessas informações excitam mas será que isso é para mim merda será que eu poderia fazer isso preciso de um tempo preciso pensar capítulo 12 pela primeira vez na vida saio para correr sem ninguém me obrigar calço meu par de tênis nojento que nunca uso visto uma calça de moletom e uma camiseta faço marias chiquinhas no cabelo corando com a recordação de que elas trazem e ligo meu iPod não consigo mais ficar sentada na frente daquela maravilha tecnológica pesquisando material perturbador preciso gastar um pouco dessa energia excessiva e enervante para ser franca pensei em correr até o hotel retman e simplesmente exigir sexo do maníaco por controle mas são oito quilômetros e acho que não serei capaz de correr nenhum quilômetro que dirá oito e claro ele poderia me mandar voltar o que seria bastante humilhante Kate está descendo do carro quando saio de casa ela quase deixa cair as sacolas de compras quando me vê Ana estilo de tênis de corrida aceno e não paro para a inquisição preciso muito ficar sozinha com snow patrol aos berros em meus ouvidos parto no crepúsculo azulado atravesso o parque o que vou fazer eu quero mas nos termos dele simplesmente não sei talvez eu deva negociar o que quero ler aquele contrato ridículo linha por linha e dizer o que é aceitável e o que não é em minha pesquisa descobri que o contrato é legalmente inexequível ele deve saber disso imagino que assiná-la simplesmente estabeleça os parâmetros da relação ilustra o que posso esperar dele e o que ele espera de mim a submissão total será que estou preparada para isso será que ao menos sou capaz uma única pergunta me atormenta por que ele é assim será porque foi seduzido quando ainda era tão jovem simplesmente não sei ele ainda é um grande mistério paro ao lado de um pinheiro grande e ponho as mãos nos joelhos ofegando puxando o precioso ar para os pulmões ai é uma sensação boa catártica sinto minha determinação se fortalecer sim preciso dizer a ele o que está bom e o que não está preciso lhe enviar por e-mail minhas ideias e depois podemos discuti-las na quarta-feira respiro fundo tomando um fôlego purificador e volto correndo para o apartamento Kate andou comprando como só ela é capaz roupas para suas férias em barbados principalmente biquínis e cangas combinando ela vai ficar um espetáculo com todos eles mas mesmo assim me deixa sentada e desfila cada look para que eu faça comentários não há muitas maneiras diferentes de dizer você está maravilhosa Kate ela tem um corpo esguio e torneado lindo não é de propósito que faz isso eu sei mas peço desculpas e vou para o quarto toda suada com o pretexto de ter que embalar mais caixas será que eu poderia me sentir mais inadequada levando comigo meu impressionante aparelho tecnológico gratuito coloco-o sobre minha mesa mando um e-mail para Christian de Anastasia Steele assunto chocada data 23 de maio de 2011 20 horas e 33 minutos para Christian Gray tudo bem já viu o suficiente foi legal conhecê-lo Ana aperto enviar abraçando-me rindo da minha brincadeirinha será que ele vai achar graça nela ah merda talvez não Christian Gray não é conhecido pelo senso de humor mas eu sei que o humor está lá já vi talvez eu tenha ido longe demais aguardo a resposta dele espero e espero olha o meu despertador 10 minutos se passaram para me distrair da ansiedade que se manifesta em meu estômago começo a fazer o que disse a Kate que ia fazer embalar minhas coisas começo encaixotando os livros 9 da noite e nada ainda talvez ele tenha saído faço uma expressão petulante ao colocar os fones do iPod ouço o Snow Patrol e me sento para reler o contrato e fazer meus comentários não sei bem porquê ergo os olhos talvez tenha percebido com o canto do olho um leve movimento sei lá mas quando vejo ele está parado à porta do meu quarto observando-me atentamente está com aquela calça de flanela cinza e uma camisa branca rodando com delicadeza as chaves do carro giro os fones do ouvido e fico paralisada porra boa noite Anastácia sua voz é fria sua expressão completamente contida e misteriosa perco a capacidade de falar xingo Kate por tê-lo deixado entrar aqui sem avisar vagamente me dou conta de que ainda estou com a roupa de corrida sem tomar banho asquerosa e ele está gloriosamente apetitoso a calça caída daquele jeito nos quadris e ainda por cima no meu quarto achei que seu e-mail merecia ser respondido pessoalmente explica seco abro e fecho a boca duas vezes o tiro saiu pela culatra nunca na vida esperei que ele largasse tudo e aparecesse aqui posso me sentar? pergunta os olhos agora cheios de humor graças a Deus quem sabe ele vê o lado engraçado concordo balançando a cabeça ainda não recuperei a capacidade de falar Christian Grey está sentado na minha cama eu me perguntava como seria seu quarto diz ele olha em volta traçando uma rota de fuga não só a porta ou a janela meu quarto é simples mas aconchegante alguns móveis de vime uma cama de casal de ferro branco com uma colcha de retalhos feita por minha mãe quando ela estava na fase de trabalho artesanal com tecido todo o restante azul claro e creme é muito calmo e sossegado murmura ele não é mais não com você aqui finalmente meu bubo raquidiano se lembra de sua finalidade respiro como ele sorri para mim continuo no retman sei disso quer beber alguma coisa a educação leva a melhor sobre tudo que eu gostaria de dizer não obrigado Anastácia ele abre um deslumbrante sorriso irônico a cabeça ligeiramente inclinada para o lado bem talvez eu precise de uma bebida então foi legal me conhecer droga será que ele está ofendido baixo os olhos como vou sair dessa se eu disser que foi brincadeira acho que ele não vai engolir achei que você fosse responder por e-mail falo baixinho com uma voz patética você está mordendo o lábio intencionalmente pergunta ele num tom sinistro pisco para ele engasgando soltando o lábio não percebi que estava mordendo murmuro meu coração está disparado sinto aquela atração aquela eletricidade deliciosa entre nós aumentar enchendo o ar de estática ele está sentado bem perto de mim os olhos cinzentos misteriosos os cotovelos apoiados nos joelhos as pernas abertas inclinando-se lentamente desfaz uma das minhas marias chiquinhas os dedos soltando meu cabelo minha respiração está curta não consigo me mexer observe hipnotizada sua mão indo para outra maria chiquinha e puxando a presilha ele solta o restante do meu cabelo com aqueles dedos longos e habilidosos então você resolveu fazer um pouco de exercício diz baixinho a voz macia e melodiosa seus dedos delicadamente ajeitam meu cabelo atrás da orelha por que Anastácia contorna minha orelha com os dedos puxando-a com ritmo e delicadeza é muito sensual eu precisava de tempo para pensar digo estou paralisada entregue perigosamente atraída por ele e ele sabe exatamente o que está fazendo comigo pensar em que Anastácia em você e resolveu que foi legal me conhecer está querendo dizer no sentido bíblico ai que merda fico toda vermelha não pensei que você conhecesse a bíblia eu frequentava a escola dominical Anastácia isso me ensinou muito não me lembro de ter lido sobre grampos de mamilo na bíblia talvez suas aulas usassem uma tradução moderna seus lábios se contraem em um leve sorriso e meus olhos são atraídos para sua boca bem achei que devia vir até aqui para lembrá-la de como foi legal me conhecer puta merda fico olhando para ele boquiaberta e seus dedos vão da minha orelha para meu queixo o que diz disso senhorita estilo seus olhos me olham inflamados com uma expressão de desafio ele está com os lábios entreabertos à espera pronto para dar bote o desejo agudo líquido e apaixonante me queima por dentro antecipo-me e me atiro nele não sei como ele se move e num piscar de olhos estou na cama sob o corpo dele meus braços esticados presos acima da minha cabeça por uma de suas mãos enquanto a outra segura meu rosto e sua boca cobre a minha sua língua está dentro da minha boca exigente possessiva e eu me deleito com a força que ele usa sinto seu corpo todo em cima do meu ele me deseja e isso tem um efeito delicioso sobre mim não a Kate com um daqueles biquínis pequenininhos não uma das 15 não a pervertida Mrs. Robinson é a mim esse homem lindo me deseja minha deusa interior está tão acesa que poderia iluminar Portland inteira ele para de me beijar eu abro os olhos e vejo que está olhando para mim você confia em mim sua voz é ofegante faço que sim com a cabeça os olhos arregalados o coração saltando o sangue latejando nas veias ele põe a mão no bolso da calça e tira aquela gravata de seda cinza prateada aquela gravata que deixou minha pele marcada com grande agilidade monta em mim já amarrando meus pulsos mas dessa vez amarra a outra ponta da gravata numa das colunas da cabeceira da cama ele puxa o laço verificando se está firme não posso sair do lugar estou presa literalmente a minha cama e muito excitada ele sai de cima de mim e fica parado ao lado da cama me olhando cheio de desejo tem uma expressão triunfante e aliviada assim é melhor murmura e dá um sorriso travesso ele se abaixa e começa a desamarrar um dos meus tênis ah não não meus pés não acabei de correr não protesto tentando chutá-lo ele para se você se debater amarra os seus pés também se fizer algum barulho Anastácia eu a amordaço fique quieta Caterine agora deve estar lá fora ouvindo amordaçar Kate fico calada ele tira meus sapatos e minhas meias com eficiência despindo-me lentamente da calça de moletom ai que calcinha estou usando ele me levanta e puxa a colcha e o edredom debaixo de mim e me deita de novo desta vez em cima do lençol agora sim lambe devagarinho o lábio inferior você está mordendo o lábio Anastácia você sabe o efeito que isso tem sobre mim ele coloca um indicador sobre minha boca um aviso meu Deus mal consigo me conter ali deitada em defesa vendo-o circular com elegância pelo meu quarto isso é um afrodisíaco inebriante lentamente ele descalça os sapatos e as meias desabotou a calça tira a camisa pela cabeça acho que você já viu muito diz com uma risadinha safada torna a montar em mim puxa minha camiseta e acho que vai tirá-la mas a enrola até meu pescoço e puxa um pouco mais para cima deixando-me com a boca e o nariz descobertos mas os olhos tapados e como a camiseta está dobrada não consigo enxergar nada através dela hum sussurra provando isso está ficando cada vez melhor vou pegar alguma coisa para beber ele se inclina e me beija seus lábios macios contra os meus e seu peso sai da cama ouço a porta do quarto rangendo pegar alguma coisa para beber onde aqui em portland em seattle esforço-me para escutá-lo consigo distinguir uns murmúrios e sei que ele está falando com kate ah não ele está praticamente nu o que ela vai dizer ouço baixinho alguma coisa espocando o que é a porta arranje ele está de volta e atravessa o quarto com passos leves ouço o gelo tilintando dentro de um copo com líquido que tipo de bebida christian bate a porta e arrasta os pés pelo quarto tirando a calça que cai no chão e sei que ele está nu torna a montar em mim está com sede anastácia pergunta num tom provocante estou sussurro porque de repente fico com a boca seca ouço o gelo tilintando no copo e ele se inclina e me beija enchendo minha boca com líquido delicioso e geladinho é vinho branco aquilo é tão inesperado tão quente apesar de estar gelado e os lábios de christian estarem frios mas sussurra ele balanço a cabeça o vinho é mais divino ainda porque esteve em sua boca ele se debruça sobre mim e bebo mais um gole do que sai dos seus lábios minha nossa não vamos exagerar você sabe que sua capacidade para bebida é limitada anastácia não dá para evitar sorrio e lhe torna se inclinar para me passar mais um delicioso gole e se deita a meu lado a ereção encostada na minha coxa ai eu quero dentro de mim isso é legal pergunta ele mas não atuasse desde seu tom fico tensa ele torna a movimentar o copo e me beija passando para minha boca uma pedrinha de gelo com pouco de vinho sem pressa ele vai me dando beijos gelados até chegar ao centro do meu corpo começando na garganta descendo por entre os seios passando pelo torso até a barriga deixa um pedacinho de gelo em meu umbigo numa poça gelada de vinho isso faz com que eu me sinta queimando por dentro por todo o caminho até lá embaixo uau agora você tem que ficar quieta murmura ele se você se mexer vai molhar a cama toda de vinho flexiona os quadris automaticamente ah não se derramar o vinho vou castigá-la senhorita estilo gemo e tento desesperadamente não mexer os quadris puxando a gravata que me prende ah não por favor com o dedo ele abaixa os bojos do meu sutiã um de cada vez levantando meus seios expostos e vulneráveis inclinando-se ele beija e puxa meus mamilos um de cada vez com os lábios gelados luto para não reagir arqueando o corpo até que ponto isso é legal pergunta chupando um dos mamilos ouço o gelo tilintar de novo e então o cinto em volta do mamilo direito enquanto ele puxa o esquerdo com os lábios gemo tentando não me mexer é uma tortura doce e aflitiva se derramar o vinho não deixo você gozar ai por favor christian senhor por favor ele está me deixando louca ouço o sorrir o gelo no meu umbigo está derretendo estou para lá de quente quente e gelado e querendo ele dentro de mim agora seus dedos frios passeiam languidamente pela minha barriga minha pele está super sensível meus quadris arqueiam automaticamente e o líquido no meu umbigo agora mais quente escorre pela barriga christian lambe rapidamente me beijando me mordendo de leve me chupando anastácia você se mexeu o que vou fazer com você estou arfando ruidosamente a única coisa que consigo fazer é me concentrar em seu toque e em sua voz nada mais é real nada mais importa nada mais é captado pelo meu radar seus dedos deslizam para dentro da minha calcinha e sou recompensada com um gemido ruidoso que ele deixa escapar a ana murmura e enfia dois dedos dentro de mim suspiro já está pronta para mim tão cedo diz ele ele enfia e tira os dedos com uma lentidão tentadora e levanta os quadris me apertando contra ele você é uma garota voraz adverte ele baixinho passando o polegar em volta do meu clitóris e depois pressionando-o solto um gemido alto e arqueio o corpo embaixo de seus dedos experientes ele estica o braço e puxa minha camiseta para eu poder vê-lo pisco com a claridade suave da luz da mesa de cabeceira quero muito tocá-lo quero tocar em você sussurro eu sei murmura ele abaixa-se e me beija ainda mexendo os dedos ritmadamente dentro de mim rodando e pressionando o polegar ele me agarra pelo cabelo impedindo que eu mexa a cabeça sua língua imita o que seus dedos fazem começo a tensionar as pernas pressionando a mão dele ele relaxa a mão obrigando-me a recuar quando já estou quase lá faz isso repetidas vezes é muito frustrante ai por favor Christian grito mentalmente esse é seu castigo tão perto e no entanto tão longe é legal sussurra no meu ouvido gêmeo exausta esticando a marra estou impotente perdida num tormento erótico por favor imploro e ele finalmente tem pena de mim como vou te foder Anastácia ai meu corpo começa a estremecer depois para de novo por favor o que você quer Anastácia você agora imploro foda você assim assim ou assim as possibilidades são infinitas sussurra ele em meus lábios ele retira a mão e pega um envelopinho de papel laminado na mesa de cabeceira ajoelha-se entre minhas pernas e bem devagar tira minha calcinha olhando para mim os olhos brilhando põe a camisinha observo fascinada sem reação até que ponto isso é legal diz ele se acariciando eu falei de brincadeira gemo por favor me fode christian ele ergue as sobrancelhas e sua mão vai e vem naquela extensão impressionante de brincadeira seu tom é ameaçadoramente meigo sim por favor christian suplico está rindo agora não chora mingo estou explodindo de tensão sexual ele me olha um instante avaliando meu desejo aí me agarra de repente me vira isso me pega de surpresa e por estar com as mãos atadas tenho que me apoiar nos cotovelos ele empurra meus dois joelhos cama acima me deixando com o traseiro no ar e me dá uma palmada forte antes que eu possa reagir ele me penetra grito por causa da palmada e da súbita investida dele gozo na mesma hora e torno a gozar de novo e de novo desmontando embaixo dele enquanto continua a me penetrar deliciosamente ele não para estou exausta não aguento mais e ele não para de meter estou ficando excitada de novo claro que não não goza para mim anastácia de novo grunha entre dentes e incrivelmente meu corpo responde estremecendo com outro orgasmo e grito o nome dele torno a me estilhaçar em mil pedaços e christian para finalmente se deixando ir gozando calado ele desaba em cima de mim ofegando até que ponto isso foi legal pergunta com os dentes cerrados minha nossa estou de olhos fechados estirada na cama arquejante exausta enquanto ele sai lentamente de dentro de mim ele se levanta imediatamente se veste quando termina volta para a cama e me desamarra delicadamente tirando minha camiseta flexiona os dedos e esfrega os pulsos sorrindo para a trama do tecido ali impressa ajeito o sutiã e ele puxa o edredom e a colcha para me cobrir fico olhando para ele completamente aturdida e ele me lança um sorrisinho isso foi muito legal sussurro com um sorriso tímido lá vem de novo essa palavra você não gosta dela? não ela absolutamente não me atrai ah não sei parece que ela tem um efeito muito positivo em você agora sou um efeito positivo poderia ferir um pouco mais meu ego senhorita Stil acho que não há nada de errado com o seu ego mas ao dizer isso não sinto convicção em minhas palavras passa pela minha cabeça uma ideia tão fugaz que acaba se perdendo antes que consiga entendê-la acha? a voz dele é suave ele está deitado a meu lado todo vestido a cabeça apoiada no cotovelo e eu só de sutiã por que você não gosta de ser tocado? por que não? ele me dá um beijo carinhoso na testa então aquele e-mail era o que você chama de brincadeira sorrio para me desculpar e dou de ombros entendi então você continua considerando minha proposta? sua proposta é indecente? continuo sim mas tenho umas questões ele ri para mim parecendo aliviado eu ficaria desapontado se não tivesse eu ia mandá-las por e-mail mas você meio que me interrompeu coitos interruptos viu? eu sabia que você tinha algum senso de humor sorrio só algumas coisas tem graça Anastácia pensei que você estivesse dizendo não sem discussão sua voz some ainda não sei ainda não decidi você vai botar uma coleira em mim? ele ergue as sobrancelhas você andou pesquisando não sei Anastácia ainda não botei uma coleira em ninguém ah será que isso devia me surpreender? conheço tão pouco do assunto não sei alguém já colocou uma coleira em você? murmuro já foi a Mrs. Robinson Mrs. Robinson? ele dá uma boa gargalhada e parece muito jovem descontraído jogando a cabeça para trás naquela risada contagiosa sorrio para ele também vou contar a ela que você disse isso ela vai adorar você ainda fala com ela? não consigo disfarçar o tom surpreso da minha voz falo ele agora fala sério ah uma parte de mim de repente fica louca de ciúme estou perturbada com a profundidade do que sinto entendi minha voz está tensa então você tem uma pessoa com quem discute seu estilo de vida alternativo mas eu não posso ter uma ele franze a testa acho que nunca pensei nisso assim Mrs. Robinson fazia parte desse estilo de vida eu lhe disse que agora ela é uma boa amiga se quiser posso apresentar você a uma das minhas amigas submissas você poderia conversar com ela o que? ele está deliberadamente tentando me perturbar? é isso que você chama de brincadeira? não Anastácia ele balança a cabeça desconcertado não vou fazer isso sozinha muito obrigada digo secamente puxando o edredom até o queixo ele me olha confuso admirado Anastácia eu ele não sabe o que dizer a princípio acho eu eu não tive intenção de ofendê-la não estou ofendida estou horrorizada horrorizada? não quero falar com uma das suas ex-namoradas escravas submissas seja lá como você a chame Anastácia Stille você está com ciúmes? fico vermelha como um pimentão você vai ficar aqui? tem um café da manhã de negócios amanhã no Hetman além do mais já lhe disse não durmo com namoradas escravas submissas nem com ninguém sexta-feira e sábado foram exceções isso não vai se repetir dá para ouvir o tom de determinação em sua voz baixa e rouca contrai os lábios bem agora estou cansada você está me expulsando? ele ergue as sobrancelhas achando graça e um pouco consternado estou bem essa é mais uma novidade ele me olha especulativamente então não há nada que queira discutir agora sobre o contrato? não respondo com petulância nossa eu gostaria de dar uma boa surra em você você se sentiria muito melhor e eu também você não pode dizer esse tipo de coisa eu ainda não assinei nada um homem pode sonhar Anastácia ele se inclina e segura meu queixo quarta-feira? murmura me dando um beijo de leve na boca quarta-feira concordo acompanho você até a porta se você me der um minuto sento-me na cama e pego a camiseta empurrando-o da minha frente com relutância ele se levanta pode pegar minha calça de moletom por favor? ele a recolhe do chão e me entrega sim, madame está tentando em vão disfarçar o sorriso aperto os olhos para ele ao vestir a calça meu cabelo está todo desgrenhado e sei que terei de enfrentar a inquisição de Catherine Kavanagh depois que ele for embora pego uma presilha de cabelo e abro a porta do quarto procurando Kate ela não está na sala tenho a impressão de ouvi-la falar ao telefone em seu quarto Christian sai atrás de mim no curto trajeto do meu quarto até a porta da frente meus pensamentos e sentimentos se transformam já não estou com raiva dele de repente sinto uma vergonha insuportável não quero que vá embora pela primeira vez desejo que ele fosse normal queria uma relação normal que não precisasse de um acordo de dez páginas um açoite e mosquetões no teto de seu quarto de jogos abro a porta para ele e fico olhando para minhas mãos foi a primeira vez que fiz sexo em casa e quanto ao sexo acho que foi bom a beça mas agora tenho a sensação de ser um receptáculo um vaso vazio a ser preenchido como ele quiser meu inconsciente balança a cabeça você queria correr até o Retman em busca de sexo recebeu uma entrega expressa em domicílio está de braços cruzados e bate o pé com aquela cara de quem pergunta está se queixando de que Christian para no portal e segura meu queixo obrigando-me a fitá-lo nos olhos ele franze a testa você está bem? pergunta com ternura acariciando meu lábio inferior com o polegar estou respondo embora honestamente não tenha certeza sinto uma mudança de paradigma sei que se eu aceitar esse negócio dele vou me machucar ele não tem capacidade interesse nem disposição de oferecer mais nada e eu quero mais muito mais o ataque de ciúme que tive há pouco me diz que tenho sentimentos mais profundos por ele do que já confessei a mim mesma quarta-feira ele confirma e me dá um beijo delicado algo muda enquanto está me beijando seus lábios ficam mais ansiosos colados nos meus a mão que estava em meu queixo sobe e ele segura minha cabeça com as duas mãos uma de cada lado sua respiração se acelera o beijo fica mais intenso e ele se aproxima mais ponho as mãos nos braços dele quero afagar seu cabelo mas resisto sabendo que ele não vai gostar disso ele encosta a testa na minha olhos fechados a voz embargada Anastácia sussurra o que você está fazendo comigo eu poderia fazer a mesma pergunta retruco respirando fundo ele me beija na testa e sai anda decidido até o carro passando a mão no cabelo olhando para cima ao abrir a porta do carro dá aquele sorriso de tirar o fôlego retribuo com o sorriso fraco completamente deslumbrado e torno a me lembrar de ícaro se aproximando demais do sol fecho a porta de casa quando ele entra em seu carro esporte tenho uma vontade avassaladora de chorar estou angustiada e me sinto só e melancólica voltando depressa para o quarto fecho a porta e me encosto nela tentando racionalizar meus sentimentos não consigo escorrego para o chão ponho as mãos na cabeça e deixo as lágrimas começarem a rolar Kate bate a porta com delicadeza Ana murmura abro a porta ela me olha e me dá um abraço o que houve? o que aquele filho da mãe nojento fez? ah Kate nada que eu não quisesse que ele fizesse ela me puxa para a cama e nos sentamos você está com o cabelo horrível de quem acabou de trepar apesar da tristeza pungente e acho graça o sexo foi bom não teve nada de horrível Kate sorri ainda bem por que está chorando? você nunca chora? ela pega minha escova na mesa de cabeceira senta-se atrás de mim começa a escovar meu cabelo para desembaraçar os nós simplesmente acho que nossa relação não vai dar em nada fico olhando para baixo pensei que você tivesse dito que ia sair com ele na quarta-feira eu vou esse era nosso plano original então por que ele apareceu aqui hoje? mandei um e-mail para ele pedindo para ele passar aqui? não dizendo que não queria mais sair com ele e ele aparece? Ana, isso é genial na verdade foi uma brincadeira ah, agora estou realmente confusa com paciência explico a essência do meu e-mail sem revelar nada e você achou que ele fosse responder por e-mail? achei, mas em vez disso ele apareceu aqui é, eu diria que ele está totalmente apaixonado por você franzo a testa Christian apaixonado por mim? é difícil ele só está procurando um brinquedo novo um brinquedo conveniente que pode levar para a cama e com o qual pode fazer coisas atrozes ele veio aqui para me comer só isso quem disse que o romance tinha morrido? pergunta ela horrorizada eu choquei Kate achei que isso fosse impossível dou de ombros pedindo desculpas ele usa o sexo como arma come você para torná-la submissa? ela balança a cabeça num gesto de desaprovação pisco várias vezes meu rosto completamente roborizado ai, acertou na mosca Katerine Kavanagh jornalista graciada com um prêmio Pulitzer Ana, eu não entendo você simplesmente deixa ele fazer amor com você? não, Kate a gente não faz amor a gente fode é a terminologia de Christian ele não quer saber de amor eu sabia que ele tinha alguma coisa esquisita ele tem medo de compromisso balanço a cabeça concordando por dentro definho ah, Kate eu gostaria de poder contar tudo para você tudo sobre esse cara estranho triste sacana e queria que você me dissesse para tirá-lo da cabeça que não me deixasse ser uma idiota acho que isso tudo é um pouco demais murmuro esse é o maior eufemismo do ano porque não quero mais falar sobre Christian pergunto a ela sobre Elliot e ela se transforma ao ouvir o nome dele fica toda animada rindo para mim dou um abraço nela ah, quase esqueci seu pai ligou enquanto você estava ocupada aparentemente Bob sofreu uma lesão então sua mãe e ele não poderão vir à formatura mas seu pai chegará na quinta-feira quero que você ligue para ele ah, minha mãe não me ligou Bob está bem? está ligue para ela de manhã agora está tarde obrigada Kate já estou bem vou ligar para o Ray de manhã também acho que vou me deitar ela sorri mas franziu senho preocupada depois que ela sai me sento e releio o contrato fazendo mais anotações à medida que avanço na leitura quando termino ligo o laptop pronta para responder há um e-mail do Christian na minha caixa de entrada de Christian Gray assunto hoje à noite data 23 de maio de 2011 23 horas e 16 minutos para Anastasia Stille senhorita Stille estou ansioso para receber suas anotações sobre o contrato até lá durma bem baby Christian Gray CEO Gray Enterprises Holdings Inc de Anastasia Stille assunto questões data 24 de maio de 2011 0 horas e 2 minutos para Christian Gray prezado senhor Gray eis a minha lista de questões estou ansiosa para discuti-las melhor no jantar de quarta-feira os números se referem às cláusulas 2 não tenho certeza de que isso é exclusivamente para o meu bem e e para explorar a minha sensualidade e os meus limites garanto que eu não precisaria de um contrato de 10 páginas para fazer isso com certeza isso é para o seu bem 4 como sabe o senhor é meu único parceiro sexual eu não uso drogas e não fiz nenhuma transfusão de sangue é provável que eu seja segura e o senhor 8 posso terminar a qualquer momento se achar que o senhor não está atendendo aos limites acordados ok gosto dessa 9 obedecê-lo em tudo aceitar sua disciplina sem hesitação precisamos conversar sobre isso 11 um mês de período de experiência não 3 12 não posso assumir o compromisso de todo o fim de semana tenho minha vida ou terei quem sabe três fins de semana por mês 15.2 usar meu corpo da maneira que julgar apropriada sexualmente ou de outra maneira qualquer por favor defina outra maneira qualquer 15.5 toda a cláusula de disciplina não sei se quero ser chicoteada açoitada ou receber castigos corporais garanto que isso iria contra as cláusulas 2-5 e também por qualquer outro motivo isso é maldade e o senhor disse que não era sádico 15.10 como se me emprestar para outra pessoa fosse uma opção mas ainda bem que isso está aqui por escrito 15.14 as regras falarei mais sobre isso depois 15.19 tocar-me sem sua permissão qual é o problema o senhor sabe que eu não faço isso afinal 15.21 disciplina queira ver cláusula 15.5 acima 15.22 não posso olhá-lo nos olhos por quê 15.24 por que não posso tocá-lo regras sono concordo com 6 horas alimentação não vou comer alimentos de uma lista específica é a lista de alimentos ou eu não tem negociação roupas contanto que eu só tenha que usar suas roupas quando estiver com você tudo bem exercícios concordamos com 3 horas o contrato ainda menciona 4 limites brandos podemos examinar todos eles nada de introduzir mão ou objetos de qualquer tipo o que é suspensão grampos genitais você deve estar brincando queira por favor me informar dos planos para quarta-feira trabalho até às 5 da tarde nesse dia boa noite Ana de Christian Gray assunto questões data 24 de maio de 2011 0 horas 7 minutos para Anastasia Stille senhorita Stille é uma longa lista porque ainda está acordada Christian Gray CEO Gray Enterprises Holdings Inc de Anastasia Stille assunto virando a noite data 24 de maio de 2011 0 hora e 10 minutos para Christian Gray senhor se está lembrado eu estava analisando esta lista quando fui distraída e levada para a cama por um maníaco por controle que apareceu de surpresa boa noite de Christian Gray assunto pare de virar a noite data 24 de maio de 2011 0 hora e 12 minutos para Anastasia Stille vá se deitar Anastasia Christian Gray CEO e maníaco por controle Gray Enterprises Holdings Inc a maiúsculas gritantes desligo como ele pode me intimidar estando a 10 km de distância balanço a cabeça ainda aborrecida me deito e adormeço imediatamente caindo no sono profundo mas perturbado capítulo 13 no dia seguinte ligo para minha mãe depois que chego em casa do trabalho foi um dia relativamente calmo na loja o que me deu um bom tempo para pensar estou inquieta nervosa com meu confronto com o senhor maníaco por controle amanhã e só fico pensando que talvez eu tenha sido muito negativa em minha reação ao contrato talvez ele cancele tudo minha mãe está pesarosa desculpando-se sem parar por não poder ir a minha formatura Bob torceu uns ligamentos o que quer dizer que está mancando por aí honestamente ele não é tão propenso a acidentes quanto eu a expectativa é que se recupere plenamente mas isso significa que está de repouso e minha mãe tem que fazer tudo para ele Ana querida lamento tanto choraminga ela ao telefone mãe tudo bem o rei vai estar presente Ana você parece distraída está tudo bem querida tudo bem mãe ai se você soubesse conheci um cara podre de rico ele quer ter um relacionamento totalmente pervertido no qual não poderei opinar em nada você conheceu alguém não mãe não vou entrar nesse assunto agora de jeito nenhum bem querida vou ficar pensando em você na quinta-feira eu amo você você sabe disso não é amorzinho fecha os olhos suas palavras preciosas me aquecem a alma também amo você mãe mande um beijo para o bob espero que ele melhore logo mando sim querida tchau tchau acabe acabei acabe acabei entrando no meu quarto com o telefone despreocupadamente ligo a máquina do mal e abro minha caixa de entrada tem um e-mail de christian de ontem bem tarde ou de hoje bem cedo dependendo do ponto de vista meu coração dispara na mesma hora e ouço o sangue latejando nos meus ouvidos puta merda talvez ele tenha dito não isto é talvez tenha cancelado o jantar a ideia dói muito descarto-a rapidamente e abro o e-mail de christian gray assunto seus problemas data 24 de maio de 2011 uma hora e 27 minutos para anastasia steele cara senhorita steele após ter analisado mais detidamente os problemas que propôs permita-me chamar a atenção para a definição de submisso submisso sub traço mis traço sou adjetivo um propenso ou pronto a se submeter que obedece humildemente sem resistir servos submisso dois que denota ou envolve submissão uma resposta submissa origem 1580 traço 90 submis mais ivo sinônimos um afável dócil domável maleável dois passivo resignado paciente dócil manso controlado antônimos um rebelde desobediente por favor tenha isso em mente para o nosso encontro de quarta-feira christian gray ceo gray enterprises holdings inc minha primeira reação é de alívio ele está disposto a discutir minhas questões pelo menos e ainda quer me ver amanhã após refletir um pouco respondo de anastasia steele assunto meus problemas e os seus problemas data 24 de maio de 2011 18 horas e 29 minutos para christian gray senhor por favor veja a data de origem 1580 traço 90 eu gostaria de lembrar-lhe respeitosamente que estamos em 2011 evoluímos muito desde então permita-me apresentar uma definição para sua consideração para nosso próximo encontro compromisso substantivo masculino 1. acerto de diferenças por concessões mútuas convenção ou comprometimento entre duas ou mais partes litigantes de se sujeitarem a um julgamento ou decisão arbitral 2. obrigação assumida por uma ou diversas partes 3. dívida ser paga em dia combinado comprometido com com traço pro traço me traço ti traço do adjetivo 1. obrigado por compromisso 2. dado como penhor de garantia empenhado 3. que se envolveu enredado 4. que foi prejudicado danificado Ana de christian gray assunto e os meus problemas data 24 de maio de 2011 18 horas e 32 minutos para anastácia steel tem razão como sempre senhorita steel passarei para pegá-la em sua casa amanhã às 19 horas christian gray ceo gray enterprises holdings inc de anastácia 20 minutos para anastácia steel será que ele é ainda mais rabugento por e-mail será que não entende que posso precisar fugir de pressa não que meu fusca seja rápido mas mesmo assim preciso de um meio de fuga de anastácia steel assunto homens não tão intratáveis data 24 de maio de 2011 18 horas e 55 minutos para christian gray obrigada beijo ana de christian gray assunto mulheres exasperantes data 24 de maio de 2011 18 horas e 18 horas e 18 horas e 59 minutos para anastácia steel de nada christian gray ceo gray enterprises holdings inc ligo para rei que está indo assistir aos solders jogar contra um time de futebol de salt lake city então nossa conversa felizmente é curta ele vem de carro na quinta-feira para a formatura quer me levar para jantar depois emociono-me ao falar com rei e fico com um nó na garganta ele foi meu porto seguro durante todos os altos e baixos românticos da mamãe temos uma ligação especial que eu valorizo muito apesar de ser meu padrasto ele sempre me tratou como filha e mal posso esperar para vê-lo já faz muito tempo sua força silenciosa é do que preciso agora do que sinto falta talvez eu possa canalizar meu rei interior para o encontro de amanhã que eu nos concentramos em pacotar tudo dividindo uma garrafa de vinho barato ao fazer isso quando finalmente vou me deitar após quase embalar meu quarto inteiro estou mais calma a atividade física foi uma distração oportuna e estou cansada quero uma boa noite de descanso aninho-me na cama e logo adormeço paul voltou de princeton antes de ir para nova york começar um estágio numa financeira ele passa o dia inteiro atrás de mim na loja pedindo para eu sair com ele é irritante paul pela centésima vez eu tenho um compromisso hoje à noite não tem não só está dizendo isso para me evitar você vive me evitando é parece que você entendeu paul nunca achei que fosse uma boa ideia sair com o irmão do chefe sexta-feira é seu último dia aqui você não trabalha amanhã e vou para seattle no sábado e em breve você vai estar em nova york nem que tentasse a gente conseguiria ficar mais longe um do outro além do mais vou sair com uma pessoa hoje à noite com josé não com quem então paul a meu suspiro é exasperado ele não vai desistir christian gray não posso evitar o tom de irritação mas funciona paul fica a boca aberta olhando para mim perplexo nossa até o nome dele deixa as pessoas sem fala você vai sair com christian gray pergunta ele afinal depois de se recuperar do choque seu tom de voz deixa claro que ele não está acreditando vou entendi paul exibe uma expressão desapontada até aturdida e lá no fundo me incomoda o fato de ele se surpreender com isso incomoda minha deusa interior também ela faz um gesto muito feio e vulgar com o dedo para ele depois disso ele me ignora o dia todo e às cinco da tarde vou embora quente me emprestou dois vestidos e dois pares de sapato para hoje à noite para a formatura amanhã eu gostaria de me interessar mais por roupas e faço um esforço extra mas essa não é minha praia qual é sua praia anastácia a pergunta de christian feita com a voz suave me persegue sacudindo a cabeça e tentando me acalmar decido pelo modelo justo cor de ameixa para hoje é discreto e vagamente formal afinal estou indo negociar um contrato tomo banho raspa as pernas e as axilas lavo cabelo e passo uma boa meia hora secando o fazendo-o me envolver como um manto ondulado até a altura dos seios prendo para afastá-lo do rosto e passo rímel e brilho labial raramente uso maquiagem fico intimidada nenhuma das minhas heroínas literárias teve que lidar com maquiagem talvez eu entendesse mais do assunto se tivesse sentido calço sapatos de salto agulha da mesma cor do vestido e às seis e meia estou pronta e aí pergunto a kate ela ri puxa você caprichou ana ela prova com gesto de cabeça está gostosa gostosa o meu objetivo é parecer discreto e formal também mas está principalmente gostosa esse vestido fica muito bem você combina com seu tom de pele ficou bem justo ela dá uma risadinha kate censuro só estou falando a verdade ana ficou tudo perfeito fique com o vestido você vai fazer com que ele coma na sua mão não contraiu a boca a você está invertendo as coisas desejo-me sorte você precisa de sorte em um encontro ela franja a testa intrigada preciso kate pois então boa sorte ela me dá um abraço e eu saio tenho que dirigir descalça vanda meu fosca azul claro não foi feito para ser dirigido por quem usa salto agulha paro em frente ao retman exatamente às seis e cinquenta e oito e entrego as chaves do carro para uma nobrista estacionar ele olha torto para meu fosca mas finjo que não vejo respiro fundo preparando-me mentalmente para a batalha e entro no hotel christian está encostado displicentemente no bar bebendo uma taça de vinho branco usa uma camisa de linho branco como de praxe calça jeans preta gravata preta e paletó preto seu cabelo está mais despenteado que nunca suspiro fico parado um instante na entrada do bar olhando para ele admirando a cena ele olha nervoso acho eu para a entrada e fica imóvel quando me vê pisca umas duas vezes e então dá um sorriso lento preguiçoso e sensual que me deixa sem fala e toda derretida por dentro fazendo um esforço supremo para não morter o lábio me adianto ciente de que eu anastácia stil da sem jeito holandia estou de salto agulha ele vem com elegância ao meu encontro você está maravilhosa murmura ao se inclinar para me dar um beijo no rosto de vestido senhorita stil aprovo oferecendo o braço ele me conduz a uma mesa isolada e a cena para o garçom o que vai querer beber meus lábios esboçam um sorriso maroto enquanto deslizo para me sentar à mesa bem pelo menos ele está me perguntando vou beber o mesmo que você por favor viu sei ser bozinha me comportar achando graça ele pede outro copo de sancerre e desliza para o lugar à minha frente eles têm uma adega excelente aqui comenta colocando os cotovelos na mesa ele junta as mãos na frente da boca os olhos acesos com uma emoção intraduzível e pronto comecei a sentir aquela atração familiar e aquela energia vindo dele acendendo-me por dentro fico me mexendo desconfortável o coração disparado enquanto ele me examina preciso manter a calma está nervosa pergunta ele delicadamente estou ele se inclina para mim eu também sussurra então o garçom conspiratório meus olhos procuram depressa os dele ele nervoso nunca pisco e christian me dá aquele adorável sorriso torto o garçom chega com o meu vinho um pratinho de frutas secas sortidas e outros de azeitonas então como vamos fazer isso pergunto analisar meus argumentos um por um impaciente como sempre senhorita estilo bem eu poderia lhe perguntar o que achou do tempo hoje ele sorri e pega uma azeitona com aqueles dedos compridos joga na boca e meus olhos ficam presos ali naquela boca que já esteve em mim em todas as partes do meu corpo em roubeço achei que o tempo esteve particularmente normal hoje ele dá um sorrisinho está debochando de mim sem agrei estou senhorita estilo sabe que este contrato é legalmente inválido estou plenamente ciente deste fato senhorita estilo e a comunicá-lo a mim em algum momento ele franza a testa acha que eu a coagiria a fazer algo contra sua vontade depois fingiria ter poder legal sobre você bem sim não me tem em muito alta conta não é o senhor não respondeu a minha pergunta anastácia não importa se é legal ou não o contrato representa um acordo que eu gostaria de fazer com você o que eu espero de você e o que você pode esperar de mim se não lhe agrada então não assine se assinar e depois achar que não lhe agrada há cláusulas de salvaguarda suficientes para que possa cair fora mesmo se o contrato fosse legalmente vinculante acha que eu iria arrastá-la para os tribunais se decidisse cancelá-lo eu tomo um bom gole de vinho meu inconsciente me dá um tapa no ombro você precisa conservar a capacidade de raciocínio não beba demais relações como esta se baseiam em honestidade e confiança prossegue ele se não confiar em mim confiar para saber como afeto você até onde posso ir até onde posso levá-la se não puder ser honesta comigo aí realmente não podemos fazer isso nossa fomos rápido ao que interessa até onde ele pode me levar puta merda o que significa isso então é bem simples anastácia você confia em mim ou não os olhos dele ardem fervem teve discussões semelhantes com as 15 não porque porque elas eram todas submissas estabelecidas sabiam o que queriam de uma relação comigo e o que eu esperava de modo geral com elas era só uma questão de ajustar os limites brandos esses detalhes você frequenta alguma loja a boutique dos submissos ou algo assim ele ri não exatamente então como é isso que você quer discutir ou vamos direto ao x da questão seus problemas como você diz engulho em seco será que confio nele é a isso que tudo se resume confiança é claro que isso deve ser um sentimento bilateral lembro-me da agitação dele quando liguei para josé está com fome pergunta interrompendo meus pensamentos ah não comida não já comeu hoje fico olhando para ele honestamente puta merda ele não vai gostar da minha resposta não minha voz quase some ele franza o senho você tem que comer anastácia podemos comer aqui ou na minha suíte o que prefere acho que devemos ficar em terreno público e neutro ele dá um sorriso irônico acha que isso me deteria sussurra um aviso sensual arregala os olhos e torna a engolir em seco espero que sim venha reservei uma sala de jantar privada nada de público ele me lança um sorriso enigmático e sai da sala estendendo a mão para mim traga seu vinho murmura dando-lhe a mão deslizo para sair e fico em pé ao lado dele ele solta minha mão pega meu cotovelo e me conduz ao mezanino pela imponente escada em frente ao bar um rapaz de libré vem ao nosso encontro senhor grey por aqui atravessamos com ele uma luxuosa área de estar até uma sala de jantar íntima só uma mesa isolada a sala é pequena mas suntuosa embaixo de um lustre cintilante a mesa posta com uma toalha de linho branca copos de cristal talheres de prata em um ramo de rosas brancas há um encanto sofisticado do velho mundo impregnado na sala de lambriz de madeira o garçom puxa minha cadeira e eu me sento ele coloca o guardanapo no meu colo cristian senta-se em frente a mim olho para ele não morda o lábio sussurra franzo a testa droga nem sei o que estou fazendo eu já fiz os pedidos espero que não se importe francamente estou aliviada não tenho certeza se tenho capacidade de tomar mais nenhuma decisão não está ótimo concordo é bom saber que você pode se resignar agora onde estávamos no x da questão tomo mais um bom gole de vinho é mesmo uma delícia cristian gray entende de vinho lembro-me do último gole que ele me deu em minha cama coro com essa lembrança intrusiva sim as suas questões ele retira uma folha de papel do bolso interno do paletó meu e mail cláusula dois aceita isso beneficia a nós dois que digirei de novo pisco para ele puta merda vamos examinar cada um desses pontos um a um eu simplesmente não me sinto tão corajosa cara a cara ele parece muito sério preparo-me para o pior com mais um gole de vinho cristian continua minha saúde sexual bem todas as minhas parceiras anteriores fizeram exames de sangue e eu faço exames regulares a cada seis meses para todos os riscos de saúde que você menciona todos os meus testes recentes são bons nunca usei drogas na verdade sou veementemente contra drogas tem uma política rígida de não tolerância com relação a drogas para todos os meus empregados e insisto em testes aleatórios nossa mania de controle elevada loucura pisco para ele chocada nunca fiz nenhuma transfusão de sangue isso responde a sua pergunta balança a cabeça impassível sua questão seguinte eu já mencionei você pode ir embora a qualquer momento anastácia não vou impedi-la mas se for acabou só para você saber tudo bem respondo baixinho se eu for embora acabou a ideia surpreendentemente dolorosa o garçom chega com o nosso primeiro prato como posso comer ai meu deus ele pediu ostras frescas num leito de gelo espero que goste de ostra dizer com a voz macia nunca comi jamais é mesmo bem ele pega uma basta deixar escorregar e engolir acho que consegue fazer isso ele me olha e sei a que está se referindo fico vermelha ele sorri para mim espreme um pouco de limão na sua ostra e deixa escorregar na boca que delícia tem gosto de mar ele me olha como encoraja então eu não preciso mastigar não anastácia não precisa seus olhos brilham divertidos ele parece mais jovem assim mordo lábio se expressão muda na mesma hora ele fecha a cara para mim estica o braço e pega a primeira ostra da minha vida tudo bem lá vai espreme um pouco de limão nela e joga na boca ela escorrega goela abaixo um gostinho de água do mar sal a acidez do limão e uma consistência a lambos lábios ele está me observando atentamente o olhar dissimulado e aí vou comer outra digo secamente muito bem diz ele orgulhoso você escolheu ostras de propósito elas são famosas pelas propriedades afrodisíacas não são não as ostras são o primeiro item do menu não preciso de afrodisíaco perto de você acho que sabe disso imagino que você tem a mesma reação a meu lado diz ele simplesmente então onde estávamos ele olha meu e-mail enquanto pego outra ostra ele tem a mesma reação eu afeto uau obedecer a mim em tudo sim quero que você faça isso preciso que faça isso pense nisso como um teatrinho anastácia mas tenho medo de que você me machuque machuque como fisicamente e emocionalmente acha mesmo que eu faria isso passar de qualquer limite que você não possa suportar você disse que já machucou uma pessoa antes é machuquei foi há muito tempo como a machucou eu a suspende no teto do quarto de jogos na verdade essa é uma das suas questões suspensão é para isso que servem os mosquetões do quarto brincadeiras com corda uma das cordas estava muito apertada faça um gesto implorando para que ele pare não preciso saber de mais nada então você não vai me suspender não se você realmente não quiser você pode tornar isso um limite rígido tudo bem obedecer então acha que consegue fazer isso ele me encara o olhar intenso os segundos passam eu poderia tentar sussurro ótimo ele sorri agora a vigência um mês em vez de três não é nada especialmente se você quiser um fim de semana longe de mim por mês acho que não conseguirei ficar longe de você por todo esse tempo mal consigo agora ele para ele não consegue ficar longe de mim o que que tal você ter um dia de um fim de semana por mês mas eu ganhar uma noite no meio dessa semana tudo bem e por favor vamos experimentar por três meses se não gostar pode ir embora quando quiser três meses estou me sentindo coibida tomou mais um bom gole de vinho e como outra ostra eu poderia aprender a gostar disso a questão da posse isso é só a terminologia e remonta ao princípio da obediência é para colocá-la no estado de espírito certo para entender meu ponto de vista e quero que saiba que tão logo você entre pela porta da minha casa como minha submissa faça o que quiser com você você tem que aceitar isso e de bom grado por isso precisa confiar em mim eu vou fuder você a qualquer momento do jeito que eu quiser onde eu quiser vou discipliná-la porque você vai fazer besteira vou treiná-la para me satisfazer mas sei que você nunca fez isso vamos começar devagar e eu vou ajudá-la vamos desenvolver vários cenários quero que você confie em mim mas sei que tenho que conquistar sua confiança e vou conquistá-la a frase ou de outra maneira qualquer também é para ajudá-la entrar no espírito isso significa que vale tudo ele está muito apaixonado fascinado essa é claramente sua obsessão o jeito que ele é não consigo tirar os olhos dele ele quer muito muito isso para de falar e me encara ainda está acompanhando murmura a voz quente sedutora bebe um golo de vinho o olhar penetrante prendendo o meu o garçom aparece a porta e christian faz um sinal de cabeça sutil autorizando-o a retirar o prato de ostras quer mais vinho tenho que dirigir então água a cinto com a cabeça com ou sem gás com gás por favor o garçom se retira você está muito calada comenta christian você está muito falante ele sorri disciplina há uma linha muito tênue entre prazer e dor anastácia são dois lados da mesma moeda e não há um sem o outro posso lhe mostrar quão prazerosa pode ser a dor você não acredita em mim agora mas é isso que eu quero dizer com confiança vai haver dor mas nada que você não possa suportar mais uma vez tudo é confiança você confia em mim ana ana confio respondo automaticamente sem pensar porque é verdade confio nele muito bem ele parece aliviado o resto são só detalhes detalhes importantes tudo bem vamos analisá los estou tonta com todas essas coisas que ele fala eu devia ter trazido gravador digital da quente para poder ouvir isso de novo depois tem muita informação muita coisa para digerir o garçom reaparece com nossos pratos bacalhau negro aspargos e batatas amassadas com molho holandês nunca estive tão sem vontade de comer espero que goste de peixe diz christian amavelmente belisco minha comida e tomo um gole da água com gás eu queria muito que fosse vinho as regras vamos falar sobre elas comida pode inviabilizar o acordo pode posso modificar e dizer que você vai comer pelo menos três refeições por dia não não vou voltar atrás nisso ninguém vai me dizer o que comer como eu treco sim mas o que eu como não de jeito nenhum ele contrai os lábios preciso saber que você não está com fome franzo a testa porque você vai ter que confiar em mim ele me olha um instante e relaxa touché senhorita estilo diz baixinho com cedo a alimentação e o sono porque não posso olhar para você isso é uma coisa entre dominador e submissa você vai se acostumar vou porque não posso tocar em você porque não ele aperta os lábios com força é por causa da missus robinson ele me olha muito bem intrigado porque acha isso e na mesma hora entende você acha que ela me traumatizou faço que sim com a cabeça não anastácia ela não é o motivo além do mais missus robinson não aceitaria nenhuma dessas porcarias da minha parte balança a cabeça mas eu tenho que aceitar faço uma expressão zangada então não tem nada a ver com ela não e também não quero que você se toque o que assim a cláusula proibindo a masturbação por curiosidade porque porque eu quero seu prazer todo para mim a voz dele é grave mas determinada a não tenho resposta para isso no momento ele vem com eu quero morder esse lábio em outro com todo esse egoísmo franzo a testa e com um pedacinho do bacalhau tentando pensar no que consegui comida sono ele vai devagar e ainda não discutimos os limites brandos mas não sei se consigo enfrentar isso durante jantar já lhe dei muita coisa para pensar não foi sim quer falar dos limites brandos agora não durante o jantar ele sorri fica enjoada por aí você não comeu muito estou satisfeita três ostras quatro garfadas de bacalhau e um talo de aspargo nada de batata nada de frutas secas nada de azeitonas e não comeu o dia inteiro você disse que eu podia confiar em você nossa ele fez um inventário christian por favor não é todo dia que preciso lidar com conversas como esta preciso de você em forma e saudável anastácia eu sei e agora mesmo quero tirar seu vestido engolho em seco tirar o vestido da kate sinto aquela tensão dentro de mim músculos com os quais agora já estou mais familiarizada se contraem diante dessas palavras mas não posso aceitar isso sua arma mais potente usada de novo contra mim ele é muito bom com sexo até eu já entendi isso acho que não é uma boa ideia digo baixinho ainda não comemos a sobremesa você quer sobremesa bufa ele quero você podia ser a sobremesa murmura ele sugestivamente não sei se sou doce o bastante anastácia você é uma delícia de tão doce eu sei christian você usa o sexo como uma arma isso realmente não é justo afirmo olhando para minhas mãos e depois encarando ele ergue a sobrancelha surpreso e vejo que está considerando minhas palavras afaga o queixo pensativo tem razão uso na vida a gente usa o que pode anastácia isso não muda o quanto desejo você aqui agora como ele pode me seduzir só com a voz já estou ofegante o sangue fervendo em minhas veias os nervos formigando eu gostaria de experimentar uma coisa murmura ele franza as sobrancelhas ele acabou de me dar um monte de ideias para processar e agora isso se você fosse minha submissa não teria que pensar sobre isso seria fácil a voz dele é macia sedutora todas essas decisões todo cansativo processo de raciocínio por trás disso o que será que a coisa certa fazer será que isso devia acontecer aqui pode acontecer agora você não precisaria se preocupar com nenhum desses detalhes era o que eu faria como seu dominador e agora mesmo eu sei que você me quer anastácia franzo ainda mais a testa como ele sabe sei porque puta merda ele está respondendo a pergunta que não fiz será que realmente é evidente seu corpo está entregando você está cruzando as pernas com o rosto vermelho e a respiração alterada tudo bem isso é demais como sabe das minhas pernas meu tom de voz é grave descrente elas estão embaixo da mesa caramba senti a toalha mexer e é um palpite com base em anos de experiência estou certo não estou eu fico vermelha e baixos olhos é isso que me prejudica nesse jogo de sedução ele é o único que conhece e entende as regras sou simplesmente muito ingênua e inexperiente minha única referência kate ela não aceita desaforo de homem minhas outras referências são todas ficcionais elizabeth bennett ficaria outra jada jane arie assustada demais e tess sucumbiria assim como sucumbi ainda não terminei o bacalhau prefere bacalhau frio a mim fito bruscamente vejo uma carência premente naquele brilho prateado de seu olhar ardente pensei que não gostasse que eu deixasse comida no prato neste momento senhorita steele estou me lixando para sua comida christian você simplesmente não joga limpo eu sei nunca joguei minha deusa interior franze as sobrancelhas para mim você pode fazer isso ela tenta me persuadir fazer o mesmo jogo desse deus do sexo posso tudo bem o que fazer minha inexperiência é um problema pego um talo de aspargo olhe para ele morto o lábio então bem devagarinho põe a pontinha do aspargo frio na boca e chupo christian regala os olhos imperceptivelmente mas eu percebo anastácia o que está fazendo mordo a pontinha comendo o meu aspargo christian se mexe na cadeira acho que está brincando comigo senhorita steele faço-me de inocente só estou terminando de comer senhor gray o garçom escolhe esse momento para bater e sem ser chamado entrar olha rapidamente para christian que fecha a cara para ele mas depois balança a cabeça e o garçom retira nossos pratos a chegada do garçom quebrou o encanto e aproveito esse precioso momento de lucidez tenho que ir se eu ficar sei como nosso encontro vai acabar e preciso de um tempo depois de uma conversa tão intensa por mais que meu corpo deseje seu toque minha mente está se rebelando preciso de distância para pensar em tudo que ele disse ainda não me decidir sua postura e suas proezas sexuais não facilitam as coisas quer uma sobremesa pergunta christian sempre cavaleiro mas seus olhos ainda ardem não obrigada acho que deveria embora baixos olhos ir embora ele não consegue disfarçar a surpresa o garçom sai apressadamente sim é a decisão certa se eu ficar aqui ele vai transar comigo levanto me determinada nós dois temos a cerimônia de formatura amanhã christian se levanta de imediato revelando anos de cortesia arraigada não quero que você vá por favor eu tenho que ir porque porque você me deu muita coisa para pensar eu preciso de um pouco de distância eu poderia fazer você ficar ameaça ele sim poderia facilmente mas eu não quero que você faça ele passa a mão no cabelo olhando-me com cautela sabe quando você caiu na minha sala para me entrevistar só dizia sim senhor não senhor achei que fosse uma submissa nata mas francamente anastácia não sei ao certo se você tem algo de submisso nesse seu corpinho delicioso ele se aproxima de mim lentamente enquanto fala a voz tensa talvez você tenha razão murmuro quero ter a chance de explorar essa possibilidade sussurra ele olhando para mim estica o braço e acaricia meu rosto passando polegar no meu lado inferior não conheço nenhuma outra maneira anastácia eu sou assim eu sei ele se inclina para me beijar mas para antes de encostar os lábios os olhos procurando os meus querendo pedindo permissão levo meus lábios aos dele ele me beija e porque eu não sei se algum dia vou beijá-lo de novo me deixo levar minhas mãos se movendo por conta própria e se emaranhando no cabelo dele puxando para mim minha boca se abrindo minha língua roçando na dele ele segura minha nuca conforme seu beijo vai ficando mais intenso respondendo ao meu ardor sua outra mão desliza pelas minhas costas e se espalma na altura dos meus rins ao me apertar contra seu corpo não posso convencê-la a ficar pergunta ele entre beijos não passe a noite comigo sem tocar em você não ele suspira garoto impossível ele recua me olhando porque acho que você está me dizendo adeus porque estou indo embora agora não foi isso que eu quis dizer você sabe Christian tenho que pensar não sei se quero o tipo de relação que você quer ele fecha os olhos e cola a testa na minha dando a nós dois a oportunidade de acalmar nossa respiração logo depois beija minha testa inspira profundamente o nariz em meu cabelo e depois me solta dando um passo para trás como quiser senhorita Steele diz o rosto impassível acompanho até o saguão ele estende a mão abaixo-me para pegar a bolsa e retribuo o gesto puta merda esse pode ser o fim desço obedientemente ao lado dele pela escadaria imponente minha cabeça formigando o sangue latejando pode ser o último adeus se eu decidir dizer não fico com o coração apertado que revira a volta que diferença um momento de lucidez pode fazer para uma garota você está com o ticket do estacionamento procuro na bolsa entrego-lhe o ticket que ele dá ao porteiro olho para ele enquanto esperamos obrigada pelo jantar murmuro foi agradável como sempre senhorita Steele diz com educação embora pareça estar pensando em outra coisa completamente absorto olhando para ele memorizo seu belo perfil a ideia de que poderei não tornar a vê-lo me persegue inoportuna e muito triste para contemplar ele se vira de repente me olha a expressão tensa você vai se mudar este fim de semana para seattle se tomar a decisão certa posso vê-la no domingo ele parece hesitante vamos ver quem sabe respondo ele parece aliviado mas depois franze a testa agora está mais frio você não tem um casaco não ele balança a cabeça irritado e tiro blazer tome não quero você se resfriando pisco para ele enquanto ele segura o blazer e eu abro os braços lembro-me da vez em que ele colocou a jaqueta nos meus ombros no escritório quando o conheci e o efeito que isso me causou na época nada mudou na verdade está mais intenso o blazer dele é quente muito grande e tem o cheiro dele delicioso meu carro chega christian fica boquiaberto é isso que você dirige ele está horrorizado oferece a mão e me leva para a rua o manobrista sai do carro e me entrega as chaves e christian friamente lhe dá uma gorjeta isso está em condições de andar por aí ele agora me olha furioso está será que chega se atlou chega sim em segurança sim digo secamente exasperada tudo bem é velho mas é meu e está em condições de andar por aí meu padrasto comprou para mim a anastácia acho que a gente pode melhorar isso como assim de repente entendo você não vai comprar um carro para mim ele me olha furioso a mandíbula serrada vamos ver diz determinado ele faz uma careta ao abrir a porta do motorista e me ajuda a entrar tiro os sapatos e abro o vidro está me olhando a expressão insondável olhos sombrios dirija com cuidado diz baixinho até logo christian minha voz está rouca por causa das inoportunas lágrimas contidas não vou chorar dom sorrisinho quando me afasto sinto um aperto no peito as lágrimas começam a brotar e engula um soluço logo elas estão escorrendo pelo rosto e eu realmente não entendo porque estou chorando eu estava me segurando ele explicou tudo foi claro ele me quer mas na verdade é que preciso de mais preciso que ele me queira como eu quero e preciso dele no fundo sei que isso é impossível só estou perturbada nem sei em que categoria colocá-lo se eu aceitar isso será que ele será meu namorado será que vou poder apresentá-lo a meus amigos ir a um bar um cinema até um boliche com ele a verdade é que eu acho que não ele não quer me deixar tocar nele nem dormir com ele sei que não tive essas coisas no passado mas quero ter no futuro e não é o futuro que ele imagina e se eu disser sim e daqui a três meses ele terminar estiver saturado de tentar me transformar em algo que eu não sou como vou me sentir vou ter investido emocionalmente três meses fazendo coisas que não tenho certeza sequer fazer e se ele terminar o contrato como eu poderia enfrentar essa rejeição talvez seja melhor recuar agora com que ainda me resta de autoestima mas a ideia de não tornar a vê-lo é angustiante como ele virou uma obsessão para mim tão depressa não pode ser só o sexo pode limpar as lágrimas não quero analisar meus sentimentos por ele tenho medo do que vou descobrir se fizer isso o que vou fazer para o em frente ao nosso apartamento está tudo apagado quem te deve ter saído ficou aliviada não quero que ela me pegue chorando de novo enquanto tiro minha roupa ligo a máquina do mal e na minha caixa de entrada há uma mensagem de christian de christian gray assunto hoje à noite data 25 de maio de 2011 22 horas e um minuto para anastácia steele não entendo porque você fugiu hoje à noite espero sinceramente ter respondido a todas as suas perguntas a contento sei que lhe dei muita coisa para pensar e torço muito para que considere seriamente minha proposta quero muito fazer essa relação dar certo vamos devagar confia em mim christian gray ceo gray enterprises holdings inc o e-mail dele me faz chorar mais não sou uma fusão não sou uma aquisição lendo isso é como se eu fosse não respondo simplesmente não sei o que dizer a ele visto o pijama me enrola no blazer dele vou para a cama enquanto me deito olhando para o escuro penso em todas as vezes que ele me avisou para ficar longe anastácia você deve se afastar de mim não sou homem para você eu não namoro não sou o tipo que manda flores eu não faço amor isso é tudo que eu sei e chorando no travesseiro baixinho essa é a última ideia que me aferro isso isso também é tudo que sei talvez juntos possamos planejar um novo rumo